Salve galera, eu sou o Rubio KN e nesse vídeo você vai ver sobrevivendo mil dias no Blocks Fruit e o meu desafio é upar do 1 ao level máximo possível desse jogo. Lembrando que tem um recado muito importante na descrição desse vídeo que você precisa dar uma olhada. E fica até o final desse vídeo porque eu tenho um recado especial pra você que gosta de Blocks Fruit, ainda mais pra você que sempre quis ter uma conta level máximo. Então fica até o final porque você pode ter a chance de ganhar essa conta que você tá assistindo agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos galera, deixa o like e bora pro vídeo. Galera, a gente tá aqui na ilha pirata mano, essa daqui é a ilha inicial pra iniciante né mano, ilha inicial pra iniciante, essa foi uma boa. E se liga família, olha o jeito que tá meu personagem mano, olha o drip disso daqui cara. Pera, o pau de 1 a 700 vai ser um desafio mano, e é o seguinte, talvez pode ser que nessa ilha aqui já tenha alguma fruta no chão, será mano? Antes de começar a fazer a missão eu vou dar uma olhada aqui, vou dar uma volta em toda a ilha pra ver se eu acho alguma fruta. Vai que a gente tem sorte né, e eu vou aproveitar pra pegar esses baú aqui também mano, porque eu preciso de bastante dinheiro mais rápido. Porque eu tenho uns planos aí pro futuro mano, olha esse carinha aqui mano, ele faz virar um marinheiro mano, só que eu sou pirata mano. Beleza, já que eu não achei nenhuma fruta, já vou começar minha primeira missão. Só tenho que dar uns tabef nesses aqui ó, encher esse baluco aqui de porrada mano, ó, te sacudir na porrada. Beleza, eu já peguei level 2, meu Deus, é muito rápido mano, só falta esse pra terminar a missão, meu Deus, toma. Come o meu ataque Z, o ataque rápido. Pera aí, ai eu upei, eu upei. Meu Deus, eu fui de alta pro level 5. Imagina a gente começa com uma fruta logo agora, e olha esse cara aqui mano, o marram, marram, rarrão, rarrão, como é? Um biscoito no pescoço. Ah, ele não fala português né, ele tá pedindo ajuda, mano, eu sou level 1, não tem como eu te ajudar. Eu vou continuar minha missãozinha aqui, até a gente ir pra próxima ilha mano, essa ilha aqui não tem nada de mais. Só vou continuar pegando esses baú aqui, porque eles sempre respawnam. Família, só falta esse aqui, vou terminar a próxima missão. Beleza, mais uma missão completada, já tô nível 7 família. Galera, aqui na primeira ilha tem esse carinha aqui ó, eu posso vir aqui e comprar uma espada com ele. Será que dá? Ai ó, já tenho dinheiro pra comprar uma espada com ele mano, eu vou comprar uma espada com ele cara. Vou ver se a espada é forte véi. E tome, e tome, e tome, e tome. Eita, ela dá 3,2 de dano, é isso mesmo? Se eu ativar isso daqui, eu vou ter um contador de dano, agora eu vou saber melhor. Ela dá 9 de dano família, um soco meu também dá 9 de dano ó. Ó, se liga, um soco tira 9 de dano, uma espadada também tira 9 de dano. Sai picho, peraí, peraí, deixa eu testar as coisas. Agora família, eu tenho isso daqui pra upar mano, eu tenho que upar o soco ou a espada. O soco, ele vai aumentar a minha energia também, a espada só vai aumentar o dano da espada. Ih, tem alguém me batendo cara, sai daqui picho, você tá me batendo, você tá me atrapalhando meu vídeo. Beleza, eu vou upar 9 no soco e 9 na espada. Sobrou 3, mas eu não vou upar ainda não, calma aí, eu sou uma pessoa que tem toque. Tem que ser upado tudo igual mano, porque eu acho que eu tenho um toque absurdo. Vamos ver se dá o mesmo dano família, eu tô com o mesmo status, tanto no soco quanto na espada. Só que um soco tá tirando 12, e uma espadada, 12 também. Beleza, é a mesma coisa né. Uh, mais uma missão completada mano, nível novo, só falta um nível pra sair daqui, será mano? Eu não sei qual que é o nível que eu preciso pra sair dessa ilha. Pega o baú, não posso esquecer do baú. Família, eu contra 5 caras, meu Deus, eu contra 5, será que vai? Passar a missão de uma vez, vai, 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 vai. Meu Deus do céu, eu já liberei a próxima ilha, eu sou muito bom mano. Vamos pra ilha do Mamaco, família, vamos pra ilha do Mamaco. Galera, chegamos na ilha do Mamaco, e eu já vou aproveitar pra pegar esses baú aqui tudo, não tô nem vendo. Vou pegar os baú, porque esses baú aqui vai fazer a diferença. Família, vamos... Não, pera aí, alguém deixou esse daqui no chão. Mentira, não, mentira. Ai, deixa eu comer rápido, antes que eu tô malteficado, antes que alguém vem aqui e faz maldade. Ai, deixa eu comer, vai, vai. Não, não é possível. Tinha alguém ali mesmo. Cadê o homem? Aqui é o homem aqui, ó. Ali é o homem. Toma, golpe de fumaça. Eu não consigo atacar ele ainda, eu sou o level 10, mano. Ah, não, não é possível conseguir uma fumaça dropada no chão, família, que sorte. 31 de dano e eu não pei nada da Bloxfruta. Se for uma espada, deixa eu ver. 12 de dano, um socão na boca. Mano, eu não pei nada da Bloxfruta e ela já tá dando 31 de dano. Tá bom, né, deixa eu pegar a missão, deixa eu pegar a missão. Galera, vou passar a missão, vou pegar a missão dos mamacos primeiro e ela dá 800 de dinheiro e 2300 de XP, mano. E eu tenho uma Bloxfruta. Ó, pera aí. Eu vou colocar 10 aqui na Bloxfruta por enquanto, depois eu upo mais coisa. 40 de dano, mano. Muito forte. Quantos que vocês são mamacos de dano em mim? Olha, eles são fortes, se não tomar cuidado. Ó, toma, toma, toma mais um ataque. E aí, pera aí. Eu entendi, família. Eu consigo maestria. De acordo com o meu upo, essa maestria, eu vou liberar esses ataques aqui também. Eu tenho um ataque da espada e tenho esse tanto aqui da fumaça. E eu quero liberar essa fumaça primeiro. Família, 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 família. Onde se for? Ele dropou uma foto aqui pra mim. Pra mim. Armazena, armazena. Guarda ela, guarda ela. Ele dropou uma foto da bomba pra mim, cara. E agradecer, né? Como é que eu agradeço? Valeu, carinha. Você me deu uma foto da bomba. Agora eu não sei se ela é melhor do que a que eu tô usando agora. Mas eu vou deixar guardada aqui. Logo depois eu vou usar ela pra ver como ela é. Família, terminei a missão. E já peguei nível 15, mano. Foi muito rápido isso daqui. Agora eu vou pegar a próxima missão aqui. Que eu tô curioso pra saber qual que é. Ah, eu tô muito feliz. Eu tenho uma fruta da fumaça. A próxima é do gorilas, mano. Nossa, ia dar muito XP e muito dinheiro, velho. Aqui, galera. Achei eles. Achei eles. Meu Deus, eles são... Eles são fortes. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eles são fortes. Peraí, vem cá. Vem cá. Vem, vem, vem. Me segue, me segue. Eu tenho uma ideia. Aí, ó, família. Agora eu fico daqui, ó. Eles não conseguem me alcançar. Melhor coisa. Posso upar tranquilamente. Demora um pouquinho, né? Eu preciso upar meus status. Mas eu vou guardar ali. Porque pra decidir depois onde eu vou colocar tudo... Ó, eu vou atacar com a fumaça. Eu vou upar a maestria. Toma. Eita. Olha o tanto de maestria que eu upei, mano. Chegando o poder da maestria da fumaça. Meu Deus do céu. É o poder do golpe da fumaça. Ih, toma. É o poderoso. O que que tem na casinha? Tem um baú na casinha. Deixa eu pegar o baú na casinha. Olha o tamanho desse aqui, mano. Level 25 pra eu conseguir enfrentar ele. Não tapa nele. Não tapa nele. Meu Deus do céu. O bicho é muito forte. O bicho é muito forte. Corre. Por que que eu fui fazer isso? Ai, meu... Família, eu descobri uma coisa. Se liga. Quando eu tô no level bem mais alto, por conta dessa fruta aqui, eles não conseguem mais me dar dano. Olha isso, mano. Nossa, essa fruta é muito boa. Meu Deus. Meu Deus, eu consigo ficar aqui tranquilamente upando e os caras não conseguem me dar dano. Olha isso. Pera aí, deixa eu upar mais um pouquinho a fruta aqui. E já fomos pro nível 22. Ah, meu Deus. Essa fruta é muito boa, família. E outra coisa também, família. Eu consegui liberar aqui o bombardeiro da fumaça, mano. O que que ela faz, cara? Ah, eu consigo voar com ela. Ah, mano. Esse aqui vai ajudar demais. Demais. Mano, essa fruta é ótima. É ótima. Galera, galera, galera. Olha só. Tá vendo esse cara aqui? Eu acho que ele vai comprar uma fruta agora. E eu não tenho levo pra comprar fruta. Se ele comprar uma fruta e ele não gostar, será que ele vai jogar ela pra nós, mano? Não sei. Eu vou esperar aqui um pouquinho, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele jogou no chão. Ele jogou no chão. Ele jogou no chão. Peguei, peguei, peguei. Armazena, armazena. Aqui mais uma fruta. Ai, eu ganhei dele. Pera aí. Deixa eu agradecer, né? Olha que legal. Eu já consigo pegar a missão do Rei Gulir, ó. Eu só preciso de nível 20, mano. Será que ele tá lá ainda? Ah, galera, ele tá lá. Ele tá lá. Meu Deus, será que eu vou dar... Eu acho que eu vou colocar status. Agora bora enfrentar esse grandão, cara. Deixa eu ver o quanto de dano dá a fumaça. 49 de dano. Uma espadada dá o quê? 28. Mas tudo bem. A espadada, ó, ela não tem tempo, ó. Já deu 55. Ó, ó, ó. Calma, calma, calma. O soco ainda tá fraco, ó. Vai, meu Deus. Doze de dano. Mas a espada, mano. Espada. Tome, mano. Ai, mano. Ele tira muita vida. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz lá com os gorilas lá, mano. Vai, 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 vai. Deu certo. Mais ou menos. Ai, ele deitou. Afogado. Tome e tome. Ai, calma. Quando ele levantar os braços, mano, tem que correr, velho. Ai, ele deitou de novo. Ai, que safado. Ele me bate deitado, mano. Que cara preguiçoso. Levanta. Pera aí. Toma, box fruta. Ih, eu acho que eu errei. Galera, isso daqui, ó. Isso aqui também dá dano. Eu posso ficar assim, ó. Aí ele nunca vai me acertar, ó. Olha, olha, olha. Mas aí também é sem graça, né? Não tem graça. Ai, ai, ai. Ele me acertou, ele me acertou, ele me acertou. Não. Eu achei que eu ia tomar o TF4 agora. Pera aí, deitorito. Toma. Ué, pra mim, não tá dando certo. Ai, falta só um golpe. Pera aí. Deu certo, deu certo. O pepado é o 26. Eu quase tomei o TF4. Mano, o bicho começou a me atacar e o golpe dele foi até o final da vida dele, mano. Foi até os últimos segundos da vida dele. Galera, pera aí que eu vi uma coisa. Pera aí, pera aí que eu vi uma coisa. Pera aí que eu vi uma coisa. Ai, eu preciso subir rápido. Tem um cara aqui. Tem um cara. Não, não, não me ataca. Ai, não, não me ataca. Não, não me ataca. Eu, eu, eu. Eu achei isso daqui. Guarda, 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 guarda. Tive que guardar. Meu Deus do céu, mano. Como que uma pessoa leva 26 e já tem isso tudo de fruta? Olha isso, família. Eu tenho três frutas e uma fruta ótima aqui no inventário, mano. Olha só, eu mudei de servidor. Olha lá, o Mamako tá lá ainda, mano. Eu vou lá dar um jeito naquele gorila e pá mais nível. Ah, não. Ah, não. Eu peguei a missão. Enquanto eu fui lá pegar a missão, o homem veio aqui e deu o TF4 no gorila. Ah, não. Aí você me atrapalhou, cara. Foi você? Eu liberei um negócio. Pera aí. Cadê? Ah, perdi. Mas eu liberei um novo ataque aqui da minha fruta. Eu liberei esse ataque aqui, família. É forte. É forte. Sai, sai. 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 Tá bom, né? Eu vou ter que esperar nascer outra Mamako aqui pra passar a missão. Galera, o gorila voltou e eu vou dar um tome com a nova habilidade da minha fruta. E tome mais a habilidade da minha fruta, velho. E não reconhecer nada a vida dele. Mas tá bom, né? Pera aí que eu tô sem a espada. Ai, só que eu esqueci de sair. Ai, moço. Ó, moço. 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 E o ombro tá deitado no chão de novo, olha. Só mais uns ataques e tome isso daqui. E pronto. Peguei. Peguei level. Peguei level. Vai pro level 30, será? Não foi pro level 30, foi pro 28. Eu acho que se eu dar o tipo 4 nesse bichinho aqui, eu acho que eu consigo pegar meu level já. Ah, falei level 29, família. Galera, tá preparado para o level 30? E tome. E tome. Level 30. Vou passar a missão, mano, que eu não aguento mais essa... Essa alien aqui. É hoje, família. Nesse vídeo que eu vou mostrar quem vai ser o melhor pirata desse jogo. E o que é aquele voando? Eu não entendi, mano. O que é aquele que tá voando? Meu Deus do céu, eu tô viajando. Eu esqueci que agora eu consigo voar e é muito mais rápido assim, mano. Tchau. Galera, é o seguinte. Essa daqui é a ilha dos piratas, mano. A vila pirata. E é nessa ilha aqui que a gente vai pegar muito level. Eita, entrou na minha cabeça. E vai pegar bastante dinheiro também. Porque olha só. Só nesse lugar aqui tem esse baú de diamante que dá 2 mil de dinheiro. Tem um boss aqui que dá muita coisa também. E tem outro baú dourado aqui, ó. Vem aqui também, atrás disso daqui, ó. Voando aqui, ó. Eu consigo pegar mais esse baú aqui também. Aqui onde fica o boss aqui, também tem mais um baú aqui em cima aqui, ó, família. Galera, lembra que eu falei pra vocês que eu precisava upar um pouco a espada? Meio que começa aqui a teoria que eu tava falando pra vocês. Que é o seguinte. Eu vou chamar esse cara pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá você. Vem cá, você. Ai, 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 ai. Isso. Agora eu subo aqui. Ai, 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 ai. É perigoso, é perigoso. Agora eu subo aqui. Pronto. Agora eu fico aqui, ó. Batei nesse daqui. Ai, eu posso usar a fumaça pra fazer isso daqui. E continuo batendo nesse daqui, ó. E dá muito dano. Isso aqui vai upar muito rápido. Eu posso fazer assim também, ó. Só que aí eles sobem aqui. Ou seja, eu não posso fazer aquele ataque. Mas isso não é um problema, família. Olha só. Eu posso atacar esse daqui também. E aí, família. É só fazer esse processo aqui que eu vou upar muito ainda. Terminar a missão. E terminei a missão. Mano, eu já upei 3 level de uma vez e ganhei 3 mil de dinheiro. Mano, essa missão é boa. Tô falando pra vocês que essa missão é boa. Outra coisa também, falando de dinheiro, tem esse carinha aqui que eu esqueci de vincar, família. Eu consigo uma katana dupla, mano. E é muito melhor que essa daqui que eu tenho. O problema é que ela é 12 mil. Vou comprar? É claro que eu vou comprar, mano. Uma espada bem melhor e eu vou usar. Tô nem vendo. Não quero nem saber. Agora eu tenho uma katana dupla. E tome pirata. E tome pirata. E tome katana duplada. Família, não demorou muito. Olha só. Eu já não sou mais atacado por eles. Já posso supar tranquilamente aqui, família. Muito bom, mano. Muito bom. Essas frutas assim, mano. É muito bom que eu não preciso mais tomar dano pra eles. Pra maestria. Melhor coisa do mundo. Família, aconteceu uma coisa. Peraí, 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 peraí. Esse cara aqui, espere. Não, eu tenho uma coisa muito melhor que eu já volto. Tô chegando, família. É a ilha central, mano. Eu preciso enfrentar aquele cara ali, ó. Precisar é uma palavra muito forte. Mas eu consigo, mano. Eu consigo. Ele é level 100, meu Deus do céu. Tá, mano. Se liga, olha só. Mano, a Blox Fruta já arranca um dano legal, mano. E eu só tenho que arrastar ele pra cá e ficar aqui, ó. Toda vez que ele parar assim, eu tenho que correr. Ó, família, dá que ele não me acerta, ó. Dá uma travada, cara. Ah, deixa ele ter, ó. Eu tenho que correr. Simples. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Ele não me acerta aqui, ó. Olha. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Ai, ele travou e eu não vi. Ele travou e eu não vi. Vem cá, o Zé da Manga. Vem, o Zé da Manga. Toma, o Zé da Manga. Mano, esse ataque seu é golpe baixo, cara. Não faz sentido nenhum, mano. Eu sou nível 39 lutando contra um boss de nível 100. Deus do céu. Tô dando muito dano nele, família. Ai. Ele também tá dando muito dano em mim. Zé da Manga. É muito apelão, o Zé da Manga. Falta pouco. Eu sou o nível 39 que vai conseguir vencer um chefe ou nível 100. Não esqueci o nível dele. Toma. Já o P, a minha maestria da minha fumaça, a mil, mano. Falta pouco pra eu me pegar a última, olha só. Galera, eu liberei essa missão aqui, ó. Dos Brutamontes, ó. Que não vale a pena e eu vou mostrar pra vocês. Aqui, galera. São esses carinha aqui, ó. Só que, olha só. Olha o tanto que eles estão distantes um do outro. E eles me dão muito dano, se liga. Ó, é muito dano, véi. É muito dano. Pra mim, tem que juntar eles. Eu vou ter que bater em um. Tem que esperar ele chegar perto do outro. Aí eu tenho que chamar o outro pra chegar perto do terceiro. Aí sim, dar os ataques neles. E só que, qual que é o problema, família? Como tem três, eu não consigo dar tanto dano neles assim. Porque eles são muito fortes. Qualquer coisinha, eles me não ativerem quatro. Eles são muito fortes. Eu posso fazer esse esquema aqui, só que aí eu tenho que puxar eles. Eu tenho que fazer todo o esquema pra finalmente conseguir trazer esse aqui. Demora muito tempo. Fazer isso leva muito tempo. Ou seja, não vale a pena, família. É só, eu ainda tenho que detonar oito. Nossa, mano. Por mais que eu peguei só um level, foi muito mais rápido. Foi mais rápido pra ir ser um level do que dois. Lá naqueles outros brutamontes lá, mano. Família, terminei aqui. Acabei de upar pra level 50 e tá na hora da gente fazer uma coisa, mano. Eu não vou fazer mais nada. A não ser fazer essa coisa que eu tô... Meu Deus do céu, eu esqueci que eu preciso pegar bot, mano. Eu vou fazer a coisa que eu tô falando que eu vou coisar, mano. Vamos lá, vamos lá. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, família. Ai, meu Deus do céu, que agonia. Eu tô com ansiedade. Família, é o seguinte. Eu finalmente posso gachar uma fruta. É, esse é o nome que eu falo. Eu vou agachar uma fruta, mano. O que será que vai vir, mano? A cada duas horas, eu posso vir nesse maluco aqui e comprar uma fruta aleatória, mano. E dependendo do meu nível, muda o preço. Agora vai custar 32 mil, mano. É isso, família. Você considera de comprar uma fruta aleatória? É óbvio, mano. Ver uma fruta boa. Por favor, se ver uma light, mano. Se ver uma light, vai ser a melhor coisa do mundo, velho. Se ver uma light, vai ser perfeito, família. Por favor, não tá light, mano. Que medo de clicar. Vou clicar. Cliquei. Ai, meu Deus. Mentira. Não, não é possível. Não é possível. Esse jogo tá muito generoso comigo. Deixa eu comer antes que eu... Mano, não. Pera aí, não. Armazena. Armazena. Eu vou armazenar primeiro porque a gente ainda não liberou 50 aqui de maestria da fumaça. Fabíola, não é possível. Eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. Meu Deus do céu. Olha só. Tem uma marca lá ainda. Tem uma marca pra gente enfrentar. Cara, eu tô pressentindo que alguma coisa de ruim vai acontecer agora. Sabe por quê? Eu tô dando muita sorte. Eu consegui uma fruta da fumaça bem aqui quando não tinha ninguém perto. E outro detalhe. Eu nem tinha level pra ter fruta ainda. Pra conseguir comprar uma fruta. Eu não tinha dinheiro. E eu já tinha uma fruta da fumaça potente já pra upar. Outra coisa que aconteceu também. Eu ganhei a fruta da bomba, a fruta do corte e a fruta do giro totalmente de graça. Tudo bem que essas frutas aqui, elas não são boas. Mas, mano, isso daqui já prova totalmente que a sorte, ela está do meu lado, cara. A sorte tá do meu lado, família. Eu tô muito feliz, cara. Eu não vejo a hora de pegar a maestria level 50 logo aqui. Porque eu quero usar essa fruta da luz, mano. Ela é a melhor de todas pra upar, mano. Bom, pelo menos eu acho isso, né? Deve ter alguma outra fruta pra upar aí. Mas, pra mim, a fruta da luz é a melhor pra upar até o momento, velho. Aproveitar que eu tô aqui perto desse grandão aqui. Eu já vou dar um atif 4 nele também. Porque quando é boss, mano. Quando se trata de boss, a maestria upa muito rápido, mano. E toma! Agora, falta pouco pra upar, mano. Falta 10 de maestria só. Eu não vejo a de upar essa maestria. Eu quero upar até o último de maestria ali. Só pra ver como é aquele último ataque ali. A liberação de fumaça. E depois disso, a gente vai usar a fruta da luz, mano. Galera, eu tô aqui nessa ilha aqui, ó. A ilha do giro. Mas eu tenho um objetivo muito sério, mano. Se liga, nessa parte aqui, ó. Eu consigo entrar. É uma caverna secreta aqui. Não é tão secreta, porque aquela entrada ali é gigante, né? Deixa eu só pegar esse pau aqui rapidão. Galera, nesse carinha aqui, ó. Se liga, eu consigo comprar algumas habilidades especiais. Tipo o Air Jump. O que seria o Air Jump? Se liga, família. Eu consigo pular só duas vezes, ó. Não consigo pular mais que isso, mano. Se eu comprar o Air Jump, eu vou pagar 10 mil de dinheiro, mano. O nome do dinheiro aqui do jogo é Belly. Vou pagar 10 mil Belly só pra aprender essa habilidade. Mas olha só, ó, mano. Eu consigo pular várias vezes, mano. Isso aqui vai fazer uma baita diferença na minha gameplay. E outra coisa que eu quero comprar também é essa aura aqui, mano. Por apenas 25 mil. Eu tenho dinheiro, mano. É por isso que eu precisava de tanto dinheiro assim no começo, mano. E com ela, eu consigo melhorar os meus ataques físicos. Ó, ó. Eu vou apertar a letra J e vai acontecer uma coisa diferente na minha conta. Se liga. Ô, minha mão ficou preta. Mano, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu personagem ficou mais forte fisicamente. É isso, família, entendeu? E logo mais também eu vou conseguir liberar isso daqui, que é o passo instantâneo. Ele é tipo um teleporte, só que, mano, ele custa um pouquinho caro, né? Eu não tenho essa grana toda agora. O Bob parece forte, né? Mas olha aí. Olha aí. Ai, meu Deus do céu. Só pra falar dele, me deixou com 30 de vida, velho. Galera, eu já liberei a próxima missão aqui, ó. Só que ela fica num deserto, tem até umas pirâmides lá. Não vale a pena ir lá. Ainda vale a pena eu ficar aqui e poupar, porque eu tenho esses carinhas pra dar o dificuldade e tem o Bob ali, o boss, mano. Então, vou continuar aqui até pegar uns 75, 100, por aí. Família, liberou mais uma missão. E eu acho que ainda é a missão lá do deserto. Que eu acredito que não vale muito a pena ir lá, mano. Mas eu vou lá mesmo assim, só pra mostrar como é que é lá, mano. Porque senão depois a gente passa as missões e a gente nunca mais aparece lá. Eu acho que, né? Pelo menos eu vou lá mostrar como é que é. Aqui, mano, tem até uma mega pirâmide ali, bonitona, grandona, mano. Mas a missão é essa daqui, ó, se liga. Essa aqui é a bandido no deserto, é a primeira, mano, que dá 45 mtsp. Ou até que, até que vale a pena, hein, mano. E é o oficial do deserto que dá 65. Não, mentira, vale a pena sim, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim, vale a pena sim, mano. Esses carinhas, eles ficam do lado de lá. Tome e tapa, tome e tapa. Mano, a melhor coisa, velho, essa é uma forma genial de poupar, velho. Parece que o mapa, ele foi projetado pra isso, olha só. Ai, ai, tem uns que sobem, tem uns que sobem, tem uns que sobem, ai. Demônio subiu aqui na família, agora que eu vou upar. Vamos ver quantos de nível vai dar. Ai, não pô, não pô, não pô. Tem que secar com a fruta, tem que secar com a fruta pra pegar a maestria. Toma. Ué, o que aconteceu? Eu acho que eu dei o Tificoto nos oficiais aqui e não pei, porque... Beleza, dá pra upar 3 nível por missão. Mano, tá bom, tá bom, vai. E bora, maestria. Upa pra 50 aí, pelo amor de Deus. Só mais um levelzinho, só mais uma missãozinho. Pega mais um levelzinho. Liberei, liberei a próxima missão, família. Peguei, peguei maestria. Peguei a maestria. O louco? Ó, é um golpe massa, véi. Pera aí, deixa eu ver quantos de dano isso dá. Ó, se liga, família. O ataque X, que é esse aqui, ele arranca 750 de dano. O ataque C que foi o que eu liberei agora, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 500. Ué, mas esse aqui ataca mais da... Ah, mano, vai ter que ser no combo mesmo, então. Tá na hora, já chega, já chega. Pera aí. Galera, é o seguinte. Eu tô aqui de novo na Ilha dos Mamacos. E antes de eu comer aqui a fruta da luz, eu vou girar mais uma fruta. Tudo bem que talvez eu passe o resto do vídeo só com a fruta da luz, porque ela é a melhor poupar a tela 700. Tudo bem. Eu vou passar o resto do vídeo com a fruta da luz. Mas eu quero gastar uma fruta aqui, porque vai que vem uma legal, sabe? Tipo, uma legal. Nunca se sabe, véi. Acho que vale a pena. Eu tenho dinheiro sobrando, então eu vou comprar. Vem, fruta boa. Ainda falta 55 minutos. Eu tava iludido, mano. Não adianta não ter que esperar 55 minutos. Já que eu tenho que esperar, vamos pro nosso objetivo logo. Fruta da luz. Mano, eu vou comer muito, com muita fome essa fruta da luz. Vai. Come com fome. Meu Deus do céu. Olha. Olha, comi com fome, mano. Agora eu preciso de 10 de maestria só pra conseguir o bom, mano. Eu vou tentar conseguir 10 de maestria só naquele mamaco que tá bem ali, mano. 10 de maestria nesse mamaco aqui, mano. Se der, deu. Se não der, não deu. Aqui antes eu tive uma ideia. Eu usei dois códigos pra eu conseguir reembolso. E como agora eu não vou usar mais espada, eu acho que é burrice ter 120 de espada aqui. Eu vou tirar isso. 200 em blocos de fruta. E vou colocar o resto aqui em suco. Toque tem que ser número redondo aí, pô. Beleza. Não tá tão diferente do que tava antes, né? Porque eu não tô usando mais. Eu tenho pouca defesa. Mas com 200 blocos de fruta, mano, eu vou upar rapidão e eu vou recuperar tudo fácil. Agora eu vou conseguir a minha maestria. Toma. Meu Deus do céu. Mano. O mamaco virou um papel. Ele virou um papel. Com dois ataques eu dei out of code nele. Nossa, a melhor coisa, mano. Eu falei que seria uma boa ideia upar esse negócio aqui. Agora eu vou só pegar a maestria 10 aqui. Então, peguei. E cadê o céu? Cadê a Skype? Cadê a Skype? Ela tá ali. Tchau. Eu sou muito bom. Mano do céu, Kevin. Tá massa demais esse aqui. Galera, é o seguinte, ó. Ó, eu entro nessa pirâmide aqui. Que pode dar certo, pode dar certo, mas pode também dar muito errado. Ó, só pra vocês terem noção aqui, ó. A missão aqui do boss desse lugar é 500 de level. Eu tô no level 79. Entendeu a diferença? E eu queria saber também por que que tem esses carinhas aqui que não são anjos. Eita! Eles me dão um peteleco e eu tomei o TF4. Será que é apelão? Galera, com muito cuidado, eu tenho que vir aqui e chamar esse carinha aqui. Vem cá, você. Como vocês viram, eu tomo o TF4 com um tabef só. Chama você. Ai, falei pra tomar cuidado, não falei? Vem cá, você. Vem, você. Aí, 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 aí. Pronto, agora eu preciso fazer isso. Entrem, entrem. Deu certo, deu certo. Meu Deus do céu, olha isso. 3 mil de dano. 4 mil de dano. 5 mil de dano. Família, deu certo. E agora eu só fico atacando aqui e vamos ver quantos que eu vou upar. Eita, volta aqui, meu filho. Entra lá dentro. Eu tô no nível 79 com 10 de maestria. Vamos ver onde eu vou parar com essa brincadeira. Eu tô no nível 79, subi na Skypiea e tô batendo os moleque de 425. Que isso? Mano, eu dei o TF4 e 1. Minha maestria subiu isso tudo. Foi pra 40. Eu upei 2 levels. Eu upei pra level 81. Meu Deus do céu. Se for palpar maestria, até que vale a pena. Porque agora eu tenho isso daqui, ó. Se for palpar maestria. Agora, se for palpar level, eu já acho que não vale tanto a pena assim. A parte ruim de ter que fazer isso daqui é ter que chamar eles sem tomar o TF4. Entendeu? Tipo, esses bichos são espertos. Vamos ver o máximo de ataque que a gente consegue dar, família. Já foi 5 mil de dano. Meu Deus, 15 mil de dano. Eu sou o cara mais forte desse servidor. Eu tô literalmente quebrando o Roblox. Ai! Eu tô quebrando o Roblox, família. Eu fiz isso duas vezes. Upei de level 79 pra 85 e 62 de maestria. Vale a pena? Vale pra quem quer upar maestria. Mas eu percebi que por level não vale tanta pena, não. E dinheiro também, não. Então eu acho que eu vou voltar pra missão original, né? Tom e Bob e Tom e Bob. Muito fácil. Bob é muito fácil, cara. Agora vamos pra nossa missão. Com a luz, mano, fica muito mais fácil, ó. Eu posso ir voando. Melhor coisa, rapidão, cara. Ah, tá tranquilo. Agora tá facinho, ó. A parte boa é que eu consigo ir lá buscar as missões. Voltar aqui. E daí eu já fico a tendência da velocidade da luz. Entendeu? Velocidade da luz. E aí que poderia ter um boss aqui, né? Só pra mim ir pra um boss e tal. Uhul! Nova missão. Tchau. Tô indo pra nova missão. Eu quero sair desse lugar porque eu acho ele meio chato. A próxima missão é no gelo. Eu não lembrava que era no gelo. E olha só. Como eu já tenho 100 mil de dinheiro. Eu já posso vir aqui e comprar essa habilidade aqui de teleporte. Agora é só apertar R. E eu consigo teleportar pra algum lugar próximo, entendeu? 90 mil de XP. Tá bom. E olha que interessante. Eu já cheguei aqui na ilha do gelo. Já não tomando dano. Porque eu já tô no level deles. Para se isso não é uma coisa boa dessa fruta, mano. A luz é uma das melhores frutas pra upar pelo menos até level 700. Já liberei a próxima missão. Foi muito rápido. Nossa, família. Essa missão dá XP. 150 mil de XP, mano. 150 mil de XP é muita coisa. Ainda tem um bosta aqui, ó. Um bosta. Meu Deus, o bicho é forte. Cadê o bicho? Aqui. É forte. Tomei um tapa. Mas também a culpa é toda minha, né? Porque eu não tenho nada de vida. Eu vou colocar pelo menos aqui, ó. 49 aqui. E é isso. Pelo menos aqui eu acho que tá um pouquinho melhor, família. Já tem uma vida. Já tem uma energia. Tá bom. Olha isso. Olha o tapa que esse bicho dá. Não. Vou brincar com você não, Yeti. Ai, o Yeti deu o mesmo ataque do mamaco. É, é o... Ai, o Yeti é um mamaco de gelo. Faz sentido. Meu Deus. Quatro level de uma vez. Só nessa missão? Vou pegar a missão de novo. O Yeti dá 220. Ele vem atrás de mim. Ai, tô dentro da casa. Dentro da casa tu não entra. Achei uma forma de enfrentar... Não, não achei uma forma de enfrentar o Yeti. Tu me ativou pra ele. Galera, eu achei uma forma de enfrentar o Yeti, olha. Entra dentro da casa e fica aqui, ó. Toma, Yeti. Consegui até a pele do Yeti, ó. Cadê a pele do Yeti? Pele do Yeti. Ô, Yeti dá 200 mil de XP, mano. Pra quem é level 100 é muita coisa, véi. Fabíola, eu acho que eu já tenho a missão do Yeti. Pera aí, deixa eu ver. Já tenho a missão do Yeti, só que não tem Yeti. Ah, não, cara. Meu OBS fechou, não. Ai, meu OBS fechou. Tá gravando agora, tá gravando. Isso. Ah, eu vou tomar a TF4 aqui por besteira, véi. Meu OBS fechou, não tava gravando. Vai, agora. Olha lá, falei. Eu falei. Ainda bem que eu abri de novo, mano. Porque eu consegui abrir de novo. Vou mostrar, véi. Eu consegui trazer o Yeti pra cá. Meu OBS fechou. Olha, esse se é justo, não é justo. Para, para, Yeti. Ai, fiquei com 5 de vida. Mas eu consegui dar o certificado do Yeti. Toma. Vai, fecha meu OBS de novo. Ih, meu filho. Toma, Yeti. Agora meu OBS tá aberto. Toma, Zé da Manga. Vem cá, Zé da Manga. Vem, vem, vem. Meu OBS tá aberto agora. Ai, 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 ai. Ai, 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 Zé da Manga. Ai, Zé da Manga. Um de vida. Ê, Zé da Manga. Me deu o Otif 4. O Yeti Zé da Manga. Ih, o P mais um level. Ih, o P mais dois level. Ué, o Zé da Manga bugou. O Zé da Manga bugou. O Zé da Manga bugou. Oxi. Ó o Zé da Manga. Mano, é muito tranquilo mandar o Otif 4 no Zé da Manga aqui de dentro. Olha, mano. Só ficar aqui, ó. Uma fui amarela. Uma fui amarela. Amarela. Uma fui amarela. Ih, toma, Zé da Manga. Ih, galera. Galera, ele me atacou. Esse cara me atacou. Ai. Ai. Eu vou atacar você também. Vou atacar você também. Toma. 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 E toma. Ai, eu dei Otif 4 no player normal. Eu sou muito forte, mano. Toma, eu sou level 119 e já tô dando Otif 4 no player desse jogo, mano. Seu ruim. Cadê seu ruim? Vem cá. Vai fugir, não? Galera, eu tô chegando na próxima ilha, mano. Olha, uma lua gigante. Ou um C ao contrário. Não, se for assim é C ao contrário. Se for assim é um C certo. Sub-oficial chefe. Quanto de XP isso dá? Ah, a mesma coisa do Yeti. Eita. A missão secundária dá muito mais. Uma foi amarela. Uma foi amarela. Amarela. Uma foi amarela. Uma foi amarela. Amarela. Galera, eu lembrei de uma coisa. Acho que é aqui, mano. Tem um negócio escondido aqui. Se liga. Aqui, ó. Tem que descer aqui. Nossa, é bem escondido, mano. O que você tem, parlos? Diga. Mano, eu acabei de comprar essa capa negra por 100k de Robux. Que isso? Foi caro, hein? Quer comprar ela por apenas 500 bels? Tá bom, eu quero. Cadê minha capa? Eu tô capudo. Olha. Meu Deus do céu. Mano, essa capa é muito grande, cara. Tampou todo o meu drip, mas agora eu tô... Tá, pelo que eu entendi, essa capa negra, ela aumenta as minhas forças. O lugar tem que ficar de bola. E tem um bola aqui. Como é o nome dele? Jeremias? Não. Vice e Admir... Ai, ele tá bem atrás de mim. Calma, meu filho. Ainda não dá do tempo de te enfrentar, não. Vou enfrentar ele, sim. Cadê você? Aqui, ó. Vem cá, ô. Vem cá, meu filho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ih, Zé da Manga caiu lá embaixo, olha. Zé da Manga caiu lá embaixo. Meu Deus. Vice e Admiral. Isso é nome, mano? Vice e Admiral? Eu não te admiro, não. Tome. Ó, tomou a 24 pra minha luz. Na velocidade da luz. A única função dessa barragem de luz dessa fruta é pra chamar os bonecos pra ficar perto. Porque o ataque dela é muito ruim. Liberei um novo. Pera aí, o que é isso aqui? Nossa, liberei um novo chute de reflexão, família. Mano, esse aqui deve estar dando. Deixa eu ver. Tome, chutão. 305 de dano. É, dá dano. Um ataque com a mão dá 190, mano. A fruta da luz é uma das melhores palparas. Não tem como. E falar o contrário é porque não falou o que eu falei. Eu não consigo pegar a próxima missão, não? Falta quantos? Nível 130? Ainda, cara? Eu quero pegar agora. Esse vídeo vai ficar com mais de uma hora fácil. Galera, eu tô aqui do outro lado e eu achei que o Vice Admiral era uns bichinhos. Eu esqueci. É o boss, mano. Agora eu vou usar a habilidade, ó. Ó, quer ver? Pronto, olha esse aqui. Mano, o mapa ele é feito, família. Ele é feito pra esse tipo de ocasião aí, ó. Tá vendo? O mapa ele é feito pra esse tipo de ocasião. Ah, falei, mano. Melhor coisa, família. Galera, o homem tá ali me esperando, mano. Meu Deus do céu. Ah, é? Deixa eu dar um chutão de reflexão nele. Toma. Pra você ficar refletindo aí na sua vida aqui. Ficou travado de novo. Muito bom. O ataque do poder do Vice Admiral. E tome. Eu peguei um casaco. Eu peguei o casaco dele. Olha o tanto que eu fiquei bonito e eu não paro de upar só porque eu peguei o casaco dele, mano. Nossa, que legal. Eu tô com o casaco dele. Eu peguei o casaco do Admiral. Meu Deus do céu. Olha a potência. Olha a potência desse casaco, mano. Tem uma caveira atrás, mano. Meu Deus do céu. Eu sou muito bom. Então, sei lá, mano. Eu tô enfrentando o Vice Admiral. Vem cá, Vice Admiral. Eita, eita. E eu não tô com a capa equipada. Equipa capa. Equipa capa. Aí, 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 aí. Dá dano nele. Dá dano nele. Dá dano nele. E toma. E toma. Cadê o Vice Admiral? Cadê o Vice Admiral? Céu lá pra fora. Mano. Aê. Nossa, que susto, carinha. Achei que você ia dar o F4 nele sem eu. Você tinha que me esperar, mano. Tome. Cadê o show de reflexão? Aê, o Zé da Manga. Vem cá, o Zé da Manga. Eu acho que eu buguei o jogo. Eu mandei o Vice Admiral pra Nárnia. Ah, ele tá ali embaixo. Pronto, resolvi o meu problema, ó. Irmão, eu achei que eu nunca ia parar de upar. Galera, galera. Achei uma fruta da chama no chão. Uou. O que que é isso aqui? Eu não sei ler, não sei ler russo. Guardei a fruta da chama. Galera, eu achei o lugar perfeito pra dar o F4 no Almirante. Olha isso aqui. O lugar perfeito pra te dar o que ficou até aqui, ó. Travadão. Nem tomo dano. Família, chegamos no level 191. Só enfrentando aqui, mano. O Vice Admiral, cara. O Zé da Manga. E se liga, família. Olha o tanto de status que eu acumulei. Só que antes de ir pra próxima missão, eu tenho uma missão antes da próxima missão. Vocês entenderam, né? Ó, primeiro eu vou voltar lá pra Vila do Pirata. Beleza, agora que eu tô na Vila do Pirata aqui, eu nem deveria ter salvado esse pau aqui. Eu vou lá pra Vila do Mamácula. Porque já passou a hora, né? Eu espero que já passou aqueles 55 minutos. E eu quero gerar uma fruta. Eu quero ver o que vai vir aí pela frente, mano. Família, agora, mano. A minha esperança nunca foi tão esperada quanto agora. Pera aí, ó. Vai, fala pra mim que dá tempo, mano. Eu vou pagar 53 mil nessa fruta. Só que olha o tanto de dinheiro que a gente também farmou lá. Fruta de magma. Não é possível. Fruta de magma. Galera, fruta de magma é uma das melhores pra farm. Tanto quanto a luz é. Uma única diferença é que a luz, eu não tô mudando pros bonequinhos lá embaixo ali. Quando eu tô no nível igual ou maior que eles, eu não tô mudando pra eles. Só que a magma, em questão de dano, é muito melhor. Essa conta tá muito sortuda. Muito sortuda. Peguei o casaco. Peguei uma fruta da fumaça perdida por aqui. Peguei mais essas duas frutas aqui. Essas duas frutas. Ganhei essa de graça. Achei essa no chão. E mais uma fruta de magma no gacho. Galera, vou redistribuir esses pontos aqui, ó. Então, acho que assim, tá bom. E agora, família. Família, bora pra próxima missão, mano. Tô preparado. Tô mais que preparado, mano. E eu acho que a próxima missão é boa, hein? Ai, a da prisão, Kevin. Família, a próxima missão é a missão do farm. A próxima missão é a missão do farm. Não tô nem vendo, mano. Eu acho que só nessa missão aqui, só nesse lugar, dá pra gente ir do nível 200 ao 500, mais ou menos. Por aí. Eu acredito que isso é possível só nesse lugar aqui, mano. Ó, tem um carinha farmando aqui, ó. Tô falando que esse lugar é bom. Olha só. Tem esse boss. Tem um boss que fica aqui, mas não tá aqui agora. E tem um boss que fica aqui dentro, aqui, ó. São três bosses. O vice-admiral que a gente tava enfrentando, o vice-admirante, ele dava 400 mil de XP. Esse aqui, que é o mais fraco, ele dá 800 mil. Esse daqui, o diretor-chefe, dá 1 milhão de XP. E o cisne, que é mais difícil, dá 1 milhão e 600. Mano, é. Aqui é o lugar do UP, tá ligado? Até o level 240. Do level 240 pra frente, família, dá pra pegar aí até uns 500 level fácil, fácil, mano. E aí, família? Eu só preciso farmar agora. Eita. Eita, olha só. Eu tô um level a mais que ele e eu ainda tô mudando pra ele. É, família. Olha, aqui a situação já é diferente. Galera, eu tô vendo os barulhos aqui, ó. Enquanto eu tava falando... Tem gente enfrentando o bicho aqui, o cisne. Ai, ai, tá enfrentando. Tá dando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. O bicho é forte. Ah, o bicho é muito forte, mano. O cisne é muito forte. Mas eu acho que dá pra dar o tipo de quatro. Ter duas pessoas juntas. Não tá tão difícil, hein? Não tá tão difícil, hein? Toma o chute da reflexão, Jamelão. Vem cá, Jamelão. O Zé da Manga ficou travado no céu. Ei, Zé da Manga. Ai, voltou. Mano, eu tô dando muito dano no Zé da Manga. Ó, Jamelão. Vai, vai, meu. E eu não sei falar seu idioma, cara. E eu não sei falar arabês. O árabe morreu. Ah! Consegui dar. Onde já ficou... Nossa, mas o cisne não me deu nada de maestria. Eu achei fraco. Mano, eu não entendo. Olha só. Eu já não tô três levels só acima dele. Ele já não me dá dano, ó. Família, eu liberei o negócio. Peraí. Toma. E toma. E toma, e toma, e toma. Eu liberei a barragem do céu, mano. A raio do céu. Esse ataque é muito bom, cara. Esse ataque é muito bom porque, olha só. Eu consigo usar ele e atacar ao mesmo tempo. Então, eu tenho, tipo, dois ataques ao mesmo tempo nos bichinhos, mano. É rápido isso aqui. É rápido. Vale a pena, hein. Meu Deus. Meu dedo tá doendo de tanto clicar. Galera, cheguei no level 200. Falta só 500 agora, mano. Nossa Senhora. Falta 500 ainda, mano. Maior do topo, então. Galera, se liga. Os três bosses estão spawnados, mano. Eu posso simplesmente dar o T4 em qualquer um. Só que esse aqui é um pouco difícil. Porque por mais que eu faça aquele rolê de ficar quieta na parede, ele consegue usar um poder que meio que me tanca. Então, não vai adiantar muito. Mas esse aqui, tanto quanto o Ordem, que é esse daqui, também dão certo. Só que é o seguinte. Já passou muito tempo. E eu quero fazer uma coisa antes, mano. Eu quero fazer uma coisa bem rapidinha antes. Peraí. Vamos ali na ilha do Mamá. Galera. Quantos que é? 55 mil? Mas tá de boa. Tem dinheiro. Eu tenho dinheiro. Fruta da fumaça. Mano. Ou. Não. Peraí. 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 Sorte, mano. Não é possível, cara. Outra fruta muito boa. Eu peguei duas frutas da fumaça na mesma conta antes do level 500 ainda, tá ligado? Isso não é normal. É muita sorte. Galera. Só mais esses daqui. Aí eu já vou pra próxima missão, mano. Aí. Prisioneiro perigoso. Os bichos é perigoso, mano. Esses carinha aqui, ó. Família, mano. Será que é esse perigoso mesmo? Deixa eu ver. Os bichos é perigoso. Os bichos é perigoso. Ah. Os bichos é perigoso. Olha. Se ficar nesse ponto aqui, eles não é tão perigoso assim. Ah. Esse perigoso sim. Esse perigoso. Ai. Meu Deus do céu. O cara não tem respeito. O cara não tem respeito. Aí. Já não tá mais perigoso mais. O pamento na velocidade da luz. E tome. Tome. O pamento na velocidade da luz. Aí, galera. Eu acho que depois desse aqui eu já consegui enfrentar o boss. Inclusive, tem uma pessoa lá, mano. Será que eu consigo pegar lá a tempo? Ah. Ele já tá enfrentando. Ele já tá enfrentando. Espera aí. Cadê? Cadê o orden? Cadê o orden? Cadê? Aqui. Deu tempo. Boa. Deu tempo. Ah. O outro também tá aqui. Só que eu não tenho força pra enfrentar o outro. Eita. 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 Eu ia falar que o único orden sobrevivente é o do Minecraft. Mas esse aqui é muito forte. Ua. Meu Deus do céu. Cinco. Quatro níveis. Eu quero enfrentar ele também. Eu quero enfrentar ele também. Por mais que eu não pegue a missão dele. Pelo menos eu vou dar dano nele. Nem aí. Tô nem vendo. Vou pra mestria. Ai. 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 Resolvido o meu problema. Qualquer mudamento de região resolve todos os meus problemas. Ó. Se liga só. Lá o bichão ali que eu tenho que enfrentar. Mano. Sai daqui. Não quero enfrentar você agora não. Pera aí. Deixa pros mais responsáveis agora. Mano. O bicho é forte. Eu tenho que enfrentar ele daqui ó. Vem cá você. Resolvido o meu problema. Pronto aí ó. 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 Se liga. Olha a família. Eu consigo dar dano neles assim. Ai. Pera aí. Deixa eu enxergar. Passa a câmera lá fora. Passa a câmera lá. Passa a câmera lá pra fora. Passa a câmera lá pra fora. Pronto. Um já foi. Uou. Tô louco. 52 mil de XP só por conta desse chefe aqui. Ah. Vale a pena mano. Meu Deus do céu. Vou dar altificado nos dois ao mesmo tempo. Melhor coisa. E já upei. Doi nível. Três nível. Quatro nível. Ah. Eu poderia ter pegado a outra missão. Não. Agora eu tô triste mano. Agora eu vou ter que fazer outro mudamento. Esse bicho aqui é a Ford. Mano. Não consigo enfrentar ele hein. Vai bicho. Vai bicho. Agora vai acerto. Toma. Isso. Empurrei ele pra lá. Consegui. Temos um problema. O diretor chefe tá recebendo mais dano que o Ordem. Sai. Aí separam-se. Aí ó. Eles tem que estar separados assim ó. Aí. Foi. 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 Foi o Ordem. Foi o primeiro. Aí eu acertei. Eu consegui. Eu consegui. Agora pega outra missão rapidinho aqui. Pegar outra missão rapidinho aqui. Pegar outra missão. Agora. Pronto. Mano. Olha essa velocidade da luz de upagem mano. Dá pra poupar muito rápido fazendo isso aqui. Pelo amor de Deus. Alguém faz isso mano. Vai ajudar muito. Eita. Eita. Meu Deus do céu. Eu já liberei o próximo. Mas aconteceu o problema família. Alguém veio aqui e detonou o Cisne. E agora não tem Cisne pra eu detonar mano. Ai meu Deus do céu. Eu fui detonado pelo diretor-geral. Pelo menos a missão dele eu já peguei já. O problema família é que o Cisne não tá aqui. Afelizmente não dá. E galera. Olha só. Quem apareceu aqui. Uh. Peraí. Peraí. Ele apareceu. Ele apareceu. Eu vou enfrentar ele agora. Eu vou pegar essa capa dele pra mim. E toma. E toma. E sai. Sai fora. E meu Deus do céu. Pé. Entra aqui. Vai dar certo. Ah não vai dar certo. Vixe é muito forte. Meu Deus do céu. Ai não deu. O chutão da reflexão. Você reflete na sua vida. Aí. Já foi. Já foi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse bicho upa muito mano. E eu já tô no level bem avançado já. Galera. É o seguinte. Eu já liberei aqui a próxima missão aqui já mano. Eu nem sei pra onde a gente vai. Só que. Eu vou ficar equipado com essa espada aqui. Só pra ficar no estilo mesmo mano. Porque eu acho que ela é bem legal. Galera. Tô chegando aqui. A próxima missão. É no Coliseu mano. Pelo que eu tô vendo aqui. Não vai ter um boss pra enfrentar. 250. Meu Deus do céu. Já vim pra cá. Pronto. Tá bom né. E se liga família. O pá nessa missão aqui. Não vale tanto a pena do que. Ir lá e enfrentar o cisne. Porque o cisne dá muito mais XP. E meio que ela tem 3 boss. Então. É. Eu vou passar essa missão aqui. Só pra ver como que ela é. Mas ainda assim. Eu acho que não vale a pena. Ficar passando ela não mano. Mas uma coisa. Valeu a pena ter vindo aqui. Se liga uma fumaça. Se liga uma fumaça. Só que eu não posso guardar né. Ah. Eu não posso guardar. Eu tenho um inventário cheio já. Eu não vou comer ela. Porque eu prefiro ficar com a luz. Obviamente. Mas. Aí pelo menos eu vou soltar ela aqui ó. Pra ela ir pro mar. E seja o que Deus quiser mano. É assim. E eu preciso enfrentar essas carinha aqui mano. Será que elas são. Eita. São fortes. São fortes. E carro cê também. Tome. Vem. 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 Que você vai me ajudar aqui ó. O mapa do Roblox. Parece que ele é feito pra esse tipo de coisa aqui ó. Faz sentido ter um baita pedregulho aqui do nada? Não faz sentido. Mas tem um baita pedregulho aqui do nada ó. E tudo isso é pra eu dar dano neles aqui ó. Tá vendo família? O baita pedregulho aqui do nada é simplesmente pra ficar aqui dando dano neles mano. Vou confessar pra vocês que levou um bom tempo. Os bichos ficam sumindo. Tá vendo mano? Não tá valendo a pena upar aqui. Sinceramente não tá valendo a pena upar aqui não mano. Eu não sei se tem alguma coisa boa aqui. Algum item bom que deve pegar por aqui. Mas pelo que eu vi até agora não vale a pena upar aqui nem um pouquinho viu. É galera já que não tá valendo a pena ficar aqui mesmo. Eu vou embora. Eu vou ficar aqui nem de jeito nenhum mano. Não vale a pena upar ali. Vai demorar muito velho. Tem que contar também que nem dinheiro dá. Eu quero muito dinheiro. Lá onde eu tava eu conseguia muito dinheiro. Aqui eu já não consigo tanto assim. Tô chegando. Tô chegando. Tomara que os bosses estejam todos aqui ó. Tô vendo dois já. E já vou enfrentar esse aqui ó. O Ordem. Olha isso mano. Eu ganho muito mais dinheiro e XP aqui. Vale mais a pena ficar aqui. Galera é o seguinte. Antes da gente começar a enfrentar esses bichos aqui. Eu tenho 240 pontos de status pra distribuir. E é óbvio que eu vou tacar 200 logo aqui na minha box fruta né mano. Que eu quero. E também eu vou colocar aqui 25 em defesa. Pra aumentar um pouquinho a minha vida. E eu tenho 15 aqui que eu vou guardar. Ou eu vou usar mano. Acho que eu vou guardar cara. Eu vou guardar aqui no meu soco. Aqui ó. Pronto. Resolvido. Já gastei todos os meus pontos. Eu não tô usando muito soco. Mas é beleza né. Que é energia. Mas a minha box fruta já tá bem forte mano. Vai me ajudar bastante no up. E é o seguinte família. Eu vou usar um código de XP aqui pra agilizar meu up mano. E vou só ficar dando ativo com a desses bichos aqui. Porque é o que vale a pena pra mim mano. Porque sei lá cara. Eu fui naquela outra ilha lá. Não tinha boss. Tinha um monte de bicho pra eu dar alt-f4. E quando eu dava alt-f4 neles. Demorava pra eles nascerem de novo. E eles eram todos separados. Então demoravam pra pegar o XP. E se liga família. Só esse segundo boss aqui. O diretor-chefe. Já dá muito mais dinheiro. Do que aquela missão. E dá um pouquinho menos de XP. Só que mano. Eu tenho esse chefão aqui. Que dá 850 mil XP. Que já ultrapassa o dinheiro. E a missão da outro lugar. Então vocês veem também que o XP é gigantesco. E também dá muito mais giro. Então obviamente vale muito mais a pena o upar aqui. Depois desse lugar aqui família. O único lugar que vale a pena eu sair daqui pra upar. É ali na Skypiea mano. Que tem dois bosses ali mano. Um perto do outro. E eles dão muito mais dinheiro. Mais XP que esses daqui. Mas fora isso. Eu não conheço nenhum outro lugar por aqui. Que tenha algum boss. Que fica perto de outro boss. Pra enfrentar dois ao mesmo tempo. E pra upar muito mais rápido. E detalhe também que eu queria fazer. Que é o seguinte família. Toda vez que eu liberar uma ilha nova. Eu vou lá visitar a ilha. Pra ver como é que ela é. Só pra vocês verem também. Como é que é o up lá. Como é que funciona. E também ver se vale a pena né mano. Vai que eu tô completamente enganado. E vale a pena eu upar em outra ilha. A não ser ficar só nessa daqui né mano. Então sei lá mano. Pra mim eu acho que vale a pena né. O faraó da pirataria. Vem cá meu faraó da Deep Web. Vem bicho estranho mano. Olha 440 de dano. Num ataque mano. Então é isso família. Eu vou começar a upar aqui. Eu vou usar um código de 20 minutos. E daqui 20 minutos eu volto né mano. Talvez eu use dois códigos. Isso depende de quanto XP eu vou conseguir pegar aqui mano. Para de me seguir meu fim. Eu vou começar a upar aqui. Galera eu liberei a próxima missão aqui. Eu tô chegando. E é nesse vulcãozão aqui mano. E eu upei tanto naquele lugar. Que provavelmente. Eu acho que eu já vou tá aqui. Pelo menos no boss já mano. Deixa eu ver aqui. Aí família. Se liga. Eu já posso enfrentar o boss mano. Ele dá 3 milhões de XP. É muita coisa de XP cara. Deixa eu ver aqui. Ó e o boss tá aqui. Tá vivo. Tá vivo o boss. Vem cá meu filho. Será que ele é forte mano? Deixa eu dar um ataque em mim. Vai. Só um ataque. Meu Deus. Ele é forte. Ele é forte. É forte. É forte. É forte. É forte. Nem brinca com ele. Vai ser um pouquinho difícil. Dar uma G4 nele aqui. Porque esse lugar aqui. Não é feito daquele jeito não. Hein família. Eu não consigo fazer aquela mandinga barata. Doida. Legal. Para ficar dando dano nele não mano. Eu vou ter que ir na marotagem aqui ó. No maior cuidado do mundo. Para eles não me acertarem. Meu Deus. Família. O bicho é muito forte. Minha energia não tá dando mano. Enquanto eu ficar fugindo dele. Acertar ele de longe. Minha energia não tá alcançando ele mano. Não me acerta. Eita. É agora. Boa. É galera. Upa bastante. Mas ainda assim mano. Eu ainda sinto que lá. Dá para upar muito mais. Aqui a gente tem esses militares aqui. A família. Só que eles ainda me dão dano mano. Olha isso. Então ainda assim. Eu acredito que vale a pena upar lá. Onde eu tava mesmo. Enfrentando aqueles três bosses. Galera. Nessa última batalha com vocês ainda me dropou uma coisa. Cara. Eu preciso usar isso daqui. Mano do céu. Será que isso é bom? Cara. Eu fiquei com muita vida. Pera aí. Deixa eu. Ah. Ele me deixa com mais vida ainda cara. Mano. Gostei. Gostei. Pena que ela não me dá tanta energia. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Gostei. Vou ficar com essa daqui mano. Olha essa capa véi. Gostei família. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu peguei essa capa. Galera. Bem que já deu aqui. Meus segundos tão acabando. Eu tenho meio que 30 segundos pra terminar de enfrentar esse cara aqui ó. Eu acho que 30 segundos não é o bastante mano. Esse cara aqui é um pouquinho forte. Ah. 5 segundos. 5 segundos. 4. 3. Consegui. Consegui ainda antes do segundo acabar. Nossa. Gostei demais família. E é o seguinte. A gente já liberou aqui a próxima ilha mano. E eu tô curioso pra ver o que que vem lá mano. Já terminei de upar aqui. Eu acho que não vale mais a pena ficar por ali. Eu acho né. A gente vai fazer um teste aqui pra ver se realmente eu tô certo né família. E agora mano. Tá no hora de um lugar aqui bem específico. E meio estranho. Porque eu vou pra baixo do mar mano. E é exatamente nesse rediminho aqui que eu tenho que entrar família. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Aqui embaixo tem as missão que eu enfrento alguns mobs aqui. E pra lá também tem um. Mas e aqui dentro família. Tem um boss. 425. Eu tô longe de enfrentar esse boss. Não. 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 Não tenho forças ainda pra enfrentar esse boss mano. Então eu tenho que upar aqui ainda nesses mobs aqui. Pra conseguir ter força pra upar naquele boss. Meu Deus mano. Mesmo essa missão sendo bem depois daquela ainda dá menos dinheiro. Só que o XP é meio absurdo. O XP é até demais mano. Nem precisava tanto XP assim não. Mas tá bom. Vou enfrentar esses meninos aqui. Vamos ver se eles são fortes. Ah. São um pouquinho fortes. Como eu falei. O mapa ele é meio que é feito. Pra você conseguir dar dano neles assim mano. Alguém discorda desse aí. Pelo amor de Deus. Comenta aí mano. Porque não tem como velho. Olha isso. Deixa eu ver quantos de XP isso vai dar. Mano. Deu bastante cara. Deu bastante. Gostei. Gostei. Pena que não dá tanto dinheiro assim. E eu confesso que demora muito mais. O tempo que eu levei pra detonar todos os oito da missão. Dava pra ter dado a TV4 pelo menos duas vezes no Boss Warden. Diretor-chefe. Então mano. Eu acho que ainda vale a pena ficar lá. Mas eu vou ficar aqui mano. Porque eu tô achando esse lugar bem bonito mano. Olha o tamanho disso aqui mano. Tá. Eu acho que agora fica muito mais rápido. Pra eu dar a TV4 desses bichos aqui mano. Se bem que logo logo. Eu vou ter que começar a upar vida. Porque meio que. Eu tenho que fazer o certo né mano. Eu tô upando o Blocks Fruta aqui. Pra dar a TV4 mais rápido. A upar mais rápido e tal. Mas se eu ficar upando só o Blocks Fruta. Eu vou ficar muito fraco mano. Então eu tenho que dar um jeito na minha vida. Galera. Eu liberei o Lorde Tritão. Vamos lá enfrentar esse bicho mano. Será que ele é muito forte velho? Meu Deus do céu. Ele é muito estranho velho. Ele tem uma espada também. Olha. E tome. E tome. E tome. Cadê ele? Cadê ele? Ele perdia de vista. Ai. Meu Deus. O homem é forte. É. É forte. É muito forte. Ele me dá um tapa deitado cara. Não faz nem sentido. Será que eu consigo fazer alguma coisa com ele aqui? Ai meu Deus. Eu não consigo acertar ele daqui. Ah. Eu acho que eu posso tentar fazer daqui. Pera aí. Ah. Eu posso daqui. Ah. Beleza. Só que ele me acerta de todo jeito. Pelo que eu sei ele me acerta de todas as formas. Ah lá. Falei? Não adianta. Ele me acerta. O bicho é poderoso. Olha ele aqui. Ele ainda tá aqui ó. Olha. Cadê a HP dele? Ah. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Pronto. Consegui mano. Ainda consegui um item aqui mano. Ah. Rabo de peixe. Deve ser pra conseguir upar alguma arma. Olha meu Deus do céu. Eu evaporei o HP do bicho. Ai. 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 Ele recuperou a vida. Ele tem duas vidas. Ele tem dois HP. Mas eu vou zerar o HP dele de novo. Olha lá ó. Toma. Toma. Ai meu Deus do céu. O bicho é forte. O bicho é poderoso. Resolvido meu problema mano. De onde vai ficar o teu bicho. Mas é difícil isso daqui mano. Ele tem duas vidas. Ah. Não vale a pena ficar enfrentando ele não hein. Galera. Eu ganhei um item. Eu ganhei um chapéu mano. O que que eu consigo com esse chapéu? Eu tenho um chapéuzão. Meu. Será que esse chapéu é forte? Sei lá. Eu ainda acho que esse aqui é mais forte que o chapéu. Olha só. Eu consigo mais HP com o casaco do que com o chapéu. Eu não sei que o chapéu dá pra mim não hein. Meu Deus do céu. Conversa de gente adulta agora. Pera aí. Completar esse aqui pra ficar um número redondo. Vou adicionar mais 50 aqui nas minhas blocks fruit. E vou colocar mais 100 aqui na minha defesa. Pra aumentar mais a minha vida aqui. Porque a situação tá meio crítica aqui. Vou confessar. Aí eu vou juntar aqui pelo menos uns 50 ou 100 talvez. E vou colocar tudo em soco mano. Eu acho que o box fruit tá em 800. Por enquanto tá muito bom. Galera. Pera aí. Pera aí. Eu ganhei o tridente dele. Muito demais. Será que ele é bom mano? Sei lá. Ó. Ele dá um dashzão. Gostei. Ganhei um tridentzão mano. Olha. Galera. Galera. Aconteceu uma coisa. Aquele boss que eu enfrentava no começo. Spawnou. Pera aí. O boss sal acabou spawnando. Quero enfrentar ele pra ver como é que tá a diferença aqui da minha força. Tamo chegando. Tamo chegando. Tamo chegando. Olha ele lá. Olha ele lá. Que level que ele é mesmo? Ele é level 100. Tadinho. Será que ele me dá dano? Ah. Tadinho. Só isso de dano. Meu Deus do céu. Evaporando o bicho. Evapora o bicho. Toma. Achei muito fácil. Olha. Eu ainda ganhei o negócio dele. Eu ainda ganhei a espada dele. Nossa. Boa demais. Ou não. Família. Valeu a pena. Valeu a pena ter vindo aqui mano. Nossa. Eu vou aproveitar que eu tô aqui mano. E meio que eu tô com 1 milhão e 500 mil de dinheiro. Deixa eu ver o que que tem na loja aqui. Vai que tem alguma coisa que vale muito a pena. Galera. A gente tem aqui a magma. Só que a fruta magma a gente já tem. Fora ela. Não tem mais nenhuma. A não ser da fumaça pra baixo. Então não vale a pena eu comprar nenhuma aqui. Cadê o gacha? Vem cá gacha. Deixa eu gachar uma fruta em você aqui rapaz. Olha o homem. Eu tenho que pagar dessa vez. 91. Meu Deus. Tá muito caro. Vem. Mas tá bom né. Tem uma fruta do giro. Ah. Eu vou deixar aqui. Vai que aparece outra pessoa. E ela consegue uma fruta aí. Level 1. No mesmo lugar que eu tinha achado aquela outra mano. Vai ser genial. Galera. Outra coisa que eu tenho que fazer nesse bosque aqui. É que tem alguns pistões. Que eu posso pisar em cima dele. Vai ficar verde mano. É tipo uma missão secundária. Com ela eu vou liberar uma coisa bem legal. Pera aí que eu vou achar outros aqui da árvore. Tem mais um. Eu tenho que procurar onde estão os 5 desses mano. Se eu não me engano são 5 né. Pode ser que tenha mais. Mas eu vou ter que procurar cada canto aqui. Até encontrar tudo. Aqui tem mais um galera. Só que essa aqui é na outra ilha mano. Do outro lado do mundo. Mas beleza né. Galera. Esse aqui fica bem escondido mano. Mas ele fica bem aqui ó. Meu Deus do céu. Esse aqui é um dos mais escondidos que tem. O último galera. Ele fica naquela árvore ali. Que eu esqueci dele mano. Aqui ó. Fica bem aqui atrás aqui ó. Pronto. Já foi todo já. Agora o próximo passo mano. Esse aqui eu custei descobrir família. Eu tinha que vir aqui ó. Vai abrir essa passagem secreta. Aí tem esse baú de diamante grandão. Tem essa mensagem aqui ó. Terra cheia de areia. Minha casa ainda tá de pé. Agora o escuro e sombrio que haja luz. Beleza né mano. Como vocês viram falar numa casa cheia de areia. Eu preciso voltar no bioma do deserto mano. Pra onde é o bioma do deserto? Galera. Chegando aqui no deserto aqui mano. E eu tenho que procurar uma casa que dá pra entrar mano. Dizendo eles que tá cheio de areia. Mano. Deve ser essa aqui mano. É aqui. Beleza. Agora com a tocha eu chego aqui e taco fogo nesse negócio. Foi? Acho que foi. Foi. Beleza. Aí aqui tem mais esse recado e esse copo aqui mano. Só que aqui tá cheio. Por que eu não posso pegar o copo cheio? Oh deixa eu pegar o copo cheio. Tá né. Se é poder que você procura enche o copo de um vazamento abandonado sozinho no frio. É uma história circuncada. Mano. Mas tem um copo cheio aqui cara. Por que eu não posso pegar o copo cheio? Mas tá bom. Já entendi que eu tenho que ir no bioma de gelo mano. E aquele ali ó. Beleza galera. Eu já entendi mais ou menos mano. Eu tenho que vir aqui nesse lugar aqui ó. Com esse copo de água se eu não me engano eu tenho que entregar pra um moço aqui ó. Aqui ó. Esse moço aqui tá morrendo de sede tadinho. Tadinho. Tá morrendo de sede meu filho. Galera o próximo passo mano. A gente voltou aqui nessa ilha da Alpagem. Que eu upei bastante aqui mano. E eu preciso falar com esse maluco aqui mano. Esse cara aqui ó. Ele vai agradecer por eu ter entregado a água lá pro pai dele mano. Só que ele pede pra eu fazer uma missão aqui também. É o seguinte família. Tem uma ilha perdida aqui ó. Nessa ilha aqui tem um boss. E eu tenho que simplesmente enfrentar esse boss e derrotar ele mano. Ele não é muito forte não esse. Nunca é fácil enfrentar um boss né mano. De quebra. Ainda tem aqui ó. Um baúzinho. Aí depois eu só tenho que falar com esse maluco aqui de novo mano. Beleza. Agora ele me deu uma relíquia mano. Pra que que serve essa relíquia? A gente vai descobrir agora. E vamos voltar lá pras ilhas dos mamacos. Galera. Vocês não vão acreditar que eu encontrei. Olha isso daqui. Galera. Não. Não é possível. Deixa eu guardar mano. Não. 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 Não é possível cara. Eu achei uma fruta. Spider. No chão. Do nada. Do nada. Ela tava simplesmente dropada aqui família. Eu tava vindo aqui porque a próxima parte da missão é bem ali. E beleza. Eu achei uma fruta Spider aqui no chão. Mano. Eu tô com muita sorte nessa conta família. Meu Deus do céu. Eu tô sentindo que alguma coisa de errado vai dar mano. Porque é muita sorte pra uma conta só galera. Continuando aqui mano. Eu preciso pegar essa relíquia e encostar aqui. Enfrentar aquele boss ali mano. Que eu acho que ele nem deve tá tão forte assim. Porque eu tô muito pado. Deixa eu ver. Ah leva 200. Tranquilo. Meu Deus do céu. Tá fraco. Mas eu tô quase tomando o ativo 4. Ai. Aí. Pronto. Galera. Tá no último passo família. É o seguinte. A gente já conseguiu toda a quest. Todo o puzzle. Pra conseguir o hack da observação. E eu preciso ir lá no céu mano. Na Skype. Só que eu vou ir por aqui que é mais rápido. Aqui é onde a gente conseguiu bastante mais tria aquela vez. E esses bichos ainda continuam fortes né. Porque eles não são do meu level ainda. Falta pouco pra eu chegar aqui. Falta pouco. Ali tá nosso objetivo mano. Bora lá. Eu sempre quis saber por que que tem um sino aqui. Se a gente não pode bater nem tocar ele mano. Antes de ir lá em cima mano. Tem um segredo bem aqui. Famílio. Deixa eu mostrar pra vocês. Quebra essa porta aqui com algum ataque forte mano. Olha o tanto de baú. Pra vocês formarem dinheiro mano. Fácil fácil. Depois que a gente passa todo aquele puzzle. Tudo aqui na missão. A gente tem que vir aqui e falar com esse carinha aqui. E a gente vai comprar uma habilidade com ele. Que custa simplesmente 750 mil dinheiro mano. Olha. Nossa senhora é muito cara. Mas tá bom mano. Foi por isso que a gente formou bastante. Guardou muito dinheiro mano. Porque com essa habilidade. Eu simplesmente tenho esse hack da observação. Com isso família. Se liga. Tá vendo esse carinha aqui ó. Eu já consigo ver a HP dele. Toda a força dele. E quando ele me ataca. Olha o que acontece. Eu desvio. E eu simplesmente consigo desviar. Óbvio que tem um cooldown né família. Eu não consigo desviar dele 100% do tempo. Tem que ter um tempo de espera e tal. Pra conseguir desviar de novo. Mas mano. Só o fato de eu já conseguir desviar. Já é muita coisa. É o seguinte família. Ele tem um desvio. Se eu não me engano. Ele pode desviar 5 vezes. E a cada 1 minuto. Ele vai recuperar uma dessas vezes. Que eu consigo desviar. Conforme eu vou usando isso daqui. Desviando. Eu vou upando essa habilidade cada vez mais. Entendeu? Olha só. Depois que eu comprei. Eu posso vir aqui. Eu posso conversar com ele. E ele vai me mostrar o nível. Que tá a minha habilidade. E eu tô no nível 4. No momento mano. Eu tô no nível 4. Beleza né? Se eu vir aqui usar ela de novo. E desviar pelo menos uma vez. Ó. Desviei duas vezes. Beleza. Vamos voltar lá rapidão. Ó. Como eu desviei duas vezes lá embaixo. Eu acabei de upar pro nível 6. Olha lá. Um dos bosses lá. Que eu vou enfrentar. E vou upar bastante família. Aquele ali. É outro boss. Que eu falei que eu vou upar com ele. Até o nível 700. Só que ainda não tô forte bastante pra ele. Porque tem aquele boss. E esse boss aqui mano. São dois boss. Em apenas um lugar. Então é muito rápido. Eu vim aqui. Enfrento esse. Corro lá. E enfrento o outro. Mas enquanto eu não tenho um level suficiente pra vir aqui. Bora voltar lá pra nossa missão. Até pegar o level da gente começar aqui mano. Pelo menos level 500 aqui ó. A missão do guardião diviso. 450 eu já consigo. Meu Deus só preciso de quatro level. Galera eu tô aqui na prisão de novo. Só que agora. Eu tô com o hack da observação. Agora o sistema é diferente. Sem contar também que eu tô bem mais forte mano. Deixa eu já começar só jogando o warden pra cá. Aqui ó. Pronto. Resolvido família. Eu consigo ver qual que tá tomando mais dano. Qual que tá tomando menos dano. E olha o tanto que rápido. Olha o tanto que rápido. Meu Deus do céu. E eu dei o atif 4 no errado ainda. Mas tá bom. Não tem problema. Já foi os dois. Agora é o cisne né mano. Meu Deus o cisne tá sendo evaporado. O cisne tá sendo evaporado família. E olha só. Eu tenho um hack de desviar mano. Toma. Eu que não sou besta nem nada. Já tava aqui do lado aqui mano. Esse aqui é pertinho. Já vou vir aqui enfrentar esse aqui também. Porque é outro boss que dá muito espirma. Fácil demais. Fácil demais. Como eu preciso menos de 2 milhões pra upar mano. Essa missão aqui vai ser mais do que o suficiente. Pra eu conseguir já upar em skypea mano. E galera. Só falta esse aqui. Já consigo upar. Posso ir pra skypea cara. Não vejo a hora mano. Tchau. 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 Tchau terra. Tchau mar. E agora eu vou pro céu. Galera. Eu cheguei aqui. Só que antes de ir lá pra cima mano. Eu ainda tenho que enfrentar aqui os Gods Guards. Que são esses daqui que ficam aqui embaixo. Só depois eu vou conseguir ir lá pra segunda skypea mano. Mas esses carinha aqui são fáceis mano. São fraquinhos tá. Só juntar esse aqui ó. Já resolve um problema. Eles nem ficam tão longe assim um do outro. Tá ligado? Tome. Evaporação de vida. Evaporação de. Toma. E uh. Já cheguei família. Cheguei família. Cheguei família. Cheguei família. Vambora família. Cheguei família. Cheguei família. E tome aqui também. E tome também. E tome você também. E tome você também. Vem cá o Zé da manga. Ó o Zé da manga. Vem cá seu Zé da mangas. Olha o tanto de Zé da manga família. Olha o Zé da manga. Ai. E foi-se todo um Zé da manga. E tome Xanda. E tome Xanda. Meu Deus do céu. Xanda foi evaporada. Ai. 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 Quase que eu tô mais dificado. Quase que eu tô mais dificado. Meu Deus. Evaporação. Evaporação de Zé da manga. E tome. Galera. Agora tá tranquilo ó. Eu já não tomo mais dano pra eles ó. Facilidade nível 1000. Meu Deus do céu. Muito bom isso aqui. Ah não. Eu peguei a missão errada. Mano. Não. Eu sou um gênio mesmo. Ih. Mais uma missão. Acho que eu nem vou ficar aqui mais mano. Eu já vou direto pra lá. Ou não. Pera aí. Pera aí. É aqui a outra missão? É aqui a outra missão. Eu tenho que enfrentar o Whisper. Esse malucão aqui. Véi. Será que ele é forte? Ai. Tem outra pedra aqui. Como eu parei mano. Esse mapa é feito pra esse tipo de coisa mano. Ah. O boss aqui não é tão forte assim não mano. É. Isso aí que eu quero mesmo. Upa. Nossa. Eu não consigo vir pra cá não. Eu queria fazer essas missões aqui logo. 525 ainda. Nem. Nem. 525 vai demorar. Vamos lá pegar 525 de level. Já liberei a próxima missão família. Eu nem vou ficar aqui mano. Já vou direto pra lá. Família. 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 A próxima missão é grande. 5.800.000 XP. Já liberei uma missão. Já liberei uma missão. Uma missão. Uma missãozinha. Uma missãozinha. Vamos para a próxima família. 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 Pera aí. Eu acho que eu liberei uma coisa boa. Cut. Eu já consegui enfrentar o boss aqui mano. Não. Pera aí. Agora o que o Upi vai começar de verdade. Esse daqui é o segundo boss do Upi mano. O Thunder God. Ih. Ele é meio bravo mano. Ele é meio bravo. Ele é um pouquinho difícil de enfrentar. Mas nada impossível. Tá ligado? Aí se eu enfrentar ele. E enfrentar o outro boss que tá lá do outro lado mano. O Upi aqui vai ser certeza mano. Rápido. Simples. Fácil. Tá ligado? Facilmente. Dá pra upar até o level 650. 700 aqui tranquilamente família. Se bem que tem que tomar cuidado também. Pamento concluído família mano. Isso aqui vai dar muito XP mano. Eu vou ver se o outro boss já nasceu. Porque aí eu já consigo dar o TF4 nele agora mano. Vai ser rápido. E não nasceu. Nasceu sim. Ah nasceu sim. Vamos ver quanto level eu vou upar. Só de fazer essa run mano. Só aqui no Whisper. Eu vou conseguir aqui 5 milhões e 77 mil XP. Vai dar mais ou menos uns 10 milhões. 11 milhões e 47 mil XP com o XP duplo né. Com o código. Mano. Quanto XP será que eu vou conseguir fazendo as duas missões mano. Ai meu Deus do céu. Eu vou upar muito rápido. E vambora família. Enfrentar esses dois boss. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Eu perdi o bicho de vídeo. Aqui. Vai o Zé da manga. Não enrola a minha vida. Cadê ele? Aí. Agora eu já corro pra lá na velocidade da luz. Já pego a missão do Thunder God. Cadê ele? Tá vivo né? Ah ele tá vivo. Melhor coisa. Tak isso daqui. Tak isso daqui. E desce a porrada. Agora tak isso daqui. Cadê o chute de reflexão? Vem cá o Zé da manga. Zé da manga. Mano. Enfrentar esses boss aqui. Eles são um pouco difíceis. Mas se você ficar parado mano. Ele vai dar muito dano em você. Entendeu? E eu poderia muito bem usar o hack da visão aqui. Fugir desse carinha aqui. Porque o outro lá não é tão forte como esse aqui né mano. Mas esse aqui é o melhor ataque da luz mano. Que eu posso atacar duas vezes. E tome. E tome. Upei mais uma vez. Upei mais duas vezes. E três vezes. Meu Deus do céu. Eu acabei de upar seis. Sete vezes mano. Sete levels? Seis levels? Seis levels. É. Vai dar pra pra muita coisa e rápido aqui viu mano. Esse daqui é o Zé da manga. E tome. E tome. Esse daqui é o Jão da manga. Esse aqui é o Jão da maçã. O Jão da maçã. O Jão da manga. Só falta o Zé da manga. Eu upei com o Zé da manga. Mas ainda vale a pena eu continuar aqui. É isso família. Vamos pra próxima missão mano. A outra missão. Ela é muito longe. E meio que eu to curioso. Pra saber como que ela é mano. Por mais que eu sei que ainda vale a pena ficar aqui. Eu quero ver como que é a próxima missão. Porque talvez tem alguma coisa legal lá. Qualquer coisa a gente volta. Eu vou tentar gerar mais uma fruta aqui. Pra ver o que vem de bom mano. Vai que eu tenho mais uma sorte. E vem uma fruta mítica né mano. Nunca se sabe cara. Vai uma fruta mítica. Por favor. Nunca pedi nada de mais. Só uma fruta mítica. Uma fruta mítica. Fruta da fumaça. De novo mano. Peguei ela três vezes mano. Ah tá bom. Tá bom tá bom. Tá na última ilha aqui do Upamento mano. Pra nível 700. E se liga véi. A gente tá nesse chafariz aqui mano. Grandão. Muito grande véi. É até bonito esse lugar aqui cara. E aqui dá muito XP. Só que aqui não dá tanto dinheiro. Quanto as outras missões de boss lá na Skypiea. Mas tudo bem mano. O que a gente quer é XP. Porque dinheiro a gente já tá meio rico sabe. E pra vocês terem noção. Só a primeira missão já dá 7 milhões e meio de XP mano. Tá bom tá bom tá bom. Tá muito bem XP. Agora bora passar essa missão. É que eu preciso enfrentar esses carinha aqui primeiro. Que dá muito dano. Ou não né. Dá muito dano. Dá muito dano. Tem que tomar cuidado. Mas se eu ficar aqui atrás da parede. Eu acho que tá tranquilo. Se eu ficar por aqui ó. Como eu falei. Eu meio que o mapa é feito pra esse tipo de coisa cara. É muito fácil fazer assim. Uma parte ruim de eu parar nesse lugar aqui. É que eu tenho que pegar e dar o TF4 em 1 por vez. E meio que isso demora um pouquinho. Porque eu tenho que ir atrás dele. Eles não ficam se juntando. Então eu nunca sou a favor de passar essas missões aqui. Que a gente pega e dá o TF4 em 1 por 1. Eu sempre sou preferível a enfrentar boss. Em vez de fazer esse tipo de missão. Mas já que a gente já tá aqui né. Vamos continuar nessa missão aqui mesmo. Nesse tipo de missão. Fazer o que? Colocar mais 30 aqui em soco. Só pra melhorar a minha energia. É o seguinte. Se você estivesse perguntando. Meu Deus mano. O Rubio Cairei pegou uma fruta da fumaça. Pegou uma spider no gacha. Aqui ó. Essa fruta aqui ó. Mas não tá usando até agora. É por causa disso daqui ó família. Depois que eu upo um certo level acima dos bots. Eles não me dá dano mais. E isso daqui. Vai me dar um benefício muito grande na hora de upar mano. E eu tô pensando seriamente em tirar tudo de soco. E colocar aqui em box fruta. Só que não vale a pena fazer isso né. Porque senão depois eu vou ficar sem energia. Pra pular, correr e fugir de boss né. Então do jeito que tá aí tá bom. Eu vou precisar enfrentar uns que fica pulado de lá. Ou mais ou menos aqui. Não sei. Eu acho que é mais ou menos aqui ó. Esses daqui família. Esses daqui são mais fortes. E o ponto bom. É que eu consigo juntar eles aqui ó. Consigo juntar eles aqui. E dar dano deles. Tá vendo? Só que acontece isso daí. Que eles podem pular mano. Tem que ter cuidado. Mas só o fato de eu conseguir juntar eles mano. Nossa ajuda muito. A única parte ruim aqui são nove. Isso é muito pra dar dano. Mas tudo bem né. Não tem problema. Aí tem mais quatro aqui do lado de cá ó. E fazendo isso não dificultando tão assim mano. Eu consigo pegar esses boss aqui. Depois eu vou ali. Pego do outro lado. Do out of 4 neles. Corro aqui com a luz. Da velocidade da luz. E pronto. Do out of 4 neles. E passa a missão. GG. Ai passei a missão. Galera. Falta só 50 níveis. Pro level 700. Tomo quase lá. Família. Eu tô muito feliz mano. Esses caras tão me danando. Ah eles não me dão dano ainda. Achei que eles não iam me dar dano ainda não. Mas dá sim. Galera. Eu acho que é só mais essa missãozinha aqui. E eu já consigo enfrentar o boss aqui desse lugar. É agora. A hora da verdade. Será que deu? Deu família. Good. Ainda passou um level ainda. Não. Tá de boa mano. Galera. Esse boss aqui deve que não é brincadeira mano. Ele dá 10 milhões de XP mano. É muito XP. Eu acho que ele deve ser muito forte. Olha. Ele tá voando mano. Tá bugado. Ele tá bugado. Ai meu Deus. Mano. Ele deve ser muito forte véi. Olha isso. É o maior rank HP dele. Que isso. Ele é muito forte. Mano. O meu ataque. Desvaneia qualquer XP de boss. Mal dá dano nele cara. Meu Deus. Agora que eu consegui chegar na metade da vida dele família. O bicho é forte. Mano. Ele tem muita vida mano. Eu já tentei muito dano nele. E até agora ele não tomou o out of 4. Toma. Toma. Ai que vai tomar o out of ficar até eu de jeito. Ai sai sai sai. Meu Deus. O senhor tem vida infinita. Ai. Pode conseguir. Meu Deus mano. É. Esse boss é um pouquinho difícil viu família. Será que tem como entrar nessa casinha aqui. Tem alguma coisa aqui. Ah. Tem um baú aqui em cima. Sei não. E aí família. Parece que tem como entrar aqui hein. Ai. Eu entrei. Buguei. Quase buguei o jogo família. O enfrentamento do boss. Meu Deus. Olha isso daqui mano. Será que esse aqui é feito para enfrentar esse boss. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera. O ciborgue peidou na minha cara. Como assim véi. O bicho peida. Como assim o ciborgue peidou na minha cara galera. Ah. Não dá. Não dá. Ele atravessa. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ele atravessa. Mano. Que bicho estranho. Ele peida. Qual que é o problema desse bicho? Ele solta um peidão na minha cara véi. Não. Esse bicho não é normal não véi. Definitivamente esse bicho não é normal. Esse é o boss mais anormal que esse jogo tem mano. Olha isso. Olha isso. Não faz sentido. Não faz sentido véi. Não faz sentido. E tome seu peidoureiro. Peidoureiro. Bicho peidoureiro mano. Nossa. Não faz sentido nenhum em você. Mano. Esse cara não é normal. Ele fica peidando. Para com isso cara. Para com isso mano. Uma coisa feia. Bicho estranho que ele fica peidando. Não é normal isso não mano. Meu Deus. Tô chegando família. Tô chegando. Mano. Esse bote não é para brincadeira mano. O bicho é forte. Galera. Eu acho que agora hein. Meu Deus do céu. Será que eu vou pegar o XP necessário mano? E agora família. 699. 700. 700 mano. Eu peguei 700 cara. Meu Deus. Eu tô muito feliz mano. Galera. Pegamos o level 700 mano. A gente já liberou o segundo oceano. Não. Pera aí. A gente não liberou o segundo oceano. Mas eu consigo fazer a missãozinha já mano. Meu Deus do céu. Eu tô ansioso. Eu acho que eu vou lá fazer isso agora hein mano. Galera. Vamos lá mano. Eu já tô com muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. E eu já vou colocar esses estados aqui também. Vou tacar logo aqui em blocos fruits. E deixa eu ver uma coisa. Vai que tem alguma coisa legal aqui para colocar na loja. Até antes da gente ir para o oceano 2. Galera. Não é possível. Galera. Tem uma fruta mítica aqui para vender mano. Só que ela tá por 2 milhões e 800. E eu não tenho dinheiro suficiente mano. Vai levar muito tempo para eu farmar. Até pegar esse valor aqui mano. Nossa cara. Eu tô triste. Poderia ser pelo menos uma buda aqui ó mano. Se eu fosse uma buda seria muito bom mano. Ou então uma portal ou blizzard. Eu acho que seria perfeito mano. Mas fora isso não tem mais nenhuma outra fruta que eu poderia comprar. Galera. Eu preciso falar com esse carinha aqui ó. Só que pelo que parece eu ainda não posso fazer a missão para eu voltar para o outro oceano mano. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Galera. Eu esqueci mano. Eu tenho que voltar para a prisão primeiro mano. Eu tenho que falar com outro militar. É com esse carinha aqui que eu tenho que falar primeiro mano. Ele vai me passar uma missão. Ele vai me passar uma chave na verdade para completar uma missão. E agora eu preciso procurar uma ilha em específico. E eu acho que é aquela ilha ali ó família. A ilha do gelo. Vamos lá. Aqui galera. Tamo chegando. Vamos voltar naquela mesma caverna. É o seguinte. Com a chave na mão. Eu vou ter que abrir essa portinha aqui ó. E agora mano. Eu tenho que enfrentar aquele bolso. Só que aquele bolso não é brincadeira não. O bicho é forte mano. Tem que tentar vencer a batalha contra ele sem tomar dano. Porque eu não posso tomar o F4. Eu tenho que ficar vivo até o final. Meu Deus. Já foi metade família. Tá travado. Toma. 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 Aí. Good. Good. Eita. Já apareceu uma mensagem para mim. Presumo que você foi enviado para cá. Por causa do meu pequeno encontro com o cisne. Foi. Foi. Com certeza foi mano. Beleza. Ele vai fazer algumas mensagens aí. Se vocês quiserem ler. Só dá aquele pausizão bonito né mano. Meu Deus. É muita mensagem. Mas eu já li isso aqui tudo. Eu já sei como é que funciona mais ou menos né. E agora a gente tem que voltar para a prisão que fica ali. Galera. Cheguei aqui na prisão aqui ó. Eu só preciso falar que esse carinha aqui de novo. E ele vai me falar onde está o cisne agora. Que é aquele boss que ficava mais ou menos aqui. Tá ligado. Ele meio que muda de lugar. E ele está no segundo mundo. Então mano. Está na hora de eu ir para o segundo mundo. Velho. Eu estou muito ansioso para isso. Ó. Eu tenho um capitão que pode te levar até lá. Ele vai te encontrar na cidade central. Boa sorte. Então bora para a cidade central família. Que deve ser no centro né mano. É agora galera. Que eu vou conseguir ir. Porque antes eu tinha ido nesse militar aqui. Só que eu não tinha feito essa missãozinha mano. Eu precisava ter feito essa missão. Agora eu só venho aqui. Clico nele. E bora para o segundo oceano mano. Finalmente galera. Família. Família. Olha o tamanho disso daqui que está no fundo mano. Espera aí. Espera aí. Deixa eu mudar a música. Olha. Eu ganhei um emblema mano. Segundo mundo. Meu Deus do céu. Estou ganhando até prêmio aqui já cara. Olha. Aqui já tem um blocks fruit né mano. Para mim comprar fruta. Como eu já olhei lá mano. A fruta aqui da massa está liberada para comprar. Só que eu não tenho dinheiro. Infelizmente né. Eu não vou conseguir comprar agora. Galera. Aqui do lado de cá. Que fica o ferreiro mano. Para eu opar minhas espadas cara. Deixa eu ver. O que eu preciso poupar essa daqui. Doze couros cara. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Que fica ali na frente. Interessantíssimo mano. Galera. Olha como esse mundo é muito grande e bonito cara. Tem até um Buda ali ó. Galera o que eu quero mostrar para vocês é esse lugar aqui ó. No Oceano 2 existe esse café. E nesse café aqui é um dos lugares mais importantes. Porque aqui eu posso fazer trade mano. Eu posso por exemplo trocar minha fruta. Essas frutas que eu tenho aqui. Por outras melhores mano. Depende muito do que a outra pessoa vai querer também. Outra coisa que eu posso fazer. Nesse lugar aqui. Eu consigo trocar a raça do meu personagem. E tipo assim. Eu preciso ter 250 mais ou menos fragmentos. Que é essa segunda moeda que eu libero. Quando eu venho para o Oceano 2. E meio que no momento agora eu sou da raça humana. E são 4 raças no total mano. Tem umas raças bem legais. E galera. Eu aproveitar que eu estou aqui no Oceano 2. Aqui nessa parte de trás. Tem um gacha mano. Para randomizar uma Blox Fruit mano. E eu vou comprar uma aqui agora. Por 129 mil. Meu Deus está caro. 129 mil dinheiro cara. Mas vou tentar mano. Vai que vem uma fruta muito boa. Vai vai. Eu tenho que esperar uma hora ainda mano. Infelizmente. Galera. Olha isso aqui. Isso daqui é fruta massa mano. Esse cara deve ser muito forte. Espera aí. Vamos dar um dano nele. Vem cá meu filho. Vem cá meu filho. Vamos tretar. Vamos para a luta. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Sai. Me solta. Me solta. Me solta. Cadê ele? Cadê ele? Toma bicho. Toma bicho. Vem cá. Vem cá. Vem cá mano. Tô me tretando. Tô me brigando aqui. PVP. PVP. É... Eu acho que eu não estou no nível de PVP ainda desse servidor aqui. Eu posso vir aqui nesse bot. E ele vai me falar o que esse acessório dá. Por exemplo. Essa capa rosa que eu estou usando. Ele me dá 10% a mais de dano em ataques de arma e 200 de saúde. Se eu mudar aqui e colocar esse chapéuzinho. Eu vou clicar nele aqui de novo. E ele vai me explicar o que é que é. E com esse chapéu eu consigo 7,5% de mais dano com ataques de arma. E 15% de redução de tempo dos ataques das armas. Então tipo assim. Com esse chapéu. Usar essa habilidade. Ela vai reduzir muito mais rápido. Só que é de armas e não de fruta. Então tipo assim. Eu não tenho arma. Eu só tenho espada. Mas beleza né. Galera outra coisa que eu também que eu queria fazer. Eu não posso terminar esse vídeo sem mostrar pra vocês essas duas frutas aqui mano. Eu vou usar essa fruta aqui primeiro. E depois eu vou usar a spider mano. Eu tô ansioso. Eu tô ansioso. Eu não sei nem se eu vou conseguir upar bastante elas ainda. Mas vamos lá mano. O primeiro ataque dela ó. Se liga. É um tapão na cara. É um tapão na cara de todo mundo. A única coisa ruim agora é que eu não consigo mais voar. Porque eu perdi a minha fruta da luz. Eu só posso correr. Mas tudo bem né mano. Eu não vou reclamar não que tá legal. Quanto de dano eu vou dar só com esse primeiro ataque aqui da magma? Meu Deus do céu. Dá muito dano. Muito dano família. Que isso? Os bichos aqui no CA2 é mais... Meu Deus. Eles são mais raivosos. Pera aí. Deixa eu ficar aqui em cima aqui. Que isso meu filho? Deixa eu dar umas porradas nele aqui. Pra eu conseguir dar o F4 nele mais rápido. Boa família. Já conseguimos aqui upar o mestre há bastante mano. Só que eu preciso de mais. Eu acabei liberando isso daqui mano. Que que é isso daqui? Ah. Eu consigo entrar embaixo da terra? Se eu segurar o botão eu fico infinitamente assim mano. Será que eu consigo dar dano assim? Deixa eu ver. Ô louco. Ah. Mas aí o bicho também me dá dano. Ah. Mas ele também me dá dano. Não é tão fácil assim não. Pera aí galera. Se eu chegar assim então nele assim ó. Dar um tapão. E entrar debaixo da terra. Eu dou dano nele do F4 nele com facilidade. Beleza né. Boa. Liberei mais uma família. Vamos ver se o dano é legal. Vamos ver se o dano é legal. Toma. Legal. E toma ali meu tapão. E agora eu vou entrar debaixo da terra. Enquanto ele me segue. Eu dou outro dano. E agora pra finalizar um tapão. E toma ali o tapão. Meu Deus. É gostei da magma família. Eu vou usar só esses três. Esse aqui precisa de muita maestria. Vai demorar muito. E eu tô louco pra ver como é que é a spider mano. Então eu vou comer ele aqui agora. No maior perigo do mundo. Porque alguém pode dar o T4 até que eu perdi ela. Mas eu já tô comendo. Já tô comendo família. Como é que é o ataque dela? Eu vou dar o primeiro ataque. Ah. Ai pera 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 aí. Pera aí pera aí. Chega perto. Ô louco. Não é fraco mano. Não é fraco. Só vai demorar um pouquinho pra eu dar o T4 até esse carinha aqui. Mas não é fraco. E agora a família vai. Opa. Boa. Pega pelo menos. Isso. Já peguei a nível 15 mano. E a 15 faz o que? A 15 voa. Eita. Que legal. A 15 voa. Dá dano? Que legal. A aranha voa. Primeira vez que eu vejo uma aranha voar. Mas tudo bem né. Ah. Pena que não dá dano também mano. Que que é aquilo ali? Uxi. Ah. Os caras tá brigando. Não quero ficar aqui não. Os caras são fortes. Não. Não quero ficar aqui não. Obrigado. Deixa eu pegar a maestria 50 aqui pelo menos. Que eu quero ver como é que é essa próxima habilidade. Mano. Que que é isso cara. Precisava disso tudo. Que exagero. Falta só mais essa. Só mais essa. Aí peguei. Peguei. Vem cá meu filho. E toma ataque com fio. Ah. Eu achei sem graça. Achei meio sem graça. Mas eu gostei que eu posso voar mano. Gostei muito que eu posso voar de verdade. Mas olha só. Eu não preciso necessariamente tá perto dele pra dar dano. Tá ligado? Eu posso simplesmente mirar de longe. E eu vou conseguir dar dano nele. Olha só. É. Não é de tudo ruim não. É galera. Falei que eu ia entrar aqui de novo. Vocês não acreditam em mim. Olha eu de volta aqui no Roblox. E olha só mano. Eu já tô com duas frutas aqui na mão aqui ó. Essa fruta do giro e a do quilo mano. Que eu acabei de encontrar aqui no chão aqui. Só que é o seguinte. Eu vou chegar aqui mano. Eu já vou gachar uma fruta. Porque eu quero ver o que vai vir aleatoriamente. Por favor. Vem outra luz. Porque meio que eu tô com vontade de usar uma luz. Ressurreição. Mano. Eu nunca usei essa fruta não mano. Será que é boa? Será que essa fruta aqui é boa família? Comenta aí. Não. Não. Comenta aí. Fala pra mim se essa fruta é boa. Se vocês já usaram ela. Porque eu não vou usar não. Eu vou continuar com a minha aqui da Spider mano. A Spider tá legalzinha. Galera. É o seguinte. Eu tô com um pouco menos de dinheiro. Do que quando eu terminei. Eu levo 700. Por quê? Depois que eu terminei. Eu tenho meio que uma ansiedade. Aí eu fico vindo nesse carinha aqui ó. Randomizar a fruta mano. Toda hora eu vim aqui. Tá ligado? Aí acabou que eu fiquei um pouco sem dinheiro. Mas olha só. O que que eu consegui mano. Além dessas frutas aqui que eu acabei de pegar no chão. E essa aqui que eu acabei de girar mano. A pena girar isso aqui mano. A sorte de ter conseguido um Spider foi muito boa mano. E agora bora pra missão mano. Porque eu tenho que passar a missão. Eu tenho que comprar isso daqui. Pra onde eu tenho que ir? Pra onde eu tenho que ir? Pra cá. Vambora. Ai eu posso voar de Spider. Aqui tem um baú. Não tem? Aqui tem um baú. Vem cá meu filho. Deixa eu pegar sua missão aqui ó. Rider. Rider o primeiro. Ai eu tô lembrado isso aqui. Foi onde eu testei as minhas frutas que eu tinha pegado família. Inclusive. Se você não assistiu o outro vídeo mano. Eu acho que você tá perdendo tipo 90% do que você já viu até aqui. Então você tem que ver o outro vídeo. Pra você entender como eu cheguei até aqui. E por que que eu tô com uma fruta Spider. Tá ligado? Então. Vem cá o Zé da Manga. Eita meu Deus do céu. Ai eu esqueci. Ela dá muito dano mano. Olha que legal. Eita. Eita. Esse aqui já não dá tanto dano assim não. Eu não vejo a hora de liberar esses outros ataques aqui família. Porque meio que se eu ficar dependendo só de dois ataques aqui. Eu vou demorar a dar a autificação até esse Zé da Manga aqui. Olha isso mano. Agora eu confesso que eu tô sentindo muita falta de uma fruta da luz aqui viu família. Lembra que eu falei que o meio que o mapa é feito pra esse tipo de situação família. Vem cá meus filhos. Vem cá meus filhos. Que eu sei pra onde vocês estão indo. Vem. Vem. Olha eu posso chamar até mais um aqui ó. Ai 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 ai. Calma 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 calma. Ai eles não querem vir aqui. Meu Deus do céu. Esses bichos aqui tão fortes mano. Vai ser difícil fazer com eles. Ah não. Eles não vai parar ali todo mundo vai. Não. Só parou aqueles dois. Ué por que mano. Aí ó. Agora daqui. Eu consigo bater neles? Só se for assim ó. Vem cá. Ah sim eu consigo. Com a fruta eu consigo família. Só que eles ficam dando esses dash mano. Fica parado aqui bicho. Não é pra você dar dash. Aê seu Zé da Manga. Tome. Vem cá o Zé da Manga. Passar missão. Beleza. Tá bom. Eu já vi que se eu ficar dependendo dessa fruta da Spider aqui. Pra upar mano. Vou demorar muito tempo cara. Galera. Nessa parte eu tive um pequeno erro no meu microfone. Que não gravou. Mas basicamente explicando bem rápido mano. Eu comecei a testar essa fruta aqui. Da Spider. Queria muito upar a maestria dela. Pra pegar 100 de maestria o mais rápido possível. Só que mano. Ela tava me dando muita dor de cabeça mano. Essa fruta não tava indo bem com a minha cara. Então eu fiz de tudo pra continuar com ela. Só que teve uma hora que eu desisti. Então eu comecei a oferecer a fruta Spider. Que eu tenho guardada no inventário. Por troca de alguma luz ou magma. Que eu já tava familiarizado. E como eu preciso de velocidade da luz mano. Pra upar. Então a fruta da luz seria perfeita mano. Eu tentei fazer algumas trocas no servidor. Só que acabou dando errado. Eu não consegui fazer muita coisa. Então eu acabei tendo que me virar com o que tinha. Família. É o seguinte. Eu tô aqui tão tempinho aqui ó. Tentando fazer os trades aqui mano. Eu quero trocar a minha fruta aqui ó. Da aranha. E uma fruta da luz. E uma de magma talvez. Mas ninguém quer trocar. Então o que eu vou fazer. Eu vou tentar randomizar aqui ó. Aí eu cheguei aqui pra randomizar. E eu vi aquilo. Eu vi esse negócio aqui. Que é literalmente uma fruta da fumaça. Que ela é boa pra upar e tudo mais. Eu já tenho uma fruta da fumaça aqui família. Só que mano. Eu achei uma fruta da fumaça. No primeiro vídeo de 1 ao 700 mano. Inclusive para de fazer a terra tremer meu filho. Que tá me atrapalhando. Inclusive se você quiser assistir esse vídeo mano. Vai lá que esse vídeo tá muito bom cara. Esse vídeo é a continuação do outro véi. E olha só mano. Eu vou pegar esse aqui logo véi. E não dá pra pegar. Por que que não dá pra pegar esse aqui? Tem uma parede invisível aqui mano. Ah não. Tem uma parede invisível aqui família. Não dá pra pegar. Peguei. 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 Eu vou comer mano. Não vou nem perder. Essa fruta aqui ó. Tá me irritando muito. Não. Não. Muitas pessoas vão me julgar. Porque eu comi a fruta da fumaça. Mas a fruta da aranha tava me dando nos nervos já. Não tava aguentando mais. Eu quero pá mano. Que que é aquilo ali véi. Oxe. O homem tá tudo brilhando véi. Eu vou passar minha transmissão. Tchau. Pronto. Agora fica aqui ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí ó. O pamento profissional mano. Muito melhor que a fruta da aranha lá véi. Vem cá meu filho. Toma. Confirmado família. A fruta da fumaça é muito melhor que a fruta da aranha véi. Simples. Família. Eu encontrei um problema aqui numa situação. Mano. Pera aí. Não. Eu quero ver uma coisa. Com certeza é muito XP. Só que eu tô encontrando um problema aqui. Família. Que é o seguinte mano. Eu vou fazer uma coisa. E é uma dica. Então se você quiser seguir. Você segue. Mas se você não quiser seguir. Não segue. Beleza. É uma coisa meio controversa que eu vou fazer agora. Mas é uma dica que pode ajudar aí. Quem quiser chegar aí no level 1500 mano. É uma dica que pode funcionar pra vocês. Pra mim vai funcionar. Porque eu sei o que eu tô fazendo mano. Então bora voltar pro C1 hein mano. Depois a gente vai voltar pra cá. Não se preocupa não. Aqui galera. Aqui a gente já tá aqui mano. Só que é o seguinte. Tá vendo aquilo ali ó. A gente vai pra aquele pontinho ali. Pega esse aqui só de referência. E vamos pra lá. É rapidinho chegar lá agora. Que eu tenho fruta de voar né. Se eu tivesse da luz ali é melhor. Tamo chegando. Tamo chegando família. Tem alguém aqui? Não. Não tem ninguém aqui. Beleza. Top. Bom mesmo que não tem ninguém. Ó. Já tem aquele homem ali. E tem esse homem aqui. Perfeito. E se liga família. Lá era 8 milhões de XP. Se eu não me engano. Era 7 milhões. E aqui galera. Esse boss aqui. Ele me dá 1 milhão de XP. Em 15 mil de dinheiro. É pouco XP? É. Só que o tempo que eu levo pra dar o TF4 nele mano. É quase o tempo que eu levaria. Pra detonar apenas um daqueles bichinhos lá. Tá ligado? Tipo. Só um. Vale a pena eu vir aqui. Só que o coisa que tá me chamando a atenção. É dinheiro mano. Eu preciso de dinheiro aqui ó. Preciso juntar aqui pelo menos uns 2 milhões mano. Porque a gente não sabe o que que pode vir lá na fruta. Então mano. O importante é ter dinheiro muito agora. Beleza. Agora que eu fiz isso aí. Pra pegar o dinheiro em tal. Eu vou pra aquela ilha ali mano. É. É dessa ilha aqui que eu tava falando. Aqui galera. Cheguei aqui. Só que tem. Tem esses dois. É da manga que tá me atrapalhando. Inclusive um dele já me matou já mano. Doente. Sei lá. Que tem. Acabem. É o seguinte ó. Eu entro aqui ó. E se liga. Essa missão aqui mano. 10 milhões de XP. E 20 mil de dinheiro. Mas não é só isso não. Esses capitão ali aqui ó. 8 milhões de XP. E 10 mil de dinheiro mano. E por que que essa missão aqui é melhor que a outra? É porque galera. Todos eles estão um do lado do outro. Bem perto um do outro. É muito mais rápido de dar o Tv4 neles. E eles são mais fracos também. Por exemplo. Com apenas dois golpes. Já foi metade da vida desses. Mais da metade ó. Três golpes. Eu já consigo dar o Tv4 em um ano. Então é muito mais rápido. Lá no Cia 2 mano. Precisaria dar pelo menos 6 ataques. Então vale mais a pena eu par aqui. Pelo menos até 725 mano. Aí família. Não passou nem um minuto direito. E eu já comprei a minha missão. Muito rápido. Família. Vocês acreditam que eu tava. Nossa. Que erro. Vocês acreditam que eu esqueci de ativar o haki. E tava upando sem o haki. Quad. Dois nível de uma vez. Galera. 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 Eu ouviu alguém peidando. Eu ouviu alguém peidando. Meu Deus do céu. Corre. Corre. Rupiu com ele. Quem assistiu meu outro vídeo sabe do que eu tô falando. Véi do céu. Corre. Corre. Por favor dá tempo. Por favor dá tempo. Pega aqui a missão do ciborgue. E vambora. Será que dá tempo? Ele tá lá. Ninguém deu o H4 na ele não. Boa. Ele vai ser meu agora então. Toma. Ah que sorte família. Achei que alguém tinha dado. Oh meu Deus do céu. Esqueci que esse bicho peida. Ah. Que bicho estranho. Eu tô peida ainda. Melhor jeito de dar. Eu tô ficando esse bicho aí. Vem cá pendorreiro. Toma pendorreiro. Toma. Zé da manga. Ai Zé da manga lá. Nossa senhora. Eu pei muito velho. E eu tô de dinheiro já que eu peguei família. Moço. Você não me ataca assim do nada não. Beleza. Muito rápido mano. Gostei. Vamos lá olhar o outro agora. Agora esse segundo boss aqui mano. Eu vou conseguir aqui ó. 8 milhões de XP. Meu Deus do céu. É isso família. Vai dar quase 14 milhões de XP. E o dinheiro mano. 35 mil de dinheiro mano. Então eu acho que ficar aqui em Skype. Vale mais a pena. Do que eu descer lá naquela fonte e farmar mano. Vale mais a pena eu pegar aqui ó. Os boss. E descer a porada. E como eu tô precisando de dinheiro. Eu posso simplesmente vir aqui. Esse negócio aqui é meio bugado. Eu vou ter que teleportar. Porque minha fruta não quebra não. Esse negócio não quer quebrar não. Entra aqui e pega todo o dinheiro. Pronto resolvido. Ae galera. O P mais dois níveis mano. Tô falando. Esse aqui vai dar muito XP. Aproveitando que eu tô aqui também. Deixa eu ver o nível que tá o meu hack aqui. Beleza. Até nível 218. Meu Deus do céu. Preciso upar muito isso aqui ainda. Falta pouco família. Falta pouco. Eu acho que é só mais esse aqui ó. E tome. E falta mais um. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Não, não, não. Agora não, agora não. E toma. O pay. O pay. O pay. 725. Pronto família. Era só isso que eu precisava fazer aqui mano. Olha o tanto de dinheiro que eu peguei. Valeu a pena mano. Não sei vocês. Mas valeu a pena pra mim. Aqui tô eu de volta. Inclusive. Deixa eu ver. Se eu já posso randomizar uma fruta aqui. Ah. Não posso ainda. Eu quero outra fruta. Eu não aguento mais. Eu quero uma da luz. Eu tô com saudade mano. Ou então. Uma da buda mano. Seria a melhor fruta pra CA2 hein. Meu Deus. Muito mais fácil. Toma aqui o seu deda manga. Mano. Ah. Olha isso aqui velho. Com dois ataques. Eles já vão de base mano. Praticamente. Nossa família. Vale muito mais a pena. Uhul. Passei a missão na velocidade da luz. Muito rápido e muito bom. Se eu colocar isso daqui mano. Então eu vou economizar pelo menos um ataque. Nossa. Perfeito. Nossa senhora. Diz e meios bicho. Galera. É o seguinte. Achei um carinha ali ó. Tá vendo aquele moço ali ó. Ele vai fazer a boa pra nós. Ele vai fazer a troca aqui ó. Da fruta spider. Por justamente as frutas que eu quero mano. Então vamos lá. Pera aí. Vem cá meu filho. Senta aí. Senta aí na poltrona. Vai. Coloca aí as duas frutas que eu mais quero agora. Aí galera. Ai meu Deus. Eu quero só essa daqui mano. Isso daqui me deu raiva. Eu não gostei. Eu quero só essa daqui. Essa daqui vai ser um bônus. Porque quando eu pegar level 1100 mano. Isso aqui vai ser perfeita mano. Vai ser perfeita. Mas ainda meu objetivo é uma Buda. Por enquanto é isso daqui mano. Pera aí. Inclusive deixa eu chamar ele aqui ó. Pra esse negócio aqui ó. E vou fazer o seguinte. Eu vou comer a fruta da luz. Porque é justamente por isso que eu queria ela e tudo mais. Então mano. Já vou colocar aqui pra dentro. Nossa. Muito melhor palpar. Nossa mil vezes melhor palpar. A fábrica vai ser invadida em 30 segundos. Ai meu Deus. Dao te ficou desse bicho aqui. Dao te ficou desse bicho aqui. Passei a missão. Passei a missão. Onde é que é a fábrica? Onde é que é a fábrica? Meu Deus. 18 mil de dano. Nossa. Amigo não vai dar não. Eu dei dano o suficiente? Ai. Eu dei dano o suficiente. Mas. Eu não peguei nenhuma fruta. F. Galera. Eu acho que passou o tempo. Eu quero muito randomizar a fruta aqui. Pra ver o que que vai vir agora. Pera aí. Por favor. Uma fruta mítica. Se vir uma leoparda. Eu não vou achar ruim não. Tá chegando. Né. Viu. 750. Ih. Já chegou mano. Já chegou na verdade. Né mano. A próxima missão. Vamos enfrentar um bosta. E toma. E toma. E roux. Tomem. Ai ó. Apesar do Fajuto tá um pouco longe de eu chegar e enfrentar ele. Mas eu já dou o F4 nele já. E aí diamante. Olha eu de novo. Cê tá dormindo véi. Cê tá. Cê tá dormindo. É isso. Tem que descer uma porrada no diamante. Ele tava dormindo me esperando. Ai. Eu tô quase tomando o F4. É agora. É agora. Vem cá. Vem. 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 Não me atrapalha. Te dá o F4. Toma. Resolvido meu problema. Passou um tempo e eu vou girar mais uma fruta pra pegar uma poderosa e ver fruta de escuridão. Como que uma fruta barata dessa tem um aspecto tão bonito mano. Mas eu fiquei sabendo que ela é boa pra PVP né. Não sei. Passei a missão mano. Passei a missão que eu nem percebi cara. Tá. Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir agora. Agora eu tenho que ir pra lá. Mano. Só tomara que lá seja melhor pra upar. Deixa eu ver. Pirata cisne. 11 milhões de XP família. Hum. É muito XP hein. Eu acho que esses caras aqui. É esses caras aqui ó. Esse é o momento família. Ai meu Deus. Eu fui acertado. Ah. Eu fui acertado. Fui mandado pra cima. Perdi o ataque. A tela ficou toda escura. O que significa que alguém simulou aquele bicho ali véi. Ai meu Deus. Vai logo. Ai. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Eu não tô vendo ele ainda. Acho que dá tempo família. Dá tempo. Ainda tem com muita vida ainda. Ah. Ô Zé da manga mesmo. É por isso que eu gosto de jogar sozinho. Tem um monte de Zé da manga nesse jogo véi. Nossa. Eu tenho que chegar muito perto dele. Ai meu Deus. Eu já atacou mais. Menos da metade da vida já. Ai ai ai. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Sumiu. Aqui ó. Não. 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 Eu tô mortificando. Eu tô perdido família. Eu tô sendo atacado por um bilhão de pessoas. Ah. Eu tô sendo atacado por um bilhão de pessoas. Ah. Já era. Deram um mortificado nele. Não adiantou não. Ah mano. Se eu for fazer isso aqui tem que fazer sozinho. Porque não dá mano. A pessoa só me atrapalha. Bando de Zé da manga cara. Não. Galera. Entrei aqui no jogo agora mano. E deixa eu ver se dá pra agachar alguma fruta aqui. Deixa eu ver. O que que vai vir pra mim? Ah. Veio outra fruta da luz. Ah. Por que que eu troquei a minha spider então? Mas tá bom. Aquela spider era muito ruim mesmo. Vou dar um tapa no diamond. Pra pegar muito XP. Tô indo dar um tapa no diamond. Cadê o bicho? Tá aqui o bicho. Tome o bicho. Ai meu Deus. Vai agora. Agora. Zé da manga. É difícil esse Zé da manga aqui ó. Viu? Fala pra você. Nossa. Nossa. Demorou. Demorou pra isso acontecer. Meu Deus do céu. Olha só. Finalmente galera. Eles não me atacam mais. Meu Deus. Eles são level 775. E eu já tô tipo quase 800. E agora que eles pararam de me atacar mano. Meu Deus do céu. A fruta loguei é muito boa. Mas aqui no CA2 ela não faz tanta diferença assim não hein. Galera. Falei mano. Não consegui a missão. Vambora. Material radioativo. É. Deve ser bom né. Ai ai ai. Sai bicho. Sai bicho. Vamos ver se a missão passa. Beleza. Mano. Põe um level cara. E é muito difícil. Demora muito. Ih galera. A fábrica abriu uma autobana. E aí. O que que eu faço agora? Eu tô com um XP ativo aqui. Por favor. Vem uma fruta boa. Porque eu tô muito tempo aqui. E tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. O que que veio? Fruta do giro. Tá de sacanagem né. Só pode. Vem cá o Jeremias. Vem cá o Jeremias. Vai voar meu filho. Vem voar. O que? Ele tava no ataque. Não era pra ele ter feito nada não. Vem cá Jeremias. Vem cá Jeremias. Não recupera a vida não. Ai. Pronto. Ah. Consegui a tempo ainda. Família GG. Galera. É o seguinte. Nesse carinha aqui ó. Eu vou conseguir upar a minha raça humana aqui ó. Pra V2 mano. Ó. Acho que você ainda não está pronto. Como assim? Eu não tô pronto. Eu tô level 850. Eu tô com dinheiro homem. Vai. Me ajuda aí. Galera. Eu não tô entendendo porque que esse homem não tá funcionando véi. Eu. Eu tenho que ver porque que não tá funcionando. E eu acho que eu sei porque que ele não tá funcionando véi. Porque eu esqueci que tem outra missão. Você deixa que esse zé da manga aqui ó. Seguinte família. Eu tenho que conversar com esse maluco aqui. Ele vai me passar algumas missões. E bom. Ainda bem que você chegou os piratas. Do cisne. Estão invadindo a cidade. Pedindo que qualquer blá blá. Só enche ação de saco né. Detorar 50 desses bichos mano. 50 mano. Mas olha o XP. Olha o XP. Meu Deus do céu. Eu preciso fazer essa missão. God. Vambora lá fazer a missão. E os piratas do cisne. É os que estão ali na frente ali ó. É exatamente os mesmos que eu já tava enfrentando. Os carinha que fica aqui ó. Aí família. Equipei um code XP mano. E vou dar o certificado. Vamos ver quanto level eu vou pegar hein. Mano. Que isso. Que isso. Mano. Olha o tanto de level que eu peguei família. Muita coisa. Só que agora é o seguinte família. Como eu peguei um código de XP. Eu tenho que ficar 20 minutos farmando sem parar. Pra eu não perder a oportunidade de ficar com esse código né mano. Então é o seguinte. Eu vou voltar nesse carinha aqui. E ele vai pedir pra eu derrotar o Jeremias. O Jeremias. Tá ligado? O Jeremias. Vocês conhecem o Jeremias né. Então vamos lá derrotar o Jeremias. Eu acho que ele tá vivo ainda. Se não tiver. Beleza. Por favor Jeremias. Esteja vivo. Alive. E o Alive. Não. Ele não tá Alive. Então vamos voltar. E a gente vai upar até o Jeremias nascer família. Porque não tem missão pro Jeremias né. Na verdade tem missão pro Jeremias. Vamos esperar os minutos passar um pouquinho. E a gente volta lá. E vambora né. Ai. Esse bicho é forte velho. Tem que ter muito cuidado com ele velho. Mais um up. Eita. Eu já liberei a outra missão. Já nem lembrei mano. Vamos pra outra missão logo. Porque se brincar ainda a gente consegue antes do minuto acabar. Meu Deus do céu. Olha. Meu. Mano. Esses bichos são fortes. Ih. São nove. Acho que não vai dar tempo não hein. Peguei level família. Antes dos segundos acabar aqui mano. Mas GG. É isso família. Deixa eu ver se dá pra agachar mais uma fruta. Só por via das dúvidas. Eu não sei se passou o tempo já. Ih. Falta meia hora hein. Beleza família. Eu tenho que destruir agora o Jeremias. Que com certeza já nasceu. Vai. Cê da manga. Eita. O que aconteceu? O que é isso? Ficou capturada pelos piratas cisne. Mas acabei me tornando diretor do coliseu. Tá né família. Parece que eu tenho que fazer alguma coisa no coliseu. Vamos lá. Pera. Eu tô aqui no coliseu. E eu não tô vendo nada demais. A não ser aquela entrada ali mano. Beleza. Olha o tanto de carinha aqui velho. Cês são maus. Ah. Entendi. Eu tenho que. Não. Pera. Entendi. Eu tenho que resgatar eles. Eu conheço isso daqui. Pera aí. Pera aí família. Tenho uma ideia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É aqui. Não. Não é aqui. Aqui ó. Aí família. Ah eu tenho que apertar esse. Mano pera. Eu tenho que apertar esse aqui na sequência lá no caso. Então. Beleza. O primeiro é esse aqui. O segundo é uma ampulheta deitada. O C de. Sei lá o que. O S zoado. Cadê o S zoado? Aqui ó. O S zoado. O M de. De M. F de F. N de Nube. B de. De bom. Que. Ah eu liberei até um título. Eu ganhei um capacete. Que capacete é esse que eu ganhei aí? Ô louco. Ô mas é capacete feio mano. Ô mas é feio esse capacete velho. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. O que que tu faz meu fim? Galera. Eu tenho que voltar aqui quando eu pegar o nível meio que. Será que é esse carinha aqui que eu faço a missão pra ir pro C a 3? Tá ligado? Deve ser né. E aqui tem o que? O que que tem aqui? Aqui não tem nada. É isso família. Vamos lá pro Fajita lá. Deixa eu ver o que que esse boné faz mano. Ele me dá 12,5% de dano em espadas. Ataques de espadas. 5% de cooldown de redução de espadas. Ah. Esse aqui é bom pra espadas. Então pra quem usa espada. Esse capacete é bom. Já que eu não tenho nenhuma espada. Não tô usando espada. Vou continuar com a capa. É isso. Vamos pra lá. Agora esse homem vai funcionar. Vai meu filho. Me ajuda. O que que eu tenho que fazer agora? Por que que eu não cheguei no potencial? Ah tá. Mudou a sua faixa. Se você está ansioso. Três flores diferentes. Parada pelo mapa. Tá. Três flores né. Eu acho que eu sei onde tem uma. Porque quando eu subi lá na mansão. Eu vi um negócio vermelho lá mano. Acho que tem lá hein. Beleza. Eu sei que tem uma por aqui. Aqui ó. Essa daqui. Agora as outras duas. Eu não sei como é que eu tenho que fazer. Eu tenho que pesquisar. Pera aí. Eu vou pesquisar. Eu vou lembrar o que é que eu tenho que fazer. Tá galera. Eu preciso de outra flor. Se eu me engano é amarela. E pra eu conseguir ela. Eu só preciso bater naqueles bichos ali. Até eles dropar. Se eu não me engano é esses daqui mesmo já dropa. Ou é aqueles lá de trás. Não sei. Eu vou fazer um pouco nos dois. Eu vou ver quem dropa primeiro né. Aí dropou. Finalmente mano. Beleza. Eu consegui. É a flor amarela mesmo. Agora a outra. Eu preciso aproveitar. Que tá de noite família. Porque é o seguinte. A terceira flor. Ela só dropa de noite mano. Que eu vi. E se eu não me engano. Bem aqui tem uma ilha que dropa ela. Ali família. Ali 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 ó. Ela até decidiu dropar ali. Ou em outras ilhas né mano. Vamos ali primeiro. Por favor seja aqui. Porque eu não quero ficar andando. Vai. Por favor seja aqui. Por favor seja aqui. Eu não tô vendo nada mano. Não tô vendo nada. É não é aqui. Eu acho que ela dropava aqui ó. Vem nesse começo. Vamos para o próximo lugar né. Olha galera. Pelo que parece. A flor ela pode spawnar ali embaixo também. Mas eu não tenho certeza. Ó aqui não tá mano. Eu vou procurar naquela ilha do canto. Lá do outro lado de novo. Pra eu ter certeza que ela tá lá. Cadê? Tu tá aqui? Tu tá aqui atrás? Aqui ó mano. Mano. Olha tanto que essa flor tá escondida família. Olha aqui mano. Tamo chegando. Tamo chegando. Quero pra essa raça logo. Olha o tanto que eu tô andando lento mano. É muito lento. Pelo amor de Deus. Pronto meu filho. Tô com todas as flores. Pega essa aqui vermelha pra pôr aqui também. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar ainda. Eu fiz isso tudo e ainda tenho que pagar. Eu fiz isso tudo e ainda tenho que pagar. Ainda bem que eu tenho dinheiro né. Vamos lá né. Beleza. Paguei. E agora eu tenho um flash step. Ah meu flash step agora tem um cooldown menor. Quer dizer. Tem um maior alcance também meu flash step. Não entendi. E eu consegui também adicionar mais um dodge no meu instinto. Beleza. E tô mais rápido. Não sei se tô mais rápido. Só sei que agora eu consigo me esquivar uma vez a mais família. É isso. Obrigado pelo dinheiro. E aí a flor. E a flor seu maior agradecido. E agora galera. A raça V3 mano. Pra eu upar. Eu tenho que entrar aqui ó. Tem uma passagem secreta aqui ó. Cadê a passagem secreta? Aqui ó. Eu vim nesse carinha aqui ó. Que tem até uma casinha do cachorro. E eu vou ter que falar com ele. Será que eu já consigo mano? Volte quando estiver preparado o suficiente. O que eu tenho que fazer pra passar aqui? Não sei. Eu tô curioso mano. Eu quero já pegar logo a minha raça V3. Porque pra andar mais rápido. Pra eu ter mais poder né. E tome eu upei mais dois level. Tome. Vambora. Eu quero upar level meio rápido. Galera. Eu acho que já passou o tempo hein. Por favor. Vem uma portal. Se vier vai ser a melhor coisa do mundo. Portal. Portal. Seis minutos. Ainda falta seis minutos. Deixa eu ver se aqui tem portal. Não tem portal. O que que tem pra vender aqui? Ah. Já tenho tudo já. Já tenho as melhores frutas até agora né. Embaixo aqui do café mano. Tem esses dois carinhas aqui ó. Esse aqui. É o negócio mais específico. E mais. Mais avançado. Tipo. Muito mais avançado. Que esse aqui ainda não é pra mim. Eu tenho que ter. Sei lá. Level 2000 já. Só que esse carinha aqui ó. Eu consigo trocar os meus títulos mano. E eu já liberei vários títulos. Por exemplo. Esse daqui ó. Quando eu desbloqueio. A minha raça humana é level 2. Eu posso ativar esse título. Ou por exemplo. Esse aqui ó. Eu consegui esse título aqui. Por ser derrotado por um inimigo. Normal. Cara. Não faz nem sentido. Esse aqui é por morrer por um chefão. Esse aqui é por morrer por um chefão de raid. E eu morri por um chefão de raid? Eu nem fiz raid nessa conta. Não entendi isso aqui. Deve tá com erro. Alguma coisa assim. Esse aqui é por merecer. Num servidor por mais de uma hora mano. Eu tô há um bom tempo aqui. Ô louco. Eu tenho um. Cheguei nível 800. Vou ativar isso daqui né. Eu tô upando até 1500. Beleza. Vai melhor. O que que é esse título? Quando eu converso aqui no chat aqui ó. Olha só. Antes era big news que eu peguei no Twitter. E esse aqui agora é o que tá. Que eu acabei de equipar. Nesse lado aqui tem esse quartinho aqui mano. Que eu nunca entendi pra que que serve esse quartinho. Mas eu sei que tem como a gente entrar assim ó. E é um quarto aleatório. Eu não entendo pra que que tem esse quarto aqui. Mas tem um quarto aqui. Ele funciona? Não sei. Mas tem um quarto aqui. Galera. É o seguinte. Existe uma espada aqui no jogo. Que eu queria muito conseguir pegar ela. Só que o dono dessa espada é um pouco forte. Não é um pouco. Ele é muito forte. E eu nem deveria tentar fazer isso. Porque meio que ele é level 1500 se não me engano. Mas eu vou lá. Lá naquele castelão ali ó. Pra ver se eu tenho a maior sorte do mundo. De pegar essa espada de primeira com esse cara. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu quero muito tentar essa sorte. Tô chegando. Família. É o castelo do gelo. O tamanho desse negócio véi. É muito grande. E é o seguinte mano. Tem aquele boss ali. Cês tá vendo aquele boss. Então. Ele é muito forte. E ele dropa dois tipos de chave. Uma vai abrir isso daqui. E a outra vai abrir esse negócio aqui específico. E dentro dessa caixa tem uma espada muito forte. E eu quero muito ela. Sabe? Só que é o seguinte. Essa porta aqui mano. Se vocês que jogam blocos frutíceis quiser entrar nela só pra curear. Cês conseguem fazer isso aqui. Entrar na porta. Tá ligado? A boneca aqui não vai servir pra nada não. Que ela tá de costas ainda. Mas pelo menos se você quiser. Só se essa curiosidade cê pode fazer assim. E agora é o seguinte. Vamos dar um Zé da Mangada nesse Zé da Mangada aqui. Pra ter a sorte dele dropar a chave pra mim. Vem cá o Zé da Mangada vem. É sempre bom esperar a minha barragem da luz ali acabar. Que eu faço assim. O que? Eu antes de quatro. Cara. Eu usei poder nele. Não devia usar poder em mim não hein. Ele não devia usar poder em mim não hein. Vai. Tem que tacar um poder aqui nele. Só pra. Só pra eu não recuperar a vida dele. Aí pronto. Agora o Dote. Ficou nele que rapidão. Rapidão. E dropou a chave. Ele não dropou a chave. Sem graça cara. Sem graça. Achei que ia dropar a chave. Mas não dropou. Não vambora então. Galera. Além daquela espada que eu tentei pegar. Que não deu certo. Eu tenho outras espadas. Outras três espadas em específico. Que eu quero muito aqui. Só que eu dependo desse carinha aqui. E o que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir aqui conversar com ele. E eles vão me mostrar umas mensagens. Cada mensagem vai significar alguma coisa. Essa aqui por exemplo. Significa que tem mais de quatro horas ainda. Pra um certo vendedor de espada chegar no meu mapa. Ele não chegou. Então por volta de quatro horas. Ele vai chegar aqui no meu mapa. Mano. E eu não vou ficar esperando quatro horas. Tá ligado. Então tem outros métodos. Que você pode fazer isso. E qual que é? Muda de servidor. Vem cá e tenta mudar de servidor. Tá ligado. Olha. Eu mudei de servidor já. Já tem um monte de gente aqui até falando. Só que é o seguinte. Família. Quando a gente muda de servidor. A gente tem que esperar dez minutos. Assim que entra no servidor. Pra falar com ele. Senão ele vai falar isso aqui. Ainda é muito cedo pra estar aqui. Beleza. Beleza. Então eu vou ter que esperar dez minutos. Pra voltar aqui e falar com ele. Enquanto eu tenho que esperar. E eu vou agachar essa fruta aqui. Vai mano. Vem uma fruta mítica. Pelo amor de Deus. Não vem quilo não. Outra fruta do amor. Eu já tenho. Eu já tenho Roblox. O que eu faço com essa fruta do amor agora? Eu não sei. Alguém quer essa fruta do amor? Porque eu já tenho. Não sei o que eu faço com ela. Já que eu não consigo trocar essa fruta. Eu não consigo vender. Eu não consigo fazer nada com ela. Eu não vejo outra escolha. Eu não sei. Deixa aí. Deixa aí pra alguém. Sei lá. Olha esse cara aqui. Será que ele vai querer trocar? Será que ele vai querer trocar? Vem moço. Vem trocar a fruta. Vem trocar a fruta. Galera. É o seguinte. Ninguém quis me ajudar. Eu vou jogar isso aqui fora. E eu vou esconder essa fruta aqui. Já que ninguém quis me ajudar. Não quis comprar. Eu vou deixar ela aqui. Pronto. Resolvido. Ninguém vai ver. Vamos ver se esse carinha aqui. Tá perto mano. Porque já chegou os 10 minutos aqui do servidor e tal. Vamos ver. Oh. Tá perto família. Essa mensagem aqui significa que ele tá próximo de 1 hora e 15. Por aí. Pra ele chegar hein. Homem. Aparece logo. Que eu não aguento mais ficar esperando você aqui. Meu Deus do céu. Aí galera. Ele apareceu. Ele apareceu. Vamos procurar ele. Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. Correndo. Eu sei que ele pode spawnar ali. Ele pode nascer ali. Não é uma chance. Vai que ele vai tá aqui. Vai tá aqui. Não vai? Por favor. Esteja aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Beleza. Vamos voltar. Vamos. Corre. Corre. Corre que eu tenho que pegar primeiro. Vai que tem outra pessoa tentando pegar também. É família. Ele parece que não tá aqui não. Não. Não tá aqui. Ele devia aparecer aqui ó. Ele tá aqui sim. Ele tá aqui sim. Ele tá aqui. Cheguei. Vou pegar aqui. Conversar. E eu tenho que comprar a Shisui. Comprei. Comprei a espada Shisui. Meu Deus do céu. Deixa eu voltar pro café aqui rapidinho família. Ah eu tô em combate. Como que eu tô em combate? Deixa eu voltar pro café. Vai jogo. Deixa eu voltar pro café jogo. Nem foi tão difícil assim. Eu só tive que esperar um bom tempo. E eu consegui essa espada aqui. Chama da Shisui mano. Ele é muito legal. Ela dá um dashzinho. Eu não gosto desse dashzinho. Infelizmente ela dá esse dash. Não gosto muito dele. Mas eu preciso pegar três espadas parecendo com essa. Duas além dessa. E eu posso juntar as três e fazer a triple two katana mano. É uma espada muito forte. Tá ligado? Ele é muito legal se eu conseguisse pegar ela mano. Porque eu ia ficar tipo muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. E como eu pretendo fazer uma build de Buda mais tarde. Com certeza eu vou precisar dessa espada. Porque elas são muito boas. Então galera. Com essa espada aqui mano. Fica muito melhor de eu usar a Buda. Entendeu? Então mano. Olha essa maestria. Olha essa maestria subindo. Meu Deus. Muita coisa velho. Aí o que eu preciso fazer família? Eu preciso formar esses fragmentos aqui. Pra eu conseguir resetar esses estados aqui. Tirar tudo de box fruta e colocar a espada. Mas. Eu só vou fazer isso se eu conseguir uma fruta da Portal. Ou uma Buda. Porque enquanto eu estou de luz. Não vale a pena eu fazer isso. Eu vou continuar de luz. Porque pra locomoção. Ela é perfeita. É muito boa. É incrível. Então. É isso família. Meu objetivo agora é conseguir outra fruta melhor. Uma Buda. Ou uma Portal. Aí sim. O upamento vai ser cada vez melhor. Tá ligado? Enquanto eu não consigo nada disso. Eu tenho dois trabalhos. O primeiro. Continuar upando. E o segundo. É continuar tentando pegar as outras espadas. Pode ser que eu consiga nesse vídeo. Pode ser que eu consiga. Mas eu confesso uma coisa pra vocês. Que eu acho muito improvável que eu consiga nesse vídeo. Viu? Eu já tenho que adiantar pra vocês. Que pegar essas espadas não é fácil. Elas são muito difíceis. Porque pode acontecer de o vendedor vier. E virar a mesma espada. E eu não posso comprar ela de novo. Sem contar também que elas são bem caras. Elas custam 2 milhões cada. E pra juntar as três. Você vai custar mais 2 milhões. Ou seja. É muito caro. Entendeu? E olha. O bicho nasceu enquanto a gente tava conversando. Vamos dar um catiripapo na cabeça dele. E tome meu filho. Vai de beise, boss. Uh. Nova amor. Uh. Já sei o que é o Fajita. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fajita. Fajita. 19 milhões de XP. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Ah. O Fajita não tá aqui, família. Alguém vem aqui. Deu a teificada nele. Ah, mano. Ó. O homem tá lá agora. O homem tá lá agora. Vem cá. O homem. E toma. E toma seu Fajuto. Nossa. Ele é forte? E ao mesmo tempo é fraco? Tipo. Eu sei que ele dá muito dano. Mas a vida dele tá indo de beise rapidão. Ou será que eu que tô muito forte? Essa oposidade também. Ah, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Mano. Ele não para com isso. Esse Fajuto é muito falso. Não. Bicho. Ah, mano. Dá um XPzinho bom. Mas o que eu vi é que dá muito dinheiro, né? Só de dar o teificado nele dá 3 mil de dinheiro. Não. Uh. Que? Os bichos invocou o bicho. Galera. Dessa vez vai dar certo. Não. Não é possível, mano. Dessa vez eu vou dar o ataque suficiente. Não quero nem saber. Não, eu tô sendo atacado pelo cara que tá ali. Meu Deus do céu. Não, moço. Moço. Eu tô te atacando sem querer aí, ó. Sai. Sai. Reda aqui, Zé da Manga. Isso. Agora eu vou tacar esse poder aqui quando a bola acabar. Ah, cadê o bicho? Ah, tá aqui. Ah, eu fui pego também. Ah, Zé da Manga. Agora eu tô imortal contra esse Zé da Manga. Só o de vermelho aqui que vai me dar dano. Mas aí tá de boa. Ai. Sai, sai, sai. Ah. Só foi eu falar. Ah, deu certo, família. Deu certo. Eita. O que que aconteceu? O céu ficou de... Hã? O que que aconteceu? Mano, ficou de dia do nada. Tá, vou voltar pro meu up, né? Qualquer coisa antes de sair do jogo, eu vou sempre virar uma fruta que vai dar sorte, né? O que que veio? Fruta da areia. Ah, mais uma fruta que eu nunca vou usar. Mas tá no inventário agora. É claro que vai vir uma leopardo aqui agora. Padrão, né? Toda vez vai vir leopardo. Toda vez que eu... Ah, falta 4 minutos ainda. Ai, meu Deus. Agora o que eu quero saber é essa missão aqui de zumbi. Quanto te espera dar? 19 mil... 19 milhões. É o mesmo tanto do Fajita lá, mano. E essa vampira aqui? 20 milhões e... Mano, é... Não aumentou tanto de uma missão pra outra. Mas tá bom, né? Vamos começar com a missão de zumbi aqui. Eu acho que esses carinha aqui... Óbvio que esses carinha, né, mano? Opa. Vem cá, vocês dois. Tomem. Pô, até que foi rápido passar essa missão. Eu achei. Opa, já liberei a próxima missão, família. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero ver você que esses caras são fortes. Lais, demora muito pra nascer. Demora muito pra juntar. E esses zumbi nem me atacam mais, tá vendo? É de boa. Uh, família, o P level mil. Deixa eu ver. Não, eu quero nem saber disso aqui mais não. Galera, a próxima missão já é aqui, ó, mano. Meu Deus do céu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete carinha aqui pra dar porrada. Quantos que eu preciso? 23 milhões. Ah, vale a pena. Ainda tenho cinco do XP, vambora. Eu não sei se vocês, mas eu acho que vale mais apenas eu bater em boss pra farmar dois milhões de dinheiro. E por que que eu tenho um milhão e quinhentos mil? Ah, de fragmento. Eu fiz raid, eu não lembro. Ah, lembrei, lembrei. Meu Deus, galera, eu lembrei de uma coisa. Lembra que eu dei outificado naquele bicho que batalha ali, tá ligado? Ele me dá mil e quinhentos, véi, de fragmento. Mano do céu, eu tenho um mil e quinhentos de fragmento já. Eu já posso fazer alguma coisa com isso. Ou não, não sei. Vamos voltar pro café rapidão? Galera, é o seguinte. Eu preciso de dois milhões pra upar a minha raça aqui, humana, pra V3, né? Então eu preciso de um certo cotidinho de dinheiro. E esse carinha aqui, ó, fala que onde tem as outras espadas. Só que nesse caso aqui, nesse servidor, ainda vai faltar quatro horas. Então não vale a pena eu ficar nesse servidor aqui, mano. É um servidor privado que eu paguei, mano. E tá assim, né? Tem que esperar. Outra coisa que eu queria ver também é se tem alguma outra fruta. Porque eu já tô meio que cansado dessas aqui, dessa da luz aqui. Vem a do portal. Ai, meu Deus, o portal. A do portal é muito boa, família. O que que eu faço agora? O que que eu faço, mano? Eu preciso de dois milhões de dinheiro. Ai, o que que eu faço? Não vou fazer isso. Eu não vou comprar a do portal, família. Eu não vou comprar. Família, eu vou explicar pra vocês por que que eu acho a fruta do portal muito boa. Primeiro, é porque tem um boss ali, outro aqui, outro ali, tem um boss aqui, tem outro dentro daquele barco que às vezes vem. Tem outro boss ali, tem outro ali e tem outro lá naquele castelinho lá no fundo. Cês tão vendo, né? Então, com o portal, eu posso literalmente dar uma volta em todos os bosses aqui, mano. E dar o TF4 em todos. Farmar muito dinheiro e muito XP também. Com a luz também dá pra fazer isso, só que demora mais um pouco. Então, se eu for usar XP pra isso, meio que não vai valer tanta pena assim, tá ligado? Mas em relação a dinheiro, vai valer muito a pena. Ah, é, em relação a dinheiro vai valer muito a pena. Eu não sei não, família. É porque eu tô level 1000 agora, só vou poder enfrentar três bosses, né? Esse daqui, o Diamond, o Fajuto e aquele maluco que vive bem ali. E tem esse carinha aqui agora, que eu vou enfrentar ele agora. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou só enfrentar esse carinha aqui agora e vamos ver o que que vai acontecer. É o seguinte, pra eu conseguir enfrentar esse maluco, eu preciso de uma fruta de um valor de um milhão de dinheiro. É, é uma fruta meio cara. Então vai ser essa do amor mesmo aqui que eu tenho. É, e eu pareço forte. Você tem que, por exemplo, ah, eu quero, eu quero juntar. Traga o meu box fruta das caras. Somente assim você será digno de ficar perante ao cisne. Beleza, mano. Toma aí, ó. Uma fruta, uma fruta cara. Toma aí a fruta cara, moço. Aí, pronto. Ai, meu Deus, eu perdi uma fruta de um milhão de dinheiro. Agora, essa porta aqui liberou pra mim entrar, mano. E quando eu entro, olha quem que tá aqui dentro. Olha, cês lembram, mano? Quem, mano, mano, mano. Quem lembra daquele carinha ali atrás, ó? Nos primeiros 700, mano. 700 leva. Inclusive, eu tenho até o casaco dele aqui, ó. É o cisne, mano. É por causa desse cara aqui que a gente veio pro segundo cia, tá ligado? Pra enfrentar ele, mano. Então é o seguinte, família. Eu quero enfrentar ele. Eu quero pegar aquele óculos dele que é muito apelão. Aquele óculos maruco que me deixa com o cara de foco. E ele já tá vindo atrás de mim. Ai, meu Deus, meu Deus. Calma, aquele é meio apelão. Ele é meio apelão. Tem que ir com calma, porque ele tem duas vidas e tudo mais. Ele tá muito mais apelão do que no cia 1, família. Ai. Olha a minha vida ainda de base, mano. Meu Deus do céu. Aê, dá uns tapinhas e sai fora. Aí, ele chegou na segunda vida. Ele tá mais apelão agora, família. Ele tá muito mais apelão agora. Sai de perto de mim, vai. Ai, eu falei que ele tava apelão. Eu tenho que voltar lá correndo antes que ele enche a vida. Aí, antes que ele enche a vida. Aí, pronto. Consegui chegar a tempo. Nossa, foi muito rápido, velho, pra chegar aqui no alto. Não, meu Deus do céu. O bicho me evapora em segundos. Ai, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Pronto, 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 pronto. Ele não recuperou a vida dele, não, família. Sai, sai, sai. Tem que dar golpes de longe, devagarzinho. Meu Deus do céu. Vai pro chão. Beleza. Ai, não, 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 não. Eu consegui, consegui, consegui. NPC secreto desbloqueado? Que NPC é esse? Eu desbloqueei um NPC. Eu não sei qual que é. Eu preciso descobrir qual que é agora. Ah, eu sei qual que é, família. Eu sei qual que é o NPC secreto. Pera aí, eu vou lá agora. Galera, lembra que eu entrei aqui embaixo de uma passagem secreta aqui, ó? É nesse carinha aqui, mano. Agora eu posso falar com ele, só que ele pede 2 milhões de dinheiro, tá ligado? Então, eu ainda não tenho esse dinheiro. Eu tenho que pegar esse dinheiro pra depois vir falar com ele. Então, vamos lá buscar esse dinheiro, farmar, fazer alguma coisa. Então, vambora, né? Ah, é ó. 1 milhão e 900 mil, já peguei. Só tá metade. Vou colocar 200 aqui na defesa, mano. Porque, como eu tô pretendendo em uma raid agora, eu acho melhor eu ter uma vida a mais. Galera, cheguei aqui na fábrica aqui e eu tenho uma missão, mano. Pra upar essa fruta da luz aqui. O rolê aqui tá ruim. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar nesses botões aqui, sem a fruta, até vir essas cores aqui, mano. Aí, ó. Até vir essas cores, aí vai abrir uma porta secreta ali. Aí, é simples. É só subir aqui e vai ter esse monte de negócio aqui pra fazer raid. Só que é o seguinte. Eu ainda não tenho level pra fazer isso aqui e meio que eu preciso dessas moedas roxas e eu preciso dar um up nessa facona aqui da luz aqui e tal. Mas é porque eu quero fazer um upgrade aqui na minha espada e jogar só de espada e usar essa arma aqui como low guia e transporte. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e paguei 5 mil robux pra esse bot aqui, ó. E vai me carregar na raid sozinho. O cara é bom. Então, vai lá, mano. Vai, meu filho. Paga lá e vambora. 5 mil robux pro cara me carregar na raid e vocês ainda não dão like no vídeo. Vai dar like no vídeo, na moral, vai. Eita, eu esqueci que esse aqui ia dar luz. Nossa, esse aqui é difícil, véi. Os bichos não estão nem saindo. Ah, um saiu porque ele já começou fora de casa já, ó. Eu tô sendo atacado pelas costas aqui. Ai, meu Deus do céu. Essa é a minha vida agora. Ficar olhando o homem me carregar lá, ó. Aí, ó. Próximo é ele. Vambora. Galera, eu tô indo pra terceira aí. Mano, olha que vida, mano. Eu tô só aqui no céu aqui de boa. Ele tá fazendo tudo. Olha aí, ó. Como é bom ter robux, ó. Nossa, olha isso aqui. Mas... Aí, já foi isso. Deu certo. Boa. Ganhei mil de fragmento. E agora eu vou gastar os mil de fragmento que eu queria usar. O tristeza de vida. Mas tá bom, né? Olha, galera. Eu vou precisar gastar só meio mil, tá ligado? Pra arrumar o Z. Ah, eu queria já o de voar. Mas tá bom. O que que eu mudo agora? Deixa eu ver. O Z. Eu ganhei um arco e flecha? É isso mesmo? Uma besta? Mano, olha isso. Eu não tinha visto esse aqui, não. Da hora, eu adoro. Vambora. E eu também fiz a minha coisa. Ah, deixa eu agachar uma fruta aqui, porque aí eu já te dou a fruta. O homem, seu habitat natural, trabalhando, fazendo o serviço dele. Olha lá. Pode dizer, uma pirâmide dessa no meu mapa survive, hein? Fazer uma pirâmide dessa e fazer a farm de área infinita. Por que que meu haki não quer funcionar? Ah, o haki não funciona aqui, né? Ihu, foi. Vem cá, homem misterioso. Quanto que eu tenho que pagar agora, por favor? Seja... Dois mil! Eu tenho três mil, só que eu quero usar dois mil e quinhentos pra resetar status. Ah, não. Ô, meu Deus. A habilidade A despertou? Qual habilidade é essa? Ah! Eu deslibertei um negócio de voar, família. Ô, louco. Agora eu posso voar torcendo pro lado. Aí, família. Deu certo a última vez. Mano, por favor, que seja a última vez. Ainda não decidi o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou acender qual? O X. A habilidade X. É a barragemide de luz. Eu não sei se vale a pena, família. Por que eu tô querendo fazer a build de espada lá e tudo mais, mano? Eu vou ficar com a box fruta, vai. Vou ficar com a box fruta mesmo. Vou me arrepender, talvez? Depois? Talvez vou. Vamos ver como é que eu fiz agora? Eita, um Kamehameha! Eu não sabia disso, não, velho. Virou um Kamehameha, velho. Agora que eu vi mesmo. A minha luz virou um Kamehameha. Vai, logo que eu quero mudar de servidor. Boa. Que fruta do gelo. Ah, valeu a pena, hein? Ou até que foi bom. Farmando dinheiro. Dinheiro. Dinheiro rápido, fácil. E eu preciso... Ah, eu esqueço que não pode mais fazer essas coisas. Oh, mano. O homem ali. Eu quero ver se ele é forte. Pera aí. Cadê ele? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vem cá. Toma. Ai, sai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, moço. Ai. O homem. Cadê ele? Ele não perde vida, família. Ai, sai de perto de mim. Mano, ele não perde vida. Ai, meu Deus. Cadê ele? Ai, 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 ai. Ele virou um budão. Ele virou um budão. Não, não, não. Posso ficar perto. Não posso ficar perto. Não posso ficar perto. Sai, moço. Ré daqui. Ré, ré. Sai, 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 sai fora. Não, não, não. Olha que cara abusado, mano. Ai, por que que não pega? Ai. Buzé da manga sem graça. Só porque você tá upado, mano. Galera, momento de ficar sem dinheiro. Ele vai pedir pra eu pagar 2 mil de dinheiro pra ele. E ele vai falar que ele é o filho do hippie ainda. Quem é hippie ainda, meu filho? Beleza. Eu tenho que derrotar o Genemy, o Fajita e o Diamond. Eu já fiz isso. Eu posso falar com ele de novo? Já. Eu tenho que fazer de novo. Ah, eu tenho que fazer de novo as missões. Meu Deus do céu. Pera aí. Então, vou fazer então. Só que antes eu vou pegar a missão dele. Eu tô nem vendo. Porque eu vou pegar dinheiro e XP. Beleza. O primeiro já foi, hein. Dopei. Agora vamos lá pro Fajita. Não, pera aí. O Genemy primeiro. Ah, família. O Genemy não tá vivo, mano. O bicho nasceu. Ai, você é da manga. Não me atrapalha, não. Mano, eu acho que não contou porque não fui eu que matei. Você tá de zoeira comigo, né? Vamos ver se deu certo. Vamos ver se foi. Vamos ver se contou. Por favor, fala que contou. Contou. Eu acho que contou, hein. Boa, família. Contou. Beleza. Tá de boa. Esquece o que eu falei. Contou. E agora eu tenho a raça humana V3, família. Meu Deus do céu, mano. O que que isso faz? Eu não tô andando tão rápido assim quanto eu esperava que eu correria. Eu achei que ia correr mais rápido. Vamos lá passar a missão? Eu quero par. Bom que eu já aproveito e descubro como é que funciona esse negócio. Olhando aqui, ó. Esse último recurso que é da minha habilidade. Toda vez que eu ativo ele, vai acontecer o seguinte. Eu vou meio que habilitar uma habilidade. E eu vou causar mais dano dependendo o quanto de vida eu tenho. Então esse dano vai ser de 2,25% até 52,25% a mais de dano, tá ligado? E ele demora 20 segundos pra carregar e dura por 5 segundos, mano. Pra mim é muita coisa, tá ligado? Tá, agora vai funcionar. Pera aí. 1.699 de dano. Vai dar dano. Olha isso. Olha isso. Um ataque. Calma aí. 1.700 de dano, mano. Já? Tá doido? Eu só ativei e nem perdi vida. Eu nem perdi vida. Eu só ativei, tá ligado? Vamos perder um pouco de vida agora. E vamos ver como é que vai ser. Deixa só essa habilidade carregar. Carrega a habilidade. Perdi minha vida. Vamos ver de ataque. Vai dar o quê? 1.900 de dano, mano. Aumentou muito o dano. E agora voltou a 1.600. Só que é só 5 segundos. É pouco demais. Usar essa habilidade é bom pra boss. É tipo, último ataque, tá ligado? Tipo, pra ser rápido. Mas o importante é que eu tenho agora raça V3. E você não tem. O quê? Eu achei o bicho sem querer. Que fala que ele tem dano? Uau, eu queria ter tanto 2 milhão. Ah, não. Não é possível. Ah, não. Não é possível que eu achei ele. Ah, família. Eu queria tanto ter 2 milhões pra pegar a espada. Aquela espada é tão boa. E eu preciso de 3 dessa. Uuuuh. Já liberei a próxima. É naquela ilha ali, né? Uuuuh. Finalmente o Pei pra passar uma missão, mano. Vamos ver o que que é. Beleza? Vamos lá, família. Ah, é naquela ilha ali, mano. Ele é legal. 3 minutos ainda de XP. E eu quero fazer alguma coisa lá, mano. Acho que vai dar bom. É você primeiro, né? Terrot 8 funcionários. Esse aqui mesmo? Nossa, mas os bichos aqui são meio longe um do outro, família. Ah, os bichos estão demorando a nascer. Ah, mano. Eu não gosto quando demora assim. Quando demora significa que é ruim pra ocupar o lugar. Olha isso, mano. Quase 2 minutos pra dar o TV4 desse bicho aqui. Não, não tá valendo a pena, hein, mano. Pra dar uma descansada. Vou enfrentar um Fajitinha. Fajitinha. Vem cá, Fajitinha. Eu tenho que ir lá enfrentar o Cisne, família. Pra pegar o óculos dele. Tem a chance de pegar o óculos dele lá. Porque o óculos dele é muito apelão. Vai me ajudar bastante. Vambora. É isso. O Cisne ainda não tá aqui. Galera. Seguinte. Eu tô com aqui pontos pra caramba. Pode distribuir. E eu quero deixar esse aqui tudo redondo. Porque eu tenho um toque. Vamos fazer isso logo. Eu quero deixar esse aqui tudo redondo. Porque eu tenho um toque. Vamos fazer isso logo. Pronto. Eu acho que tá meio bonito. Tem 15 ainda. Mas não encaixa, mano. Não encaixa. Ficar 715, 415. Não dá. Não dá. Não dá. Vai ficar assim. Mais uma missão liberada. Será que essa vale a pena? Deixa eu lá curiar. Cheguei. O que que tu tem pra mim, meu filho? Pelo amor de Deus. Vem coisa boa. O Almirante Fuma. O quê? 32? Nossa. Eu quero. Quero. Vem cá, meu filho. Olha. Tem um homem aqui que tá vendendo aura. Olha. Ele é fraco? Oxi. Ai. Só foi eu falar que ele é fraco, meu Deus. Nossa, mano. É muito XP, véi. E dinheirão também. Galera, eu acho que já deu tempo aqui. Deixa eu agachar a fruta de novo. Que, mano. Olha o tanto de dinheiro que eu já peguei já, cara. Ih, veio a fruta do corte. Não adiantou nada. Eu tenho essa fruta já, né? Galera. Lembra daquele assunto que eu falei pra vocês que esse carinha aqui dropa uma chave? Eu vou tentar de novo. Só por curiosidade mesmo. É isso. Eu consegui derrotar o cara aqui. Peguei a chave da biblioteca. E meu, o OBS travou e não gravou. Ah, não. Tá bom. Mas o importante é que eu consegui abrir isso daí. Mas o ruim é que eu não consegui a chave que eu queria de verdade. Que era essa daqui, ó. F, família. Tô meio triste. Era pra ter gravado o OBS. Mano, engraçado. É que o OBS parou de gravar o 700 também. Do level 0 ao 700. E agora parou de travar aqui também. Engraçado, né? OBS. Obrigado, gravador. NUT. Galera. Fiz as contas aqui, mano. Eu consigo fazer uma missão completa aqui, ó. Cada missão completa eu levo em média 40, 30 segundos pra fazer, tipo, a missão, tá ligado? Dá pra fazer muita missão. Muito rápido, entendeu? E cada missão com o XP em dobro, eu upo dois levels. Agora eu vou fazer um teste. Vamos lá na próxima missão, que é bem ali. Quer ver? Olha lá, família. Ele é ali ainda. Vamos ver quanto tempo eu levo pra fazer uma missão lá. Ô, misé da manga. Tá, agora eu vou pegar a missão aqui. E vamos ver quanto tempo eu levaria pra fazer essa missão aqui, família. Boa. Foi quantos segundos? Meu Deus, 1 minuto e 10 segundos, mano. Eu levei 1 minuto e 10 segundos pra passar essa missão completa. E isso só me mostra que não vale a pena. Não vale a pena ficar aqui. Lá eu levo, tipo, 30 segundos, uns 40 segundos, tá ligado? Não sei se vale a pena ficar aqui não, família. Demora muito. Ô, liberei a próxima missão, família. Tá na hora de sair daqui. Só que eu tenho 5 minutos de XP ainda. Eu não vou sair. Aguenta aí. Calma aí. Eu tenho 5 minutos de XP em dobro. Eu não posso perder esses minutos de XP, cara. É caro o Robux. Beleza, galera. Cheguei aqui no barco aqui, ó. Vou entrar aqui, mano. E eu quero que vocês olhem um detalhe, mano. Olha a escuridão que é esse lugar. É muito escuro. Além de ser escuro, se eu usar o Haki, fica mais escuro ainda aqui embaixo. Mas esse não é o pior, mano. Por exemplo, aqui eu vou pegar a primeira missão aqui, ó. Primeira missão vai me dar 33 milhões de XP. Ah, beleza. 33 milhões de XP é muita coisa. É. Só que eu só tenho 2 caras aqui pra enfrentar aqui. Mais 2 caras pra enfrentar aqui. E eu preciso de 8. Aí, se eu quiser pegar mais, eu vou ter que vir do outro lado. Pegar mais 2 aqui. E mais 2 aqui. Mano do céu, eu vou ter que dar tanto dash assim. Nossa Senhora. Deu até dor de cabeça. Vou confessar que deu até dor de cabeça. Uma fruta boa, uma fruta boa, uma fruta boa. Não tem nenhuma fruta boa. Infelizmente, se tivesse uma Buda, até que seria bom pra entrar lá naquele navio. Mas nem isso tem. Vou ver se pelo menos eu consigo pegar o óculos dessa vez. Vai, vai. Pega o óculos, pelo amor de Deus. Ah, eu falta pouco. Peguei o óculos? Peguei o óculos? Não peguei o óculos. Galera, o homem foi liberado. Deixa eu correr lá. Pera aí. Nossa. Deixa eu mostrar como é que... Eita, o que é isso? Eita, o Super Saiyajin. O cara virou o Super Saiyajin na minha frente. E que que é isso, véi? O cara virou o Super Saiyajin na minha frente, mano. 1.500 fragmentos, mano. 1.500 fragmentos que eu tô precisando. Toma e toma. Aê, família. Agora eu dei dano suficiente, mano. Ah, com fruta despertada é a melhor coisa, véi. Fica parado, Zé da Manga. Oh, Barba Branca, Zé da Manga. Toma. Vai ser esse ataque meu, ó. Toma. Ah, pronto. Ganhei. Eita, peguei três níveis ainda, família. God, mano. Olha, e 1.500 fragmentos que era o que eu tava querendo, mano. Bora passar a missão? Eu acho que eu tô passando a hora de passar a missão já. Vamos ver se vale a pena ficar aqui, família. Pera, são esses carinhas aqui que eu tenho que enfrentar. Aí eu detono três desse. Aí depois mais dois. E eu tenho que ficar esperando eles nascer de novo, tá ligado? Meio que demora. Mas aqui é um lugar mais bonito, mais fechado. Eu não preciso ficar andando tanto. Então eu acho que vale a pena sim, mano. Então vamos começar aqui. Só que antes de começar, eu tenho uma coisa pra fazer. Olha isso daqui. Olha o tanto de status que eu tenho pra adicionar, mano. Eu tenho muito de status pra adicionar. Inclusive, eu já posso colocar aqui, ó. Esse negócio aqui. Pô, tá ligado? E agora o resto, eu vou colocar 50 aqui em soco pra eu conseguir dar mais dash. Meio que não precisava de mais, mas eu vou colocar mesmo assim. E eu queria muito reembolsar isso daqui só pra começar a colocar mais um pouquinho de defesa. Mas já que eu já tinha muito aqui, vai ficar assim mesmo. Tá bom. Acho que tá bom. Então quer dizer que as missões aqui no barco acabaram? Acabou e eu vou sair daqui que eu não aguento mais? Esse aqui, mano, é uma das últimas ilhas aqui do Cia 2 que a gente vai passar antes de chegar no Cia 3, cara. Se eu não me engano, essa daqui é a última. E a próxima, depois dessa, é uma ilha que fica bem ali, que tem uma caveira gigante. Mas eu ainda não vou mostrar ela, mano. Vamos focar no que tem aqui primeiro. Galera, mano, olha o XP dessa missão. O primeiro aqui já me dá 40 mil XP. E o boss que fica ali em cima vai me dar 45 milhões de XP. Cara, a diferença é bem pouca. Às vezes nem vale a pena tanto ficar subindo lá pra matar o boss, não. Mas olha só, essa daqui, ó. Dá 2 milhões a menos. Então é só ficar aqui o tempo inteiro que a gente já culpa direto pra level 1.500. Só que na outra ilha lá, mano, vocês vão ter que esperar pra ver, mano. Então fica até o final do vídeo lá pra vocês entenderem o que eu tô falando. Que o XP lá é abundante. Sério, mano. Lá é ridículo de ir muito XP, tá ligado? Só que, do mesmo jeito que tem muito XP, lá também é muito difícil. Esse aqui vai ser o poder do Tommy. Eu só vou conseguir pegar essa espada se você dar o like no vídeo e usar o poder do Tommy. Então, nossa, olha que carinha fácil. Vem cá, me dá essa chave que eu quero. Eu sei que você tem a chave. Me deu a chave? Não me deu a chave. É, ele tem a chave, mas não quer me dar a chave. Folgado. Oh, como eu queria uma fruta Buda agora. Vanessa, deixa eu ir lá ver se ela tá na loja. Por favor, Buda, esteja na loja. Eu preciso de tu agora. Não tá. Eu quero ela, por favor, vem, mano. Ainda falta 3 horas, mano. Então, acabou de virar aqui o gacho. B, cadê? Cadê a fruta da Buda? E veio fruta da barreira? Hum? É uma fruta boa, família. Só que, ainda assim, não é a que eu quero. Eu quero a fruta da Buda. Não veio. Tô triste. Será que eu vou passar o vídeo todo com a fruta da luz mesmo? Queria muito equipar uma fruta da Buda agora. E acabou o meu código de XP. E eu vou ter que upar no modo lentidão. E olha que eu tô com a luz, hein? Começar a andar só assim agora, já que é pra upar no modo lentidão. Que esse lugar é muito upar, vamos upar sim. Finalmente a próxima missão, mano. E agora tá na hora do Almirante, né? Quem dá a chave da espada? Você vai me dar a espada, né, mano? Eu quero a chave da espada. Peguei, peguei, peguei. Não, chave da biblioteca. Ah, essa daqui eu já tenho. Não. Peguei a chave, peguei a chave. Não peguei a chave. Tô decepcionado com você, Almirante. Não peguei a chave. Ô homem, por que você faz essas coisas? Quem tem espada... Mano, quem tem essa guitarra aí deve gostar de bater nos outros, hein? Meu Deus do céu, do céu. Meu Deus, o negócio tá indo de base. Agora tu vai dropar, né? Agora tu vai dropar, né, Zé da Manga? Não vai também. Mas pelo menos eu peguei. Mano, eu tô pegando muito dinheiro com isso. Não teve motivo pra você fazer isso. Agora que tu fez, tomou. Ninguém mandou. Eu não fiz nada, cara. Tu pediu. Galera, é agora. Vocês estão preparados, mano? A última ilha aqui de upar do CA2, véi. Meu Deus do céu. Nossa, não vou nem perder meu tempo. Vambora, mano, que aquela ali é a última ilha. Olha o caveirão. Meu Deus, mano. Essa daqui é uma das ilhas mais bonitas. Se não, a mais bonita aqui de todo o CA2, mano. Por quê? Porque é aqui que a gente vai pegar level 500, mano. E a gente tá chegando no final, cara. E pra gente tá chegando no final... Olha o tamanho do meu zóio, mano. Se você não se inscreveu no canal até agora, cara... Eu tô ficando triste com você, mano. A gente passou por essa jornada toda aqui na maior dificuldade. E tu ainda não se inscreveu no canal e nem deixou o like aqui, mano. Então faz o seguinte, ó. Comenta aí qual que é a sua fruta favorita aqui no Bloxfruit, mano. Porque eu quero muito trocar essa fruta aqui da luz aqui. Porque eu, sinceramente, não aguento mais. E eu quero saber qual que seria a melhor fruta pra eu trocar pra essa daqui, mano. Eu queria muito tentar uma Buda ou uma Spirit. Eu não sei. Então comenta aí qual fruta eu deveria pegar. Que no próximo vídeo, mano... Eu vou tentar correr atrás dessa outra fruta, hein, mano. Não sei o que que eu vou fazer. Eu vou me enviar. Nem que eu tenha que gastar. Mas eu vou atrás dessa fruta, mano. Mas é o seguinte, mano. Eu só vou fazer isso se esse vídeo bater 20 mil likes. Tá? Você tá entendendo, né? Então deixa o like, mano. Você tá perdendo tempo e deixando o like. Então bora lá, mano. Vamos pulpar aqui. Porque a próxima missão é sinistra. É sinistra. Eu falei pra vocês que era sinistra. Então eu vou mostrar pra vocês a sinistragem dessa ilha, mano. Se liga, família. Soldado do Mal, que é o primeiro, já dá 47 milhões de XP. O segundo aqui, o Lutador da Água, já vai me dar aqui, ó, mano. 49 milhões de XP. Já o Boss, mano. O Boss dá um pouquinho de medo, mano. 51 milhões de XP. Mano, dá muito XP. É muita coisa, velho. Então eu acredito que eu vou demorar um pouco pra upar. Porque os Boss é forte. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, mano. Quatro upapos eu já quase fui de base, mano. Os MOB aqui são muito fortes. Mas, como eles dão muito XP, não vai ser tão demorado assim. Então, família, tá na hora de upar, mano. Momento da agachação aqui na outra conta. Fruta do Gelo. Esses carinha aqui de baixo aqui, ó. O bom é que tem quatro aqui. Tem dois lá longe. Aí eu vou lá, dou a dificuldade. Volto aqui, eles vão ter nascido de novo, né? Esses daqui não é tão fácil, não. Tem que tomar cuidado. O ruim é que esses daqui tem que esperar um pouquinho eles nascem de novo, né? Mas eu posso esperar eles aqui em cima da casa aqui. Tacar esse poder. Depois esse poder. E depois o pontapé. Pronto. Foi a próxima missão já. E, família, se eu não me engano, essa missão aqui é a do boss agora, mano. A gente tá na etapa final, cara. A gente tá na etapa final. Mano, peraí. Será que esse carinha é forte, velho? O homem tá bem ali, mano. Esse daqui é o último boss que a gente veio enfrentar aqui no CA2, velho. E olha a potência desse cara, mano. O bicho é fortão, velho. Tem um tridentão, mano. Sei não. Será que ele aguenta a minha potência, velho? Meu Deus do céu. Não fez nada na vida do homem. Ai, 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 ai. O bicho é muito forte. O que é isso, mano? O cara faz o Genkidama? O que é isso? O cara faz a Genkidama, família. Meu Deus. Não dá nem tempo pra mim, não. O que é isso? O que? O cara invocou uma besta do mar, velho. O que? É o Zé da Manga. Não, é o Zé da Maré. Nossa, velho. O cara invocou um bicho grandão lá, velho. Eu tenho que tirar a vida dele. Se ele recupera. Vai, falta pouco. Falta pouco. Foi. Foi. E não consegui a chave da água. God, família. Deixa eu sair daqui, mano. Nossa Senhora, mano. Do nada, um jacaré gigante que voa. Não, pera aí. Pera aí, família. É o seguinte. Eu preciso aqui da chave da água. Porque esse carinha aqui no futuro, ele vai ser necessário. E ele pede essa chave, ó. Obrigado por encontrar essa chave. Mas ainda não posso ensinar nada. Volte quando estiver preparado. É isso, mano? Agora? Caramba. O que foi isso, cara? Meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora, galera? Ah, já sei, mano. Eu vou tentar pegar a espada Hingoku ali, ó. Que fica na ilha do lado. Pegar a missão aqui, que eu não sou besta nem nada. E vou lá enfrentar o bicho e torcer pra ele dropar a espada pra mim. Eu quero muito a espada, família. Dropa a espada. Dropa a chave. Não dropou a chave. Peguei a chave? Peguei a chave? Não é a chave que eu quero. Ah, não. Pelo amor de Deus. Ah, eu quero a chave, família. A chave oculta. Ah, não. Não, não, não. O poder foi liberado. Ah, não, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho mais o que fazer. Ah, não, galera. Não tô vendo isso, não. Parece que tem mais de uma pessoa lá. Vai, Zé da Manga. Cadê o Zé da Manga? Tá dando no Zé da Manga? Meu Deus do céu, família. Que bagunça que tá aqui. Que bagunça que tá aqui. Vem cá, Zé da Manga. Ai, eu tomei de alguém. Nossa, eu tô muito longe. Ah, eu parei aqui na ilha da caveira. Ih, foi. Deu certo, família. Consegui dar dano no... Ih, o sol subiu de uma vez, velho. Que estranho, mano. Ué. Ah, mano. Ele invoca esse dragão aí, mano. Fica difícil pra mim, hein. Dois contra um. Isso não é justo, não. Então... Pera, é o seguinte. Eu não tô conseguindo o óculos com o cisne. E também não tô conseguindo lá a espada lá com o albirante do gelo. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou meter o louco aqui e vou fazer o que eu não deveria. Porque eu tô cansado de usar aqui a fruta da luz, mano. E vou usar esse carinha aqui pra resetar meus status. O problema é que eu tenho que pagar aqui, mano, ó. Dos 2.500 fragmentos pra fazer isso, cara. E agora, olha os meus status. Tudo no zero, tá ligado? Tudo full zero. Mano, eu quero que vocês vejam uma diferença numa coisa, ok? Aí, vamos ali. Aqui, ó. Esses carinha aqui não dá dano, não, né? Beleza. Ó. Uma espadada aqui, ó. Com a fruta da luz. Eu vou arrancar 212 de dano. Mas eu só tenho maestria. Padrão. E, ó. Cara, com fruta dá dano, hein? Bonito. Que bom. Legal. Esse mesmo. Galera, olha só. Com a luz. Uma espadada com o sabre de luz aqui. Eu vou arrancar 212 de dano. Beleza. Com uma espadada aqui. Eu vou arrancar 41. Mas, cara. Olha só. Eu tô com 490 de maestria aqui, ó. Eu tenho essa espada aqui também. O sabre. Que só o sabre vai me dar 21. Pra você ver a diferença dessa espada. Da pressa aqui. É muito gritante, mano. E a diferença de maestria. Tipo. É só isso, ó. Olha só. 1 e 2, tá ligado? Esse espeto aqui, por exemplo. Eu vou arrancar 22. Isso mesmo? 22 de dano. E esse tridente aqui. Tudo com maestria 1. Eu vou arrancar 21 de dano, mano. Cada vez vai ficando um item mais fraco, tá ligado? Só que, mano. Essa espada aqui, ela é muito forte. E é por isso, família. Que eu tô querendo pegar a Rengoku, mano. Porque a Rengoku é mais forte que essas espadas tudo. E vale mais a pena ainda. Do que esse sabre de luz aqui, ó. Tá ligado? O problema do sabre de luz. A parte boa, quer dizer, mano. É que ele tá com a maestria muito alta. Então, ele vai dar muito dano. Independente de quanto de status. Eu vou ter aqui, por exemplo. Só em espada. Que eu queria fazer uma build de espada. E o soco, nem se fala, né, mano. O meu soco aqui é uma piada. Vamos ser sinceros. É uma piada. Só que, olha só. Eu quero fazer uma coisa aqui, família. Vou voltar lá pro C1, mano. Porque é lá que tem o item que eu quero. Vamos lá, rapidão. Beleza, galera. Tamo aqui no C1. E eu preciso procurar aqui. A ilha pirata, mano. E eu não lembro já que eu acho que fica pra cá, né. Aquele ali, ali, era central. A ilha pirata, eu acho que fica pra cá. Beleza, galera. Chegamos aqui na ilha pirata, mano. E não sei se vocês lembram. Mas no primeiro vídeo. Eu upei por muito tempo aqui. Nesses ledamanga aqui, ó, mano. Esses bichinhos aqui me deu muito up. E foi muito bom, cara. E olha só. Eu com zero de status aqui. E tô dando isso tudo de dano nos bichos. Galera, eu passei mal nesses bichos aqui, mano. Você tá doido? Aí agora, o que eu vou fazer, galera? É o seguinte, mano. Nessa parte aqui, ó, tem esse baúzinho aqui. Dentro dessa árvore aqui, tem um carinha aqui, ó. Olha só, mano. O que eu vou fazer? Dá até pra passar por aqui, ó. Vou conversar com ele. E eu vou comprar um estilo de luta chamado Dark Step, mano. Que é muito bom. Aqui eu tô com o combate. Eu falei que eu queria ficar com o combate. Mas não, mano. O Dark Step é muito bom. E eu quero upar ele no CA3, mano. Por que eu demorei em pegar? O meu foco nunca foi jogar de chute, tá ligado? Só que se eu decidir upar esse negócio, mano. Olha o tanto que fica legal, mano. Ele só usa os pés pra atacar, tá ligado? Eu ainda não decidi se eu vou mesmo ficar só com chute. Eu quero muito ficar com uma espada xin. Então, eu vou usar bastante espada. Mas qualquer coisa, eu já tenho já esse estilo de luta que é bem melhor que o combate. A luz, eu tô louco pra trocar que eu não aguento mais essa fruta. E a espada, eu ainda vou decidir qual que eu vou colocar. Só que antes, família. Tem uma espada que eu quero pegar aqui ainda no primeiro CIA. Ela custa um pouquinho caro, mas, mano, eu juntei dinheiro especialmente pra isso, tá ligado? Tem outras espadas mais caras que eu quero. E tem umas que só dropa de boss. Que é a Rengoku, que até agora eu não consegui. Porque é difícil, mas... Eu vou comprar aqui de um milhão aqui agora. Que fica ali, ó, mano. No céu, vambora lá. Tem duas espadas, né? Tem a bisento e a lâmina de duas cabeças. Eu não sei se vale a pena eu comprar essa lâmina de duas cabeças. Ela é um pouquinho cara. Mas eu quero essa daqui. Essa daqui, ela é cara. Ela é um pouco forte. Mas ela também vale muito a pena porque ela é estilosa, mano. Muito estilosa. Olha isso daqui, cara. Mano, olha. Dá pra ficar muito no estilo com essa arma aqui, mano. Só que eu tô com uma curiosidade. Deixa eu ver essa lâmina de duas cabeças. Já que eu tô com bastante dinheiro. Juntar de volta o dinheiro que eu gastei aqui não vai ser difícil. Então eu vou comprar ela aqui que eu quero saber como é que ela é, mano. Deve ser... Eu devo... Mano, que isso, véi? Ah, família. Olha essa espada, mano. Olha. Bate rápido, hein? Gostei, mano. Gostei. Eu achei que ela seria muito fraca, mas até que ela tá batendo forte. Então vamos ver ali, testar elas. Vamos lá, família. Lembrando aqui, ó. Que eu tô com um de status em tudo, tá? A box fruta aqui também. Eu solto um aumento aqui porque eu tô com maestria e tal. Então tá tudo um, mano. Tá tudo pobre. Tudo ruim. Vamos ver. O dano base dessa aqui é 19. A da Vizento, mano. A da Vizento, o dano base dela é 23. 23 já é muita. Essa daqui... Esse sabre, eu nunca gostei do sabre, família. Mas o dano dele também é igual ao do Vizento, mano. Não, é menor que o do Vizento, mano. O Vizento então é melhor até agora, ó. 23 de dano, família. Já aqui o sabre de luz, como ele tá com maestria, vai arrancar 200. É padrão. O meu Dark Step, mano, só um chute já arranca 15. Antes era 11, se eu não me engano, mano. Mas olha aí, família. E, família, lá na curva aqui parece que arranca mais dano, hein? Um ataque completo dá 78 de dano. A Vizenta dá mais dano, o ataque completo. Porém, é muito lento, mano. É muito lento. Então, acho que eu tô gostando mais dessa aqui. Essa aqui, família, a Shisui, ela é perfeita, porque eu vou fazer uma junção dela com 3 espadas. Mas olha só. Combo dela dá 129. O combo dela é mais forte que todas as espadas, mano. 170, mano. 170. O combo dela é o mais forte de todos, mano. Vale mais a pena a Shisui do que a Vizento, mano. Cê tá doido, mano. Que que é isso, mano? Essa Shisui é muito forte. Só que eu odeio esse dash dela, mano. Eu não gosto desse dash aqui de jeito nenhum, família. Vamos lá, upar um pouquinho de maestria aqui da Vizento, né? Pra equiparar aqui com a outra, né? Ô, família. Ó, com 28 de maestria, já deu aquilo tudo, hein, mano? Sei não, hein? Galera, é o seguinte. Eu upei a maestria do Vizento, agora tá com 44. E a Shisui com 42. Vamos ver se tem uma diferença gritante, mano. Ó, a Vizento com mais maestria deu menos dano do que a Shisui. Então, mano, a Shisui vale mais a pena mesmo, família. Gastei dinheiro à toa com a Vizento? Não, porque ela é estilosa pra caramba. A Vizento, além dela ser lenta com mais maestria, ela deu menos dano do que a Shisui com menos maestria. E a Shisui é muito mais rápida. Então, eu vou ficar com a Shisui. E é isso. Aqui no C1, tem outra coisa pra fazer também. Vamos ver como é que tá o nosso upgrade aqui, ó. Do hack e da observação, mano. Só clicar aqui, conversar e ver que eu tô no status de mil e onze. Mano, nossa, eu tenho que upar pra 5 mil ainda. Isso aqui vai demorar demais. Pra gente decidir o que a gente vai fazer, é o seguinte. Eu vou pegar isso daqui e vou dividir entre espada, defesa e soco. Meu Deus do céu. Já vou colocar as aqui, ó. 499 soco em defesa e em espada. Agora eu vou colocar 500 em espada. Mais 500. Mais 500. 2 mil. Agora eu vou ficar com defesa. Mais. E agora só faltou soco. Mas eu acho que soco, por enquanto, tá bom. Vai ficar assim, cara. Vai ficar assim. Eu posso deixar a espada full, família. Não sei, hein. Não sei se eu deixo a espada full. E eu vou deixar a espada full, família? Vou. Beleza. Coloquei a espada full. Agora o resto eu coloco em defesa. Galera, outra coisa também que eu esqueci, mano. Olha só. Eu vou dar um dano nesse cara aqui, ó. 2.053 de dano. Beleza, né? Beleza. Vamos mudar uma coisa aqui rapidinho. Se eu não me engano, esse chapéu aqui, ele vai me dar uma porcentagem de 12% de mais dano com espadas. Vamos ver. Vamos ver. Antes era 2.053, né? Agora 2.199. Meu Deus do céu. É, eu vou ficar com o capacete por enquanto. Vai. Vai. Por favor. Se vier uma Buda, eu uso agora. Se vier uma Buda, eu uso agora. O que vai vir? Mano, um minuto é infinito nesse jogo. Tô com certeza. Ah, o que? Não é possível. Tô de hack. Mano, quais são as chances disso acontecer, família? Mano, eu queria tanto essa fruta e ela veio. Óbvio, eu falei que eu ia comer. Eu vou comer. Tome. Tchanha. Tome. Come com fome. Meu Deus do céu. Família. Eu não esperava por isso, mano. Mano, que conjunção perfeita. Isso foi perfeito. Isso foi perfeito. Mano, isso merece o seu like, véi. Se você não deixar o like, eu vou ficar muito bolado contigo, mano. Meu Deus. Galera, eu não tava acreditando que isso ia acontecer. Não, de verdade. Eu não tava acreditando que isso ia acontecer, mas aconteceu, mano. A gente conseguiu tirar uma Buda, mano. Porque a gente torceu, mano. Essa é a força do Tommy, tá ligado? Isso foi porque você deixou o like no vídeo, mano. É isso que conta, mano. Ô, peraí. Depois dessa, família. Depois dessa. Peraí. Cheguei, família. Cheguei. Tô meio que sem energia, mano. Mas tá bom. Cheguei. Mas parece que só tem um cara aqui só, mano. Eu acho que só nós dois não passa, não, hein. Eu acho que só eu e ele não passa, mano. Meu Deus do céu. Tem um Buda aqui, mano. Tem outro Buda aqui, é familiar, meu Deus. Mano, olha a minha vida, véi. Eu já perdi minha vida já. A próxima ilha foi liberada, mas, mano, eu tô com um certo medo, cara. Tô com um certo medo dessa. É, eu não posso tomar o dano dessas bombadinhas de Buda, tá ligado? Na hora que eu ver que eles levantaram o braço, eu tenho que correr pra trás, ó. Ó. Viu? Tem que correr pra trás na hora que ele faz isso aí, ó. Ó, 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 ó. Viu? Ó, viu? É isso aí. Tem que correr pra trás. Ah, apareceu um do nada do meu lado. Essa ilha aqui é a última onde vai ter o boss. Ele é a mais difícil de todas. Mano, eu vou ter que dar a vida aqui, mano, pra conseguir passar esse aqui, mano. Meu Deus do céu de Buda. Cadê meu parceiro? Eu tô sozinho. Eu tô sozinho. Ah, mano, cadê o carinha aqui pra me ajudar aqui? Seria bom a gente acabar com esses pequenos primeiro. Ai, sai, sai, sai de perto. Ah, eu preciso ocupar minha vida. Não, 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 não. Ah, não. Não, não dá, família, não dá. Ah, F, não consegui. Ah, não, no último, família, eu não consegui. O cara me detonou com um golpe só, F. Chegamos, galera. E agora eu vou upar o máximo possível até 1.500, que é, mano, o objetivo do vídeo que até agora a gente não fez, né? A gente fez tanta coisa, mas até agora 1.500 não veio. Ih, família, tá chegando, mano. Nossa, tá muito rápido. Aparece. Aparece, Zé da Manga. Aparece, Zé da Manga. Aparece, Zé da Manga. Apareceu, Zé da Manga. Galera, vamos upar aqui em grande estilo, mano. Enfrentando o carinha da maré. Vem cá, meu filho. E vou até usar minha habilidade aqui, ó. Olha a... Mano do céu, olha. A vida dele foi que nem água, família. Nossa, muito fácil. O que é isso? O que é isso na minha tela? Upei 1.500. Ih, vambora. Tchau, tchau. Não quero saber de você não, bicho. Tchau, 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 tchau. Upei 1.500. Galera, mostrou uma mensagem na minha tela. Se eu não me engano, eu tenho que ir lá no Coliseu. Galera, eu não sei o que que é, mas eu recebi uma mensagem que é pra mim vir aqui no Coliseu. E, mano, lá naquela parte ali, ó. Lembra que eu libertei os carinhas ali? Vamos lá. Lembra que esse cara pediu pra eu voltar aqui quando eu tiver esse level 1.500? Vamos clicar nele, vamos ver o que que vai acontecer. Você tá triste, cara. Por que que você tá triste? Você poderia incomodar o Hippie Indra por mim? Eu preciso do aprevisão dele pra nós podermos finalizar o update. Que isso? Claro, mano, vamos. Eita, eu fui teleportado. Onde eu tô? Mano? O que que é aquilo ali? Olha o Hippie Indra, família. É aquele NPC que eu tinha encontrado aqui no meio do vídeo, mano. Será que ele é o boss final do jogo? Eu tenho que enfrentar ele, né? Com certeza. Vambora. E tome peia. E tome peia, que eu tô ligado que você é forte. O homem... O homem... O homem é forte. Mano, cuidado. E foi de base. Fácil? Fácil. Eita, cutscene. Que que é isso, mano? Sai da frente, mouse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, bom, olha eu aqui de novo aqui, tem muita gente que duvidou que eu ia voltar, olha eu no Oceano 3, mano. Galera, hoje a gente vai upar até o nível máximo e a gente já tá no Oceano 3, véi, e eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Galera, já de cara aqui nesse Oceano 3, mano, olha a distância de uma ideia pra outra, véi. Nos Oceano 1 e 2, eu não tinha tanto que pegar barco não, mas nesse daqui eu já tô vendo que eu vou ter que usar bastante barco, mano. Meu Deus do céu. E galera, pra quem assistiu o último vídeo que eu pei do level 700 a 1.500, mano, vocês tem que ver esse vídeo porque senão você vai estar perdendo aí pelo menos uns 90% de tudo que tá acontecendo. E como eu consegui essa fruta da Buda aqui, mano, que inclusive, mano, o jeito que eu consegui ela foi meio incrível, tá ligado, mano? E pra começar o vídeo, eu tenho que gastar uma fruta e, véi, tá anoitecendo esse vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pra onde a gente troca fruta, randomiza fruta, porque eu quero começar esse vídeo com sorte, mano. Cadê o negocinho de barco, véi? Deixa eu ver aqui, cadê? Eu tenho um barco cisne? Fala pra mim. Eu tenho um barco cisne? Boa, mano. Esse barco aqui é um dos mais rápidos que eu posso ter agora. Agora eu tenho que lembrar onde é que fica, eu acho que é ali o negócio pra eu comprar fruta, mano. O pior é que olhando assim, eu não consigo saber, eu acho que... Não, não é ali não, véi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ali naquele castelo, porque daquele castelo eu consigo me localizar melhor. Eu acho que essa ilha aqui não é a tartaruga, eu acho que ela é a Indra. É isso, é lua cheia, mano? Olha, lua cheia, véi. Por acaso tem alguma ilha miragem aqui? Tá parecendo que tem. Aqui, ó, galera, falei subindo aqui nesse lugar aqui, eu consigo me localizar. Ali tá a árvore e ali tá a tartaruga, eu consigo ver a cabeça dela bem ali flutuando, mano. Eu vou pegar um barco aqui e vou lá. Meu Deus, tem um pessoal tretando ali. Ai, não quero briga não. Ah, é pra cá, é pra cá. Tô vendo ali. Galera, cheguei aqui. Mano, vamos testar a nossa sorte aqui nesse vídeo, véi. Já de começo aqui. Galera, vamos ver como é que tem a nossa sorte, mano. Por favor, vem fruta mítica, fruta mítica. Faz tanto tempo que... Ressurreição. Eu já tenho essa fruta, véi. Eu já tenho essa fruta. Ah, mano. Só porque eu já tenho, véi. Será que tem alguém que vai querer comprar ela, véi? Eu não sei, hein? O problema é que não tem ninguém por aqui, né? Galera, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou mostrar um negócio pra vocês no vídeo. Eu vou chegar aqui, eu vou encostar aqui. Eita, o negócio foi quebrado. Vem, eu preciso fazer esse negócio aqui. Como é que eu entro aqui? Ah, não consegui entrar. Mano, eu consigo fazer o negócio. Eu preciso, eu preciso fazer. Ah, eu tenho um spawn. Meu Deus do céu, família. Eu tenho uma chance muito grande de fazer uma coisa muito... Muito importante no começo do vídeo. Ai, vai, vai. Eu preciso bater nesse carinha aqui. Nesse bicho aqui, ó. O máximo que eu puder. Ai, eu preciso fazer isso o máximo que eu puder, mano. Bate, bate, bate. 43 mil de dano. 50 mil de dano. Vé, vai dar bom. Vai dar bom. Eu vou conseguir. Eu não posso morrer também. Ah, não, não, não. Eu fui de base. Ah, me acertaram sem querer. Não, não era pra mim esse ataque. Ainda tem chance. Ainda tem chance. Eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir, cara. Eu vou conseguir, cara. Ó, tá na segunda fase dele, mano. Agora tá tranquilo porque... Meio que eu já morri aqui. E nenhum deles vai me acertar mais, véi. Então tá tranquilo. Eu só preciso focar aqui no Rip Indra. Vai, Rip Indra. Vai de base, mano. Mano, eu ranquei muito dano dele, família. Minha espada tá full. Vai dar certo, véi. Ai, 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 vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Boa, família. Consegui, mano. Nossa, véi, no começo do vídeo, velho. Mano, olha o tanto de coisa que apareceu na minha tela, véi. Meu, meu Deus do céu. Eu tô todo bugado, literalmente, com tanto barulho na minha tela, véi. Olha o cara ali, tá com raça level 4, véi. Meu Deus do céu, mano. Galera, eu tô totalmente bugado com o tanto de coisa que aconteceu na minha tela. Ó, deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Eu ganhei um Elmo da Valkyria, que isso daqui eu acho que vai ser importante. Eu vou ver o que esse negócio faz. Tem uns moços aqui, ó. Mano, eu... Tá tudo escuro, véi. Tô conseguindo enxergar nada. Tá, só de estar perto desse povo aqui, eu tenho certeza que eu não vou resistir nenhum segundo, mano. Eu não vou tretar com você de jeito nenhum. Eu ainda tô muito fraco, mano. Acabei de... Meu Deus do céu. Que que é isso? O cara virou super saiyajin, véi. Galera, eu acabei de chegar no Oceano 3, mano. Eu não tenho patente pra esses caras aqui, não, véi. Eu não tenho recurso pra eles, não. Galera, deixa eu testar uma coisa, que é o seguinte. Agora que eu derrotei o Heap Indra, eu acho que eu posso entrar nesse portal. Aí, mano, era isso, véi, que eu precisava. Meu Deus do céu, família. Stonks demais. Consegui isso no começo do vídeo, véi. No começo do vídeo foi a melhor coisa, véi. Cadê? Olha, minha fruta ainda tá aqui, ó. Mano, não é possível. Eu tô até agora sem acreditar que eu consegui detonar o Heap Indra no começo do vídeo. Foi muita sorte, véi. O pessoal do servidor aqui ajudou. Olha, tem um inscrito do canal, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Entrou na partida. Oi, moço. Você tá bem, moço? Mano, será que ele é forte? Deixa eu ver. Eu acho que ele é forte, ó lá, ó. Ó, ó, ó. Calma aí, eu vou tentar dar essa fruta aqui pra ele, mano. Pera aí. Aí, consegui sair. Deixa eu chegar perto dele aqui. Vem cá. Vou dropar no pé dele. Mano, essa fruta não é muito boa, não, mas é o que eu tenho. Quase que ele perde. Quase que ele perde a fruta, véi. Mano, esse Shilon Kami tá meio bravo, mano. Acho que ele tá meio bravo, mano. Eu acho que ele queria a fruta, mas já era, né? Já entreguei aqui, mano. Tamo junto, Thiago. Manda salve no vídeo que eu tô indo upar, véi. Eu tô indo upar. Tchau. É nóis, meu querido. Vambora. Vamos upar que eu tô na hora de upar. É nóis. Tamo junto, maninho. Tamo junto, maninho. Eu vou upar agora que esse é o objetivo do todo o vídeo, né? Upar até o nível máximo. Galera, as primeiras missões aqui do Cia 3 estão lá no porto. Meio que eu já saí de lá no começo do vídeo. Eu nem parei lá praticamente, mano. Então eu vou descer. Ai, meu Deus. Nem aqui não. Onde é que é? Acho que é aqui pra pegar o barco, né? É isso, galera. Vamos lá upar. Pegar o máximo de nível possível lá na ilha do porto. Eu acho que não tem nada demais pra mim mostrar ali no porto, ali, mano. Então o objetivo mesmo é upar até detonar o boss lá. Inclusive, eu até agora não conheci o boss lá no vídeo, hein? Chegamos aqui, galera. Só que antes de pegar a missão, deixa eu falar um negócio aqui pra você, mano. Fica até o final do vídeo porque você pode ter a chance de ganhar essa conta aqui. Sim, mano. Eu vou sortear essa conta aqui pra algum dos inscritos aqui do canal, mano. Não tem muita coisa ainda, mas pelo menos ela vai estar level full. Vai com todas as frutas. Então você tem que ficar até o final pra eu saber o que vai acontecer, né, mano? E também como que você vai saber se você ganhou a conta ou não. Então bora lá. Pegar a missãozinha. A primeira missão aqui, ela não vai dar tanto XP assim. Ou vai dar, não sei. Não. Ela não dá tanto dinheiro, mano. Mas não tem problema que o dinheiro agora não vai ser nosso problema. O problema aqui mesmo é upar, mano. Galera, os próximos carinhas pra upar são esses daqui de cima aqui, mano. Eles são um pouco mais separados, tá ligado? Dão mais XP e tal. Mas o fato de eles estarem mais separados, velho, dá um pouco mais de trabalho, mano. Fala pra vocês, viu? Olha isso, mano. Eles estão muito separados, velho. Essa espada aqui da dash aqui também não me ajuda, viu? Porque... Nossa, mano. A espada aqui da dash, ela atrapalha um pouquinho, família. Só mais essa aqui e nós vai pro up. Bora. Mano, eu acho que eu consegui fazer um negócio estranho, galera. O que é isso aqui, velho? Ué, mano? Galera, eu não sei como eu cheguei a isso daqui, mas meu boneco tá bugadão. Eu agora tô assim. Galera, tá na hora do boss aqui, mano. E eu não sei se eu vou conseguir ele tão fácil, tá ligado? Porque, tipo assim, a minha buda aqui, a minha fruta, ela não tá totalmente despertada. E eu não sei os ataques desse bicho, mano. Mas, se pá, eu vou conseguir sim, mano. Eu sou muito forte, velho. Bora. Eu só ficar desviando assim, ó, que vai ser tranquilo. É, mano. Tranquilo. É só ficar desviando, mano. O primeiro boss, assim, do CA3 não é tão apelão assim, tá ligado? Ai, vem cá, primeiro boss. Tranquilo, mano. Tranquilo. Eu achei que o primeiro boss era mais difícil, mas não é tão difícil assim, não. Mano, já que esse boss aqui, ele é tão tranquilo, meio que eu nem preciso tanto assim do hack de observação, não. Mas eu vou usar mesmo assim, porque aí eu vou upando, tá ligado? Aí, até o final do vídeo, quem sabe eu consiga aí o hack full level 2, mano. Eu acho difícil, mas, hein. Tô torcendo pra que isso aconteça. Eita, meu Deus do céu. Aí, ó. O pé mais uma vez com um boss. É isso. Opa. Eu ganhei um negócio aqui, família. Capacete do piloto, mano. Pera aí. Eu acho que isso aqui aumenta a minha velocidade, velho. Pera aí, família. Isso aqui é o que aumenta a minha velocidade, mano. Ô, dimensão foi gerada? Mano, o que que eu faço? O que que eu faço? A dimensão foi gerada. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Galera, eu acho que eu sei pra onde eu tenho que ir, velho. Só que, na verdade, eu não sei pra onde eu tenho que ir, velho. Onde é que é? É pra cá? Ai, meu Deus do céu. É ali, mano? Por favor, fala que é ali, velho. Não é ali, né? Eu não sei onde eu tenho que ir, velho. Não, eu tenho que chegar rápido lá. Galera, eu tenho que ir numa ilha de doces, mano. Eu não sei se é aquela ali ou é aquela ali de trás. Eu vou arriscar que seja essa aqui, porque ela é um pouco maior, mano. Eu acho que é essa daqui mesmo, família. Eu tenho que correr lá o mais rápido possível. Eu não sei se é ali. Eu acho que é aqui, ó. Bem aqui. Mano, mano, mano. É aqui. É aqui. É aqui. Família, eu tenho que entrar aqui atrás. Ah, mas não tem. Não posso. Eu não posso, velho. Como é que eu faço pra entrar aqui? Não. Não. Ah, mano. Será que... Acho que já foi... Terminou já, família. Ah, não, mano. Já perdi a oportunidade, família. Aqui, ó, galera. A dimensão foi desespawnada. Já era. Eu perdi a chance, velho. Eu perdi a chance de conseguir um negócio muito bom, família. Ah, já que não deu certo, vamos voltar pro nosso objetivo, né, velho? Essa é a nossa vida. Galera, vou aproveitar que eu tô aqui, mano. Eu já vou olhar o que cada item que eu ganhei que dá, mano. Esse aqui eu ganhei o 130% de velocidade. Meu Deus, é muita coisa. 10% de regeneração de HP. 250 de energia e 250 de vida. Beleza, mano. Agora eu quero saber o que aquele elmo da vaquíria me dá de bônus. Esse daqui, mano, ele vai me dar 15% a mais de dano de espada. E 600 de energia, 600 de life, mano. É, mano, isso aqui é muito bom porque me deixa rápido, mas isso aqui me deixa mais forte. Eu preciso de velocidade por enquanto, então eu vou me manter com o capacete. Tava na maior paz o pano. Eu tava na maior paz o pano. Você que me atacou. Deixa o palmo, deixa o palmo. Ai, meu... Mano, uma coisa que eu aprendi no Oceano 3, velho. Você não pode deixar ninguém passar batido, velho. Não importa quem seja, ele vai te atacar. Aparentemente, a próxima ilha que a gente vai poupar já vai ser a ilha de Indra, mano. Eu não tenho certeza, mano. Olha só. Opa, uma barreira foi quebrada. Pra onde eu tenho que ir? Pra onde eu tenho que ir? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui dentro, velho? Eu não tenho nada pra fazer aqui dentro, não. Ai, ai, ai. Cadê o bicho? Sumiu já. Ali o bicho, tá ali, ó. Mano, 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 mano. Ai, 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 ai. Eu não consigo bater nele. Tomei. Ah, não vai sobrar pra mim, não. Toma, Ripindra. Agora eu consigo, agora eu consigo. Agora sim eu consigo, família. Vai sobrar pra mim. Meu Deus, que bagunça, velho. Aí, pronto, 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 pronto. Ganhei o elmo da Valkyria, um monte de nível. Meu Deus do céu. Mais 1.500 de fragmentos. O mais importante aqui é os fragmentos. Calma, meu filho, calma. Eu já fui de base, mano. O cara veio correndo pra me atacar, família. Ah, não. Ah, tem hacker aqui, família. Mano, tem um hacker aqui. Aquele carinha ali é hacker. Opa, dimensão girada, dimensão girada. Pra onde eu tenho que ir? Pra onde eu tenho que ir? É aqui. Vamos ver se torça, torça, torça. Consegue entrar, vai. Consegue? Consegui entrar. Consegui, 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 consegui. Não, deixa pra mim, deixa pra mim. Não, eu não consegui bater. Opa, família. Mais uma missão liberada aqui, hein. Eu acabei liberando um título viking também. Eu não sei pra que serve esse título. Mais uma coisa que eu quero falar é que, mano, eu ainda não upei a raid aqui do Buda, mano. Porque falta pessoas, tá ligado? E o pessoal aqui não quis me ajudar. Então, mano, vamos esperar mais um pouco. Outra coisa também, antes de ir a raid Buda, mano, eu queria ficar um pouco mais forte pra conseguir ir, tá ligado? E não ficar pra trás. Eu quero só lá também, mano. Eu quero chegar até o final. Então, por isso que eu quero ficar um pouco mais forte e tô juntando status aqui pra deixar pelo menos aqui defesa em 2 mil. Aí a gente vai lá fazer. Não precisa disso tudo, véi. Eu já consegui uma raid Buda tranquilamente. É porque eu tô querendo esperar mesmo. Véi, a gente upou 100 níveis até agora, mano. E já aconteceu isso tudo, véi. Fala se não merece o seu like, véi. E você já deixou o like no vídeo? Se eu não tiver deixado o like até agora, mano, eu tô decepcionado com você, mano. A gente já passou por muita coisa e agora que a gente upou 100 níveis. Uou, liberei a próxima missão, mano. Eu acho que eu já vou pra lá. Ah, inclusive não tá tão longe assim, não. Vambora logo. Bora pra próxima missão, família. E se eu não me engano, é uns caras que ficam bem ali, ó. Ih, calma aí, calma aí que tem sia-bicho ali. Calma aí que eu tô ouvindo o negócio. Eita, tá aqui. Ih, como é que eu vou vencer eles? Meu Buda não é muito forte. Fácil, falei que era fácil? Agora é só ficar pulando aqui, ó. Esperar a minha espada recarregar e... Toma. Pronto. Ai, 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 ai. Ativei o haki e os bichos já tiraram, já, véi. Nossa, enquanto eu não upo a minha Buda, eu vou ter que enfrentar o sia-bicho assim. Toda vez o meu Buda buga e eu fico entrando na água. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Eu preciso upar muito esse Buda, mano. Foi outro. Ganhei uma cartola ainda. E, meu Deus, um montão de dinheiro. Ganhei quase meio milhão só nesses bichos aqui. Tá, bora lá. É o seguinte, eu cansei, mano, de ficar com esse Buda merreca aqui, ó. Ele é bem complicado de jogar, mano. E eu tenho certeza que quem tá assistindo também... Olha lá o outro lá. Você parecia maior nas fotos. Parecia maior nas fotos, né? A diferença de altura, mano. Que sacanagem, véi. Tamanho é documento, mano. Se eu soltar uma dessa... Então segura a guitarra, do jeito que ela fica com o doutor de Buda. Bora. Não, calma aí. Deixa eu só aumentar os estados aqui. Eu vou colocar a vida em dois mil aqui. Pronto. Agora eu tô mais preparado pra uma raid. Deixa eu vir aqui. Colocar a fruta do corte na mão. Foi? Foi. Foi, foi, foi. Aê, agora vocês me carregam. Paguei cinco mil robux pra cada um aqui, galera. Pra vocês me carregar na raid. Ai, 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 ai. Ai, ô, ô, tem que tomar cuidado, porque senão eu vou de basic. Meu maior inimigo aqui dessa raid Buda é a água. É mesmo, né? Se eu tô mandando ainda. Aham. Ai, 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 esse aqui é de quem? Ih, eu não tenho esse poder do Buda ainda não, hein? Tem status com fruta? Não, tá zero. Então pra que você quer esse poder com Buda, né? Só tô testando, véi. Ô, não tem raid de espírito não, né? Rolou se tivesse. Ih, agora é o problema, galera. Ali é um problema. Ali vai ser Kevin e Júlio só. O bom é que agora eu tenho uma boa vida. Eu acho que eu não vou morrer tão fácil assim, véi. Meu Deus do céu. O bicho já nasceu me dando um tapa já. Ó, eu vou ficar daqui só lançando poder assim, ó. Ah, pronto, ó. Resolvido, mano. Eu sou o sniper. Eu sou o sniper. Fico daqui dando tiro. Eita, eita, pelão. Olha lá, pelão, ó. Pera aí. Cadê o chefão? Eita, eita, eita. Acabou o V8. O motor desligou. Eita. Já? Foi rápido, pessoal. Eu tô, tô snipando um monte de gente aqui. Olha o dono de sniper. Se você tá me dando peito, não levanta nunca mais, véi. Olha lá, mano, ó. Meu tiro vai muito longe. Meu Deus, esse é apelão. Esse é apelão. Ih, foi de beijo, chefão. Agora eu tenho coragem de descer. Isso, bicho. Agora eu tenho coragem de descer. Vai tomar a fita. Acabou? Acabou? Só falta esse? Ah, peguei o último. Mano, mas é muito bom, véi. Se não fosse eu snipando, vocês não iam ter conseguido. Tá. O que você tá fazendo aqui? Tu tá, tu, tu... Eu tô de muda, ué. Ah, é? Eu achei que o outro... Você que tava de espírito. Pô, 5 mil contas. Nossa. Acendei, beleza. Eu já vou pegar aqui, ó. Só 500, beleza. Agora eu consigo fazer a transformação overpower, mano. Eu tô muito feita, mano. Eu preciso melhorar meu haki, mano. Falando em feio, mano, eu acho que eu vou comprar outro traje, véi. É, eu não vou fazer... Eu não vou fazer outra raid da Buda, porque o outro poder meio que não tem necessidade, véi. Eu não vejo necessidade, então pra mim é desnecessário, então eu não vou fazer. Agora é só upar, mano. Agora tá mais fácil de upar, entendeu? A cabeça de capivara. Pô, ficou... O cabelo ficou certinho, véi, olha. Nossa, eu vou passar um bom tempo aqui, olhando coisa por coisa, pra decidir o que que eu vou comprar pra colocar meu boneco. Nossa Senhora. Essa que coisa horrível, mano. Que bago vermelho esse aí, véi. E foi uma ofensa aos fãs de Dreaming Cry. Opa, esse aqui tá massa, parece. Um esgulho, compre! Vou comprar esse aqui, véi. Mano, esse aqui tá muito massa, véi. Mano, tem como mudar esse boneco, véi. Esse boneco tá muito feio. Ah, eu vou remover tudo aqui. Aí depois eu tento outros bonecos. Aí, ó, pronto. Mano, eu construí esse boneco aqui. Só que, tá vendo que tem um bug na cabeça dele aqui, mano? Olha só. Eu não sei por que esse motivo que esse negócio fica aqui. Aí eu pensei em seguir. Aqui em catálogo tem um negócio que eu quero muito tentar. Peraí, peraí. Acessórios. Eu vou colocar isso em volta dele. Só que ainda assim não fica, olha, mano. Ainda assim não vai tampar. Esse aqui já tampa. Esse aqui já tampa. Só que... Nossa, tem como usar dois acessórios? Não, deixa só esse aqui. Galera, olha esse aqui dentro do jogo, véi. Que legal, mano. Eu gostei muito como é que ficou dentro do jogo, véi. O ruim é que o haki, né? Deixa tudo tampado. Mas nesse jogo a gente tem que usar o haki e vai assim mesmo. Outra coisa que eu queria fazer também aqui. Eu quero agachar uma fruta. Vamos ver se... Eu acho que já passou o tempo, mano. Olha, mano. Veio fruta da areia. Eu fiquei mais de duas horas trocando de roupa. Pra vocês terem noção, véi. Demorou muito pra escolher essa roupa, véi. Agora a nossa obrigação aqui, o nosso papel é voltar a upar, mano. Voltar a upar porque... Ativar o haki aqui. Ah, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também. Quando eu transformo com o Buda, mano. Fica parecendo Super Saiyajin sem camisa. Só que olha o dragãozão cheio longa atrás de mim, mano. Fica mó legal. Boa, família. Upei pra próxima missão, mas o boss aqui não nasceu ainda. Então vamos continuar aquela missão lá até ele nascer. Próxima missão, família. Mano, eu ainda tenho um XPzinho. Nossa, véi. Onde é que você vai passar a missão? Será que é longe? É longe, meu Deus do céu. Galera, voltei aqui no Castelo do Mar, mano. Porque aqui vai ser mais fácil de me localizar, mano. E não é tão longe assim, não, hein. Voltei pro Castelo do Mar. Tava praticamente a minha distância. Agora é lá na Ilha da Árvore. Ah, entendi. Vamos lá, então. Curiosíssimo isso daí. Ih, hul. Seis milhões de dinheiro. E liberei a próxima missão. Ah, mano. Não gostei não, véi. Esses bonecos são muito longe de onde pega a missão, véi. Galera, aparentemente tá o servidor inteiro aqui. Porque olha só, tem dinheiro aliado aqui que me mandaram pedido, mano. Se pra eu chegar lá, vai até todo mundo ali, véi. Eu sou o maior com balte aqui, então não tem caras muito fortes, provavelmente. Então, pode ser que eu vou chegar lá e vai dar tempo, mano. Vai dar tempo, véi. Eu tô sentindo que vai dar tempo. É agora, família. Se for o V2, melhor ainda. Por favor, seja o V2, véi. Nunca tive tanta sorte assim se for o V2, véi. Família, família, família. Dá dano. Cadê o Cataguri? Cadê o Cataguri? Vem cá, vem cá. Eu não sei se é o V2, véi. Eu acho que não. Tá escrito Príncipe, mano. Ai, eu entrei no ataque do bicho, véi. Não era pra ter entrado no ataque do bicho, véi. Beleza, dei bastante dano, mas ainda acho que não é o suficiente. Ah, mano, não foi o suficiente, véi. Eu dei dano pra caramba no bicho, não foi o suficiente. Meu Deus do céu, o que eu preciso fazer pra pegar os itens desse bicho, mano? Mano, eu devo ter dado uns 30 mil de dano nesse bicho, véi. Olha o tanto de gente, véi. Todos eles estavam no grupo, cê liga. Eu, ah, mano, não consegui, véi. Eu tô triste, véi. Tudo que eu tenho que fazer aqui, pelo menos até o level 2300, é o pá. Fora isso, mano, não tem muita coisa pra eu fazer. Porque, tipo assim, quando eu tiver a oportunidade de matar o Cataguri V2, eu vou esperar alguém respawnar ele. Vamos ver se eu tenho sorte disso acontecer. Se não acontecer, eu vou esperar até o level 2300. Lá pelo level 2300, família, vai ser quando eu vou poder pegar a espada, quando eu vou poder pegar a sua guitarra e por aí vai, entendeu? E pra liberar a raça V4, basicamente, eu já posso ir fazer isso, tá ligado? Só que, mano, pra fazer isso, véi, eu preciso de umas pessoas aí pra me ajudar. Mas, por enquanto, vamos ver se eu tenho sorte de aparecer um Cataguri V2 por aí, né? Uh, liberar pra ser uma missão. E a próxima é o Ambiente Kilo, que, inclusive, eu já dei a TF4 nela, então ela não tá aqui. Eu tava olhando o chat aqui, aparentemente, alguém falou V2, e eu espero que seja alguma coisa relacionada com a Cataguri, ó, olha só. É, eu vou lá, eu vou lá e vou adiantar meus passos. Ó, e realmente tem uma pessoa ali, mano. E como não tem nenhuma dimensão gerada ainda, eu acho que tão, tão fazendo a missão, família. Tão fazendo a missão, família. Dessa vez eu consigo. Chegando, tô chegando. Ó, realmente tem, mano, realmente tem gente farmando aqui, véi. Mano, pera aí, realmente tem alguém aqui, hein. Deixa eu ver quantas bonecas faltam. Ah, não. Ué, como é que eu faço? Agora eu não sei, só clico. Cadê? Cadê? Agora sim, mano. Ah, eu não tenho que negociar o negócio. Agora sim, agora sim eu dou dano. Mano, é essa, véi. É essa, véi. É essa. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Eu tô perdido, tô perdido. Cadê? Não, não, eu fui preso, fui preso. Mano, eu tô começando... Eu não tô conseguindo dar dano, véi. Eu não tô conseguindo dar dano. Cadê o bicho? Aquele tava aqui do meu lado. Ah, véi. Mano, mano, a vida do bicho maldeceu, família. Olha, a vida já tá quase na metade, hein. Vida quase na metade, família. Vamos conseguir, vamos conseguir, mano. Já dei muito dano, véi. Não é possível que dessa vez eu não vou conseguir, véi. Qualquer dano que eu tomar aqui foi eu atacar o Katakuri. Então tá de boa, véi. Agora eu não tenho mais que me segurar, não. Agora eu não tenho mais que me segurar, afim. Toma, Katakuri. Eita! Que bagunça, véi. Mano, é por isso que eu... Nossa senhora. É por isso que eu não tava conseguindo dar dano nele, família. Olha isso que bagunça aqui. Não. Fui pego junto com todo mundo. Aí, deu o golpe final. Claro que fui eu, mano. Certeza que fui eu, mano. Meu Deus, tanto de coisa na minha tela, véi. O que é que eu ganhei? Ganhei um cachecol esbranquiçado. Isso daqui é muito bom, porque todo mundo usa, né? Meu Deus, mano. O Super Saiyajin Goku tá todo tampado. Não. É possível, véi. Eu comprei a skin pra ficar toda tampada, véi. Olha, mano. O Shenlong ganhou um travesseiro, basicamente, ó. God, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu ganhei só isso? Eu não ganhei um espelho, não? Como é que eu faço pra ganhar o espelho? Ah, família. Pra ganhar o espelho tem que ser o Katakuri V2. Não pode ser esse, mano. Então, literalmente, eu consegui, com esse Katakuri aqui, o cachecol esbranquiçado. Que, inclusive, ele é muito bom, véi. Ele é muito bom. Eu vou até mostrar pra vocês a bondade desse cachecol. Olha esse aqui. Eu tô vendo pessoas lá do outro lado. Antes eu não conseguia ver. Agora eu consigo ver. E outra coisa também é que eu consigo desviar duas vezes a mais. Isso é muito bom, véi. Aquela frutinha mítica. Porque todo mundo gosta de fruta mítica. Eu também gosto, né? Fruta da magma? Hum, gostei. Só que eu acho que eu já tenho, né? É, eu já tenho. E agora? O que que eu faço? É, como eu já tenho uma magma, isso daqui vai ser perfeito pra mim, mano. Vai ser mais que ótimo. Vai ser perfeito, ótimo do ótimo. Porque essa daqui eu não tenho. Vai, foi? Foi. Ih, família. Agora eu tenho uma magma de novo. Muito bom. Pera aí que eu tenho que guardar essa da minha mão. Porque se eu não guardar essa que tá na minha mão, eu vou acabar ficando sem, véi. Aí, ó. Pronto, ó. Resolvido, mano. Eu tenho a magma e ganhei uma fruta da borracha, praticamente. Eu não sei se vocês vão enfrentar o Katakuri, família. Mas eu vim aqui só pra checar o que que tá acontecendo. Porque olha isso aqui, véi. Os caras tão teleportando pra cima e pra baixo, véi. Os hackers aí que não servem nem pra formar balt, porque... Olha isso, véi. Olha isso. Os hackers não servem nem pra formar balt. Foi mal, irmão. Eu não tenho a guitarrinha ainda, não, mas... Eu também não sou tão fraco. Meu Deus do céu. Zero, um level alto, hein. Tô ficando forte. O povo tá tentando me atacar. Você não pode vacilar aqui no Oceano Trem, não. Galera, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que aquela ilha ali é o Mirage, hein. Como eu não tenho motivo pra ir lá, eu acho que eu não vou, hein. Galera, a próxima missão é aqui, mano. Ah, é pertinho aqui da Ilha Tartaruga. Beleza, vamos lá. Mano, será que os bichos aqui são tudo muito afastados um do outro de novo? Aparentemente não. Não, não. Tô pando, tô pando, tô pando. Ah, véi. Mano, por que vocês fazem isso, véi? Eu tava upando ali na maior paz, cara. Galera, aconteceu um negócio. Eu acho que tão tentando enfrentar o Katakuri V2. Eu não tenho certeza. Eu vou lá dar uma olhada. Porque se tiver, eu vou ajudar lá a derrotar os 500 bonecos e já participo do rolê, entendeu? Mano, se for, vai ser muita sorte. Mano, eu tomei sem acreditar que eu vou enfrentar o Katakuri V2. Eu confesso que eu tomei sem acreditar nisso, hein. Deixa eu ver. 263. Galera, antes de chamar o bichão lá, eu vou fazer um negócio aqui rapidão. Que é aumentar os status aqui, ó. Eu consigo aumentar o de vida pra quase full. Por mais que eu precise aumentar o soco, mano, eu tenho uma prioridade agora, véi. Que é o Katakuri. Então, eu vou aumentar a minha vida aqui pra enfrentar ele. Pronto. Eu vou um pouco mais perto ali de onde o Katakuri fica. O portal fica. Porque na hora que terminar, eu já tô pronto pra entrar no portal, tá ligado? 9. Falta só a Kezlar, praticamente, véi. Só acabar com esses daqui, praticamente. Falta só um. Falta só um. Vambora. Vambora, família. Príncipe do bolo. Mano, não foi o V2, véi. Mano, não foi o V2, hein, mano. É, mano. Infelizmente, esse não é o Katakuri V2, não. Não sei o que aconteceu. Dimensões apareceu. Upei bastante. Ganhei mais um cachecol. É um monte de fragmento. Mas não era o V2. Ah, véi. Aí foi meme, hein. Ah, agora eu entendi. Ali, ó, família. Ali, por quê, ó. Script. Ah, não, mano. Aí, é... Família, eu não entendi por que que ele não conseguiu invocar o Katakuri V2. Ele usou o troféu. Ele me mostrou. Ele realmente tem um troféu doce, mano. E, tipo assim, eu não entendi por quê, véi. Eu não entendi por que que o Katakuri não veio o V2. Ele falou com o boneco lá e não veio. Comenta aí. Deixa nos comentários se você sabe o motivo. É porque eu tô bugado, mano. Se você deixar no comentário, muita gente vai aprender como é que faz o negócio, entendeu? Porque, tipo, isso deve acontecer com várias pessoas, tá ligado? Mano, eu vou tentar de novo com ele. Ele tem um negócio. Ele me mostrou. Só que dessa vez, eu vou deixar ele invocar o negócio, tá ligado? Ele batendo o último, mano. Mas não adianta, galera. Eu tenho que focar aqui, mano. Eu quero muito enfrentar o Katakuri V2, mano. Estou torcendo pra não dar erro dessa vez. Meu Deus do céu. O cara veio aqui só pra atrapalhar a gente a farmar o Katakuri. Meu Deus do céu. Ativou a raça V4. Ah, mano. O cara tá atrapalhando nós, família. Ele não quer deixar nós fazer o Katakuri. Ah, mano. Mano, é isso. O cara atrapalhou nós a farmar o Katakuri, véi. Ah, família. Aí fica chato, hein. É, galera. Infelizmente, entrei aqui no servidor privado. Só tem eu. Vou voltar a upar porque, infelizmente, o Katakuri V2 não foi dessa vez. A gente tinha tudo pra fazer. Mas, infelizmente, um gringo foi lá e acabou com nós dois, mano. Ele era level muito maior que nós. Tanto que ele já tava com V4 e tudo mais. Se não fosse isso, a gente tinha conseguido vencer ele, véi. Mas fazer o quê, né? Essa é a vida de quem tá sobrevivendo aqui, mano. Meu Deus do céu. Vamos voltar a upar porque a melhor coisa que a gente pode fazer é pra aliviar o estresse também. Porque não tem como ficar tranquilo depois de uma coisa dessa, né? Então, vambora lá. Vamos ver se pelo menos uma fruta aqui a gente vai ter sorte, né? Sorte hoje eu não tô tendo absolutamente nada, mano. Literalmente perdi duas horas. Ai, é fruto diamante, véi. Nossa, sim. Infelizmente, hoje não é o meu dia de sorte, família. Infelizmente, eu perdi duas horas de up, véi. Deve pra mim ter pegado muito level, mano. Deve ter pegado aí, tipo, 1900 por aí. Já que eu não consegui, vamos continuar aqui, né? Ah, galera, eu sei que a missão é essa. Essa aqui é interessante, hein? Essa daqui é interessante. Tem até boss. Próxima missão. E se não me engano, eu acho que o boss ainda não nasceu, família. Eu vou ter que esperar, hein? Não, peraí. Eu tô viajando. Próxima missão não é o boss, não. Ainda tem essa aqui, ó. Pirata mítico. Vamos pro pirata mítico. Esse é o elefante. Ou era o elefante, né? Porque agora não é mais. Próxima missão. Mano, a gente tá quase no level 2000, véi. Tamo upando bem. Cara, cheguei nessa parte aqui de up, mano. E aqui é muito tranquilo, véi. Porque, olha só. Eu vou enfrentar esses carinhas que ficam aqui na frente. E depois esses daqui que ficam aqui na frente. E depois que eu terminar isso tudo, bem do lado de cá vai ter um boss naquela árvore ali. E se eu não me engano, eu preciso ter level 2000 e alguma coisa pra entrar naquela árvore. Mas olha só. Só aquele boss, mano, vai me dar 50 mil de dinheiro e 100 milhões de XP, véi. É muita, muita coisa, hein? Então, tipo assim, mano. Até chegar lá, véi, vai mudar totalmente o meu up. Só de chegar naquele boss ali, ó. Vou aproveitar aqui e dar um XPzinho dinheiro. Pronto. Ó, louco, mano. Peguei um monte de coisa. Que isso, véi? Isso aqui me pegou muito de surpresa. Porque eu vim aqui sem a missão. O bicho tava aqui e eu bati nele. Depois eu fui lá, peguei a missão, vim aqui e terminei com ele. E eu ganhei um montão de coisa. Inclusive até uma capa preta. Ó, o jeito que ficou com... Agora que eu reparei, o meu haki tá quase completo, família. Olha isso aqui. Tá upando o haki, mano. Eu não sei se passou o tempo, família. Mas se tiver passado, falta só oito minutos. Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver o que é que essa capa aqui traz benefício pra mim. Ah, eu passei. Isso me dá 80% de velocidade de arma. Não, que arma? Meu Deus do céu. Eu li... Velocidade e 10% a mais de dano com espadas, armas e mais 750 de vida, mano. É, não tem como, família. Não tem como. O Goku, ele fica melhor com... Aí, 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 mano. Tudo bem que esse aqui tampa praticamente todo o Goku, mas é o melhor item do Cia 3. Não tem como. Galera, eu tava lembrando de uma coisa aqui. Tem outras missões também. Inclusive, deixa eu ver ali o negócio ali. Mano, vamos ver se dá certo. Eu sei que esse carinha aqui dá muita missão com... E tem muita coisa. Olha, ele já quer que eu derrote o Stone, véi. 45 mil... Olha, ele dá muito dinheiro, né? Nem muito XP, véi. Chegando, você tá aqui, né? Ah, você tá aqui. Ainda bem que você tá aqui, mano. Que medo você não tá aqui, véi. Se você não tivesse aqui, você não tava aqui. Mas agora que você tá aqui, toma. Foi, The Beast. Ui, eu ganhei 100 de fragmento, mano. O próximo aqui, galera, é excelente. No entanto, a Imperatriz da Ilha também é uma ameaça. Ah, a Imperatriz é mais perto. Vamos lá. Aí, galera. A Imperatriz da Ilha já foi de base. Almirante Kilo. Esse daqui... Ah, Almirante Kilo é o da árvore, mano. Onde é que tá a árvore? Tá longe. Eu vou voltar pro castelo pra chegar mais perto. Almirante Kilo também já foi de base. Vamos ver? 300 de... Mano, cada boss vai aumentando 100, ó. Outra coisa que tá faltando também, galera, que... Demorou, véi. Esse negócio demora. Duas horas demora pra passar. Vamos engachar a fruta e vai vir uma coisa... Vem uma Blizzard. Nossa, véi. Olha isso aqui, família. Uma Blizzard é uma fruta muito boa, cara. Eu... Eu nunca cheguei a usar uma Blizzard, mas eu sei que quando a pessoa tá usando, mano... Ela é muito apelona, véi. Eu vou guardar essa fruta aqui, família. Enquanto eu guardo, mano... Eu acho que esse é o momento de você deixar o like no vídeo também, mano. Porque até agora você não deixou o like, véi. Olha o tanto que tempo a gente tá aqui sofrendo pra o papo level 2000 até o máximo e tu não deixou o like. Bora pra próxima missão lá? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? A próxima agora é o Capítulo Elefante. Ele tá bem perto aqui. Elefante, eu... Eu já sei lidar com você, cara. Uma missão secundária vai ser mais fácil, tá tranquilo. Mano, tem mais. Eu tenho um último pedido. O Pirata Bonito enlouqueceu. Você... Pirata Bonito, mano? Eu acho que eu não consigo... Ah, família. Eu sei quem é esse. Galera, o Pirata Bonito, ele fica aqui dentro, mas eu não sei nem se eu posso entrar, véi. Deixa eu ver. Olha lá, eu preciso de level 1950 pra entrar. Não posso. Vou ter que pegar level 1950 pra entrar. Bora pra missão tradicional mesmo, então. Que é aqueles carinha ali. Galera, eu tava olhando aqui. Tem essa missão aqui, mano. Essa missão eu não poderia passar, mas agora eu posso. E olha o tanto de XP. Pouquinho, pouca coisa vai te explicar lá, viu? Não é tanta coisa assim, não. Só 250 milhões de XP, tá ligado? E eu vou fazer essa missão aqui pra pegar bastante níveis. Só que antes, mano, deixa eu graxar uma fruta aqui. Vou ver se a gente vai ter sorte hoje. Aí vem fruta do corte. Fruta do corte não é muito boa, fruta do corte. Mas tá bom, né? Galera, e vocês estão ligados, né? Se vocês encontram fruta aqui dentro, já sabem que foi deixada pelo Rubio Kaine. Galera, só falta aquele carinha ali de trás ali, ó. Eu já vou pegar a missão, mano. Só que antes, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou comprar aqui o dobro de XP, porque aí eu vou pegar muito mais XP, entendeu? Então, tipo, vai valer muito a pena. Pronto, mano. Vamos ver quantos de nível isso aqui vai me upar, véi. Vai ser muita coisa que eu sei, véi. Meu Deus do céu. Pai infinitamente agora. Mano, quase upei infinitamente. Olha o tanto de nível, véi. Meu Deus do céu. Já vamos embora pra próxima missão. Ah, pera aí. Antes de ir pra próxima missão, tem um boss aqui que eu posso enfrentar, hein? Bora lá enfrentar o boss. Uh, já foi de boa também. Nossa, eu peguei três níveis aqui, véi. Vamos pra missão, né? Vou passar a missão primeiro. Depois eu vou lá pegar a missão do diabo aqui. Eu acho que vai ser mais inteligente. Aqui, galera. É só pegar aqui o Elite Boss aqui, ó. Pronto. Peguei a missão dele. Vamos lá. Olha o tanto de XP que dá, véi. E meu dinheiro também. Vale a pena, hein? Ali é o famigerado, família. Esse aqui, ó. Fácil. Mano, eu pego ainda fragmento, família. Muito bom isso aqui. Por favor, véi. Passa a missão. Foi. Mano, será que ele vai tá lá, véi? Não sei, hein? Só pra vocês verem, família, olha o tanto de dinheiro e XP que esse carinha dá, mano. Vamos lá. Tomara que ele esteja lá. Aí, galera, eu consegui entrar na árvore. Ih, ele tá aqui, mano. Mano, ele tem uma arena literalmente só pra ele, mano. Isso é suspeito de ser muito forte. Véi, a HP dele não abaixou até agora, mano. Ele é forte. Bora, pirata feio. Mano, faz alguma coisa, cara. Mano, o Buda é muito apelão, véi. Mano, ele tem duas vidas, olha. Ai. Ah, não. Véi. Ah, mano. Que que é isso, véi? Pera aí, galera. Eu tô ligado no negócio aqui. Aí, eu faço assim. Opa. Aí, pronto. Voltei. Mano, eu sou muito bom, véi. Quem não sabe das manhas, não clica, não. Eita, meu Deus do céu. Que é isso, rapaz? Ih, meu XP acabou, véi. Se não fosse isso... Ah, não, mano. Só porque eu ia farmar em você, rapaz. Ah, mano. Meu XP dopo tinha que acabar agora. Sai, sai. Sai, bicho. Mano, ele é forte, mano. Eu me arrependi de falar o que eu tinha falado, véi. Ele é forte, mano. Passei a missão. Mano, ele é muito forte, véi. Se não tomar cuidado, a gente vai de bens em família. Você tá doido? Galera, outra coisa que acontece também. Agora que eu cheguei a level 1950, eu consigo passar essa missão também que fica no carinha aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Eu já consigo fazer essa missãozinha aqui, ó. Que, inclusive, dá muito XP e muito dinheiro. Acho que dá a mesma coisa, né? Não sei. Só que meio que agora não adianta muita coisa, porque eu já dei altificado no pirata bonito. Agora eu tenho que esperar ele nascer de novo. Eita, 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 eita. O bicho acabou de nascer do meu lado, véi. Ai, ai, ai. Tô quase indo. Nossa. Quase eu fui. Opa, desbloqueei uma aura color. O que que eu desbloqueei? Eita, mano. E, galera. Eu liberei a cor do meu haki, sendo que eu nem tenho cor em completo. Eu não tô com cor em completo, eu já liberei. Tá bom, né? Galera, antes de começar de opar aqui, eu vou colocar 500 direto aqui em suco, mano. Porque, né, eu tava meio que passando mal já de energia. Uh, já liberei a próxima missão, família. Aqui foi até que rápido. Mano, a próxima missão é aqui dentro. Ah, aqui, família. As próximas missões já são aqui, véi. Melhor coisa, porque esses carinhas aqui também dão muito mais osso, véi. E além de eles, tem uns que ficam aqui na parte de baixo, mano. Galera, que esses carinhas aqui dropam ossos, que são esses itens aqui. Com eles, eu posso vir aqui e trocar com esse maluco. E vamos ver o que que ele vai me dar aqui, mano. Vamos ver se eu vou ter alguma sorte. Olha, me deu 241 fragmentos. É muito bom isso, cara. Só que eu queria ou 10x de XP, ou eu queria um chama amaldiçoada, véi. Eu não sei se eu vou conseguir isso, véi. E ganhei mais fragmentos. É isso, eu só ganhei fragmentos, mano. E eu já tô bem cheio de fragmentos. Tenho bastante já. Pá, galera, a gente tá numa noite de lua cheia, mano. E com isso, vamos lá rezar rapidão. Galera, o que acontece? Na noite de lua cheia, quando eu clico aqui pra rezar, mano. Ele vai me levar pra um minigame que vai me levar pra conseguir uma espada. Na verdade, é uma arma, né. Uma guitarra, sou a guitarra. Só que pra isso, eu preciso ter level 2300, se eu não me engano. E eu não tenho esse level, como vocês podem ver. Já que eu não tenho, eu vou tentar a sorte e ver o que acontece. Eu vou ganhar 20 ossos. Essa é a minha sorte. Eu ganhei 20 ossos. E agora eu tenho 41. Se eu tentar rezar agora de novo, acontece que não vai dar nada. Simplesmente. Opa! Aí, ó. Eles vão me mostrar pro minigame. Só que eu não vou ter level pra isso. Ó, você é muito fraco, deixa pra lá. Tá me estimando de fraco? Me respeita lá, pedi. Eu sou o Buda e tô indo ter lá pra ir, mano. Mas é isso, família. Eu preciso de level 2300 ainda. Eu não consigo fazer mais nada lá. Absolutamente mais nada. Então, bora voltar pro... Ah, galera. Antes de sair daqui, olha só. Eu quero mostrar pra vocês aqui de novo. Tem um ponto específico nesse teto aqui. Eu não sei onde exatamente é, mano. Deixa eu tentar descobrir aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Eu coloquei um boneco ali em cima lá com o ponto de referência. Se não me engano, é esse aqui, ó. Aí, mano, eu não sei se vai dar certo sem o Buda. Deixa eu ver. Sem o Buda não dá certo, família. Galera, não é aquilo não. É esse aqui, ó. Mas sem o Buda não dá certo, tá vendo? Tem que estar com o Buda. É, só colar aqui e usar o teleporte. Passei pra cima. Bem melhor do que ter que passar isso aqui tudo, ó. Outra coisa que eu quero fazer também, antes de sair aqui da ilha aqui, é girar os ossos e ver que sorte eu vou ter aqui, né, mano. Se eu acabar pegando o XP, eu vou continuar farmando o ossos lá embaixo, mano. Mas se eu pegar outra coisa que não seja XP, vamos ver. Que sorte que eu vou ter. Nossa, velho, dá pra fazer muitas trocas, mano. Dinheiro. Ó, dinheiro é bom, mano, mas... Orelha de urso? Eu ganhei um item aqui, família. Aqui, ó. Orelha de urso. Depois eu vou ver o que esse negócio faz, velho. Olha lá o Goku com orelha de urso. O que mais tem pra mim, meu filho? Me dá uma coisa boa aí, por favor, velho. Mais dinheiro. Dinheiro eu já tenho bastante, né? Meu Deus do céu. Só mais uma. Olha, piratas no castelo, que eu ganhei mais dinheiro. Vamos lá nos piratas do castelo, vamos. Eu não sei por que que minha roupa tá assim, não. Mas vamos lá, vamos lá. Vai ter uma raid aqui agora. Vai aparecer um monte de pirata e eu tenho que detonar geral. E vamos ver o que que eu vou ganhar, né, mano? Os piratas, eles não são fortes, família. O problema é que aparece bastante. E conforme vai aparecendo, eles vão aumentando a dificuldade, mano. Tem que ficar esperto. Uou, vamos lá. O que que eu ganhei? Uma fruta do espinho. Ah, tá bom. Eu ganhei um título. Fragmento e uma fruta do espinho. Mano, por que que aconteceu com a roupa do Goku, velho? Ah, voltou a roupa do Goku. Só o chapéu aqui que bugou, né? Galera, vamos ver se a gente vai ter sorte. Deixa eu ver o Elite Boss que tem aqui. Ah, o que? Deandre. Onde tá esse cara? Aproveitando que eu tô aqui, deixa eu ver o que que esse chapéu de urso faz. Ele aumenta 10% de defesa contra qualquer ataque e 500 de energia. É horrível. Vamos voltar pro nosso cachecol que ele é o perfeito. É muito bom esse cachecol. Vambora. A gente tem que procurar o Boss Deandre. Mas antes, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui pra graxar uma fruta. Fruta do giro. É, eu tô com sorte. Aquele modelo, né, família? Se você encontra uma fruta aqui dentro, saiba que foi o Rubio Kairn que deixou. Nossa, ele é bem fraco, velho. Nossa, ele é muito fraco. Meu Deus, ele é muito fraco. Ganhou um monte de coisa. Não, mentira. É só isso aqui. Aqui. O que que é esse progresso? Até agora você vai ter tudo. Beleza, acabou o Elite Boss. E como tá de noite, eu acho que seria uma boa ideia se eu fosse girar uns ossos, né? Na verdade, rezar. Vamos lá. Sorte, 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 sorte. Nossa, eu nunca dou sorte com esse aqui, velho. De novo, só isso. Aconteceu nada, nada. Sério mesmo? Elefante, eu tava com saudade de tu, cara. Esse daqui é o pirata bonito. Vamos ver se ele é... Ai, ai, calma, 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 moço. Calma, calma. Sai daqui. Vamos ver se ele é bonito mesmo, mano. Não sei se ele é bonito. Vem cá, calma. Olha, o bicho não perde por esperar, velho. Já tá querendo atacar, ó. Se ele é bonito, moço. Tira esse chapéu pra gente ver se é bonito, velho. Ai, que isso, velho. Nossa Senhora. Vai de base, pirata bonito. Na verdade, tu é muito é do feio, isso sim. Admirar o quilo. Você lembra de mim admirar o quilo? Meu Deus do céu, olha. É ela, mano. É admirar o quilo. Hoje vai ser uma briga aqui de cara pra cara. Vamos ver. Eita, meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado com a fruta do quilo, mano. Vocês acham que a fruta do quilo é fraca, mano? Olha aí. Mano, esse quilo é perigoso, velho. É perigoso. Você não toma cuidado. Pera aí. Toma um chutão aqui. E um kamehameha. Pronto. Ilha do amendoim. Mano, esse aqui é um lugar de XP, hein, família? Fora essa ilha do amendoim, aquela do sorvete e aquela ali das guloseimas, que eu acho que é de bolo. Não lembro de outra ilha que falta. Galera, a gente tá quase no final dos levels, mano. Aí que já estamos em 2.030, velho. Ô, se você chegou até aqui, velho. Vocês têm que deixar o like no vídeo, mano. Aqui, galera, nessa segunda ilha aqui, ó, os bichos são level 2.200. Mano, então se brincar, essa daqui é a última. Deixa eu ver. Tem um boss ali. Deixa eu ver o nível do boss, mano. Alô? Tem boss aqui mesmo? Olha lá. Boss... Não. Ele é menor. O nível dele é menor. A maior ilha de level aqui que tem aqui nessas guloseimas e que é aqui, ó. Essa aqui é a segunda e aquela ali é a primeira. Meu Deus, 100 milhões de XP. Mano, vamos lá upar, né? Já essa segunda parte aqui do up dessa ilha é muito ruim, família, porque os boneques ficam muito longe um do outro e demoram a nascer. Olha só. Já terminei com todos e tô esperando a nascer de novo. Aí, passei a missão, família. Agora é o boss dessa ilha, mano, que inclusive é a rainha dos bolos. E eu tenho que falar uma coisa sobre ela, mano. Esse boss aqui, ele é muito forte, mano. Ele tem muito HP, velho. Além do lugar ser bem apertadinho, né? Pra enfrentar, porque eu como tô de Buda, eu já sozinho já dou o tamanho do lugar inteiro praticamente, mas esse boss aqui, velho, é forte, é forte. Tem muita vida, mano. Peraí, deixa eu ficar aqui. Essa mulher aqui. Olha essa mulher. Que que é isso, mano? Você tá brava? Que que é isso? Ai. Meu Deus do céu. Olha o meu HP, velho. Já foi quase... De base. Pela metade já, mano. Cadê? Cadê? Falta pouco. Falta pouco. Nossa, mano. Quase que eu tomo a Tiffy 4. Galera, olha só. O P, mais um nível do Haki. Agora o meu rosto já não tá aparecendo, olha só. Falta só os braços. Se eu não me engano, faltam mais dois níveis agora. Metade do braço e o braço inteiro. Deandre, ele tá lá naquele lugarzinho de novo? Vamos lá. Eu lembro que o Deandre, aquela vez, ele tava aqui. Só que eu acho que ele não vai estar aqui mais... Ah, ele mudou de... Não, ele tá aqui de novo. Beleza. Top. Mano, eu jurava que ele mudava de lugar, mas já que não muda, né? Vamos aproveitar que ele tá aqui. Vamos passar a picareta. E foi de base. Quem você pensa que é... Olha o One Bonita de novo. Olha o One Bonita aqui. Meu Deus do céu, toma. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai de base, bicho. Quase que eu fui de base. Galera, tá na hora de eu pegar uma fruta mística aqui. Queria falar nada não, mas eu vou pegar uma fruta mística aqui rapidinho. Quer ver? Ah, ainda falta quatro minutos. Tava esperançoso já, mano. É impressão minha ou esse aqui é o... O Sasuke... Com cabeça de galinha. De pata, quer dizer. Eu acho que já passou as cinco horas já. Peraí, peraí, peraí. Esses quatro minutos tá parecendo que é as cinco horas, velho. Passou? Não, mas a lua cheia atravessa as nuvens. Mano, eu vou lá rezar e vamos ver se eu vou ter sorte, hein? Ah, não. Eu não sou level 2300 ainda. Não vai adiantar nada, não. Não vai adiantar nada, família. Eu não sou level 2300 ainda. Vamos ver se eu vou ter sorte. Vamos ver se eu vou ter sorte. É... É, acho que eu não tive tanta sorte assim. Deixa eu ver se eu tenho osso suficiente que eu já giro osso também. Não, não tenho. Falta dez. Acho que eu vou formar esses dez ossos. Momento de sorte vai ser agora, né? Momento de sorte? Ahn... Não. É. Chapéu? O quê? Cadê? Chapéu de sol dourado, mano. Esse chapéu, velho. Que isso, Goku? Esse chapéu, ele consegue me dar 10% de mais dano em qualquer ataque. E quem é de saúde... Mano, é muito ruim. Com todo respeito. Mas é muito ruim, velho. Agora é o momento que eu falei, né, mano? A fruta mítica aqui, ó. Pode ser uma dragão. Eu aceito uma dragão, vai. De novo a fruta do giro? Ah, não. Não. Fruta do giro, mano. Pela milésima vez, velho. Não, não é possível, hein? Vou deixar aqui onde o Rubio e o Cari sempre deixam a fruta dele. E é isso. Uou! Três numa vez, mano. Não sei se eu dou conta, velho. Ih, eu não consigo dar dano com nada, velho. Eu tenho que só usar poder, velho. Não vai dar tempo, velho. Meu Deus do céu. Mano, 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 não dá, velho. Não dá. Mano, talvez se eu ficar só voando assim... Ai, usei o poder, usei o poder, usei o poder, usei o poder. Mas não tá adiantando. Não é não tá adiantando, velho. Não tá rico pra minha vida. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu não consigo nem descer, família. Talvez se eu tivesse uma fruta boa pra isso daqui, porque Buda... Nossa, fruta de beijão, mano. A Buda não é boa pra isso, velho. Infelizmente, a Buda não é boa pra isso, família. Tô chegando de novo aqui. E a missão é... Ali, né? Next, the mission... Onde é que é? Ah, na ilha do centro aqui. Vambora. Galera, eu cheguei nesse lugar aqui, ó. Que é onde a gente invoca o Katakuri. Inclusive, como é um servidor privado, com certeza tá faltando 500, né? Olha lá, falta 500. Eu vou passar todas as missões e vamos ver se vai dar pra fazer os 500 ou se a gente vai matar menos que isso. Eu não sei, velho. O ponto ruim de upar aqui. Depois que você faz a rota aqui, tem que ficar esperando o bonito nascer de novo. Ah, depois desses carinhas aqui, tem aqueles ainda, olha lá. Nossa, esse lugar aqui é muito ruim pra upar, velho. Tem só 6 aqui. Eles demoram muito pra renascer. Eu prefiro continuar nesses daqui, ó. Do que ter que ficar esperando lá nos outros lá, velho. Mil vezes. Opa, que isso? Eu liberei um monte de coisa. Mano, eu peguei maestria máxima da espada, velho. Deixa eu ver. Um dano dela vai dar o quê? Oh, ué. Pera aí. Dei dois sem querer. Um golpe dela vai dar 3099 de dano. Ah, mano. Falar pra você que tem espadas melhores, viu? Tem espadas bem melhores nesse jogo. Ah, não. Eu tô derrotando os bichos errados. É isso, galera. Terminando essa missão aqui, a gente vai descobrir o que tem pra lá. Que eu nunca fui ali, mano. Bora pra próxima missão, família. Onde é que é esse negócio, velho? É a 86... Nossa, pera aí. Pra mim, todos esses bichos aqui eram vós daquela missão ali. Mas não, tem outro carinho de missão. Meu Deus, tem outro carinho de missão aqui mesmo. Será que tem outro desse aqui? Pera aí, deixa eu entrar mais pra lá. Mano, tem um lugarzão aqui dentro, olha. Mas é só isso. Tem uma porta trancada aqui que eu vou atravessar. Beleza. Agora, depois dessa missão aqui do level 2275, eu não sei pra onde eu vou. Mano, tem mais uma ilha ali. Pera aí. Eu tô perdido. Olha essas ilhas aqui. Eu nunca fui nessas ilhas. Eu vou lá curiar. Aqui, os bichos do level 2400 aqui, ó. Mano, eu não tinha vindo nessa ilha até hoje, família. Primeira vez que eu piso nessa ilha, literalmente. Eu não tô nem zoando. Esse aqui é o 2425. É o penúltimo boss, né? Cadê o carinho de missão daqui? Aqui. Esse aqui é o carinho de missão. Tem algum boss aqui? Não tem boss. O último... Esse aqui é a última missão, família. A última missão do jogo, assim... Então, seria essa daqui. Pera, nesse momento, meio que o meu microfone deu uma bugada, mas, resumidamente, eu consegui a fruta terremoto. Só que, como eu já tinha ela, eu dropei lá dentro do pilar. Inclusive, eu só dropo lá. E depois eu voltei a upar e comecei a upar naquela ilha que dropa os cacaos. Inclusive, eu peguei os 10 cacaos pra minha conta, porque quando eu pegar o cálice, eu não tenho problema nenhum. Basicamente, foi tudo o que eu fiz nesse tempinho. E aí, galera? Eu preciso voltar ali? Queimei que eu dei uma saídinha e voltei agora? Com licença, licença. Eu vou gastar uma fruta, velho. Porque dessa vez aqui vai vir aquela mítica, né? Olha lá, falei que vai vir a mítica, mano. Ah, não, velho. Que isso, velho. A mítica é essa daqui mesmo. Galera, eu acho que eu gastei toda a sorte dessa conta lá no Cia 1, velho. Ou será que no Cia 1 é onde sai fruta boba? Não é possível, mano. Eu sei que ninguém vai vir buscar essa fruta aqui, mas tá aqui dentro. O importante é que ela tá aí dentro. Aproveitar que tá de noite, eu vou ali também, né? Ali tem uma grande chance de a gente conseguir coisa boa. Momento pra ver se a gente vai ter sorte. Vai, por favor, coisa boa. Mano, tá quebrado. Tá quebrado esse aqui, tá quebrado. Eu nunca vou ter sorte nesse aqui, família. Tá quebrado, tá com defeito. Galera, eu lembrei de uma coisa, velho do céu. Pera aí. Antes de qualquer coisa... Nossa, eu demorei pra fazer esse aqui, velho. Eu acho que eu tenho que vir nesse negócio aqui, ó. Pera aí, o que aconteceu que eu fiz? Eu fiz um monte de coisa. Mano, olha só. O rei selado tá pedindo pra que eu vá na grande árvore, porque lá ele tá escondendo alguma coisa. Então vamos lá, né? Vamos ver o que tem por lá. Mano, ó. Eu sei como é que eu vou subir ali em cima. Eu vou usar isso daqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Primeira coisa, sobe. É isso. Hum, beleza. Subi aqui. Agora eu vou subir pra essa corlinha. Subi aqui. Agora eu tenho que... Nossa, família. Aqui vai ser difícil, hein? Eu vou ter que pular. Pular ali. Transformar de Buda e negociar. Meu Deus do céu, isso aqui vai ser difícil. Aí eu pulo com Buda. Pronto. Pronto. Aí, consegui subir. Subi no topo da grande árvore. Olha, dá pra ver o negócio ali do castelo assombrado é mais alto, família, do que a grande árvore. Mas tá bom, né? E tem isso daqui agora. O que que eu vou ganhar? Ah, eu fui teleportado. Por que que... Mano, eu conheci esse lugar, família. Óbvio que eu conheci esse lugar. Galera, isso daqui eu não tô preparado, mano. Esse lugar tem uma sensação antiga. Talvez você retorne. Devo retornar ao rei selado. Eu vou ter que voltar lá na pirâmide. Mas, praticamente, eu... Esse lugar aqui é onde eu vou liberar a raça V4. Só que eu não tô preparado pra isso ainda, família. Porque, olha só. Eu tenho que gerar essa alavanca aqui, ó. Pra conseguir essa engrenagem aqui é o maior sacrifício, mano. Mas eu tô ligado que vai abrir uma porta vinha. Mano, pegar a V4 vai ser uma tarefa complicada. Eu acho melhor eu upar pro level máximo. Logo depois me preocupo com isso. Basicamente, ele me falou que pra mim conseguir eu preciso da lua cheia. Porque lua cheia funciona melhor as coisas. Tá bom, né? Vamos upar. Vamos upar e ficar level máximo pra gente conseguir pegar essa raça V4 com mais tranquilidade. Ih, galera. Eu acho que eu consegui os 10 cacau, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Consegui. E eu preciso de 10 cacau pra invocar o Katakuri V2. Próxima missão. Próxima missão. Próxima missão. Próxima missão. É aonde vai passar uma missão? É aqui? Não, é na outra missão. Do outro lado aqui, ó. Pertinho. Próxima missão. Nossa, vai. Demorou muito, velho. Vou lá pra vocês, viu? Deus do céu, que demora. Eita, liberei um título. The Glorious. 2.400 level, família. Falta só cinquentinha. A próxima ilha é aquela que eu falei que eu mal sabia dela, mano. Vamos lá. Porque eu quero terminar esse level máximo logo. Próxima missão. Na verdade, é a última missão, velho. Nossa, velho. Que ansiedade. Hum, pirata se aproximando do castelo? Eu vou lá dessa vez. Ah, galera. Se eu tivesse com a hora full, ó. Eu poderia ver se esse carinha aqui tem uma hora legal, uma hora rara. Mas, infelizmente, a gente tem que esperar, né? Hum, acabou que eu ganhei. Fruta da fumaça. Ah, não foi muita coisa, não. Eu acho que eu até tenho essa fruta já. Mano, é o Johnny Cage. Mano, é o Johnny Cage do Mortal Kombat, família. É isso? Meu Deus do céu. O bicho tava bravo, só eu acho que ele tava um pouquinho bravo. Galera, eu peguei essa banana aqui. Só que tem outras coisas que eu quero pegar também. Aproveitando que eu peguei ela. Pera aí. Eu tenho que ir em algum lugar, mano. Eu acho que é lá, ó. Cheguei, cheguei aqui. É, eu tenho uma fruta pra pegar aqui, mano. Mas eu não tenho certeza se... Eu vou pegar as duas. Eu não sei se tem outra aqui. Eu acho que é só uma. Mas eu sei que uma delas tá bem aqui, ó. Peguei. Agora, a outra, eu tenho suspeitas que ela fica aqui em cima. Então, vamos lá ver se é isso mesmo. É, aparentemente, não é aqui. Eu vi uma foto aqui, galera, que fica perto de um prédio. Eu tenho esses prédios. Na verdade, tem vários prédios aqui, tá ligado? Só que tem cogumelos perto. Então, pode ser que seja ali, ó. Até que eu não precisei demorar tanto. Agora, eu vou ter que procurar um carinha nesses abacaxias aqui. E eu não lembro qual que é. Mas esse aqui não vai ser um problema, não. Esse carinha aqui, galera. Eu não sei se eu tô com o hack da observação level máximo. Mas se eu tiver, a gente vai descobrir agora. Vamos ver, vamos ver. Ah, mano, eu não tô, velho. Eu não tô. Será que eu não posso nem fazer os negócios, não? Infelizmente, eu ainda não tenho, família. Mas eu tenho as três frutas aqui. Eu já sei onde pegar elas, pelo menos. Mano, eu tô pensando aqui. Será que a gente tem que fazer o mix antes? Coelho, velho, porque eu não fiz o mix, né? E se você tiver, como fazer o mix? Vai que não tem como fazer o mix. Ah, eu tenho que derrotar o Capitulo Elefante. Ah, de boa, né? Vai ser tranquilo. Se eu for só isso, peraí. Nossa, outra coisa que eu percebi. Mano, o Capitulo Elefante tá me dando um dinheirão e um XPzão, velho. Beleza. Ó, agora eu falo com esse carinha aqui de novo. E agora eu tenho que procurar um tesouro, né? Eu acho que eu sei onde tá esse tesouro. Galera, eu acho que eu tenho que quebrar essa porta falsa aqui, ó. Só que, mano, eu não tenho... Deixa eu ver se a transformação quebra. Eu acho que a transformação... Ah, a transformação quebrou, tá de boa. A transformação do Buda quebra. Agora eu pego isso daqui e libero um monte de coisa. Meu Deus do céu. Beleza, o que eu peguei aqui? Ganhei um chapéu. É muito estranho, mano. É, até que ficou legalzinho no Goku. Vamos voltar lá, né? Pronto, agora eu falo com esse carinha aqui de novo. Aí, pronto. Ele me arrumou a fruteira. Só isso, né? Não preciso mais falar com ele. Agora vamos voltar lá naquele carinha do abacaxi. Fala que agora você consegue falar comigo? Não. Não adiantou muita coisa, não. Não adiantou, galera. Eu tenho que pegar o nível máximo do haki mesmo. Achei que eu já poderia simplesmente vir aqui e comprar uns negócios, mas não adianta. E pior que eu não sei que nível que tá meu haki. Vamos terminar de opar pro nível máximo, né? Galera, vamos ver o que esse chapéu de mosqueteira aqui dá pra nós de benefício, velho. Simplesmente ele me dá 12.5 mais de dano com espadas e ataques de espada. Diminui 12.5 o tempo dos ataques recarregar. Ah, esse é bom, mano. Então esse aqui quer dizer que o tempo aqui vai demorar menos, tá ligado? Mas eu ainda prefiro usar esse aqui, bem melhor. Galera, chegou finalmente a hora, velho. Só falta um carinha, eu já vou pegar o nível máximo, mano. Inclusive, ele tá ali embaixo, ó. É esse daqui, ó. Esse carinha aqui. Vamos lá, né? O papo é o nível máximo. Mano, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu quero finalizar você com o poder. Toma! Mano, olha isso, velho. Eu achei que ia ter um efeito especial, né? Que eu peguei o nível máximo. Vamos ver se meu haki é o pôr. Não, o haki não é o pôr. Mas olha isso, família. Level máximo. E aproveitando que a gente já tá no level máximo, já vou colocar isso daqui no máximo também. Pronto, velho. Agora a gente tem dois itens pra ataque. Level máximo. Eu não upei nada de soco porque eu não quero ficar com esse daqui. Depois eu posso trocar ele, tá ligado? Mas olha só, galera. Level máximo, mano. E olha o tanto de XP ainda que falta palpar. Mentira, não tem como palpar. Esse aqui é o máximo. É isso, família. É isso, galera. Galera, finalmente a gente tá aqui no level máximo. Tem muita coisa pra fazer ainda. Não acabou, velho. Ainda tem muita coisa pra fazer ainda. E aproveitar que tá de noite. Bora lá rezar e vamos ver se a gente vai ter sorte dessa vez. Esse é o momento da sorte, família. Esse é o momento da sorte. O que que eu faço, velho? Eu não tenho sorte nenhuma. Galera, depois de muito tempo, eu voltei aqui no Oceano 1, cara, mano. E uma coisa que eu reparei, velho. A diferença de distância de uma ele pro outro é ridiculamente perto, mano. É muito perto comparado ao Oceano 3, velho. Eu acho que eu fiquei acostumado, mano. Outra coisa também bem legal. Olha a diferença de dano que esses carinhas me dão, mano. Olha isso. Minha life nem mexe, mano. Esse aqui é uma forma de upar meu haki, praticamente. Porque, né? Vou upar meu haki tudo aqui. Galera, depois de muito tempo, a vingança vai ser concretizada com humilhação. Porque eu já me vinguei, praticamente. Mas dessa vez vai ser com humilhação, né? Não é grande salvo? Vamos ver o dano que ele me dá, velho. Ridículo. Ridículo. Você é tristemente ridículo. Deixa eu tirar meu haki aqui. Aí, ó. Talvez você arranca mais dano, ó. Ó, tem um carinha queira no pau, ó. Vai, carinha. Eu vou ter que ajudar esse carinha. Não tem como, mano. Olha isso, mano. Vai, carinha. Bate nele pra eu te ajudar. Bate nele. Bate nele. Você tem que bater nele. Eu acho que ele não vai pegar, né? Você não bate nele. Você tem que bater. Nossa. Vou bater nele com o pé aqui, ó. Pronto. Vai. Agora você consegue. Agora você consegue. Não é possível. Vai, mano. Falta pouquinho. Falta... Não corre, não. Ataca ele. Aí, isso. Vai, falta pouquinho. Ajuda. Vai, 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 vai. Olha ele mirando, mano. Olha ele mirando. Pronto. E olha o tanto de espéu que eu peguei do passo sombrio. O primeiro aqui do meu passo sombrio foi no salvo. É isso. Galera, eu preciso ver uma coisa. Eu preciso ver se o meu haki tá upado, mano. Olha o carinha aqui que derrotou o salvo aqui, ó. Galerinha, um tempo atrás eu vim nesse carinha aqui, ó. E ele tem um negocinho pra vender, só que ele é um pouco caro, tá vendo? É, basicamente é um item, só que me dá dano de box fruta. Só que agora eu tenho dinheiro de sobra. Então eu vou comprar aqui só pra mostrar pra vocês que item que ele é. Porque ele equipado, ele é bem bonito até, mano. Ainda mais com essa roupa toda. Olha o tanto que ficou bonito. Gostei. É legal. E no Buda também aparece ela. É, basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vamos continuar subindo. Galera, quanto tempo eu não vejo esse carinha, mano. Quanto tempo eu não vejo o Thunder God, mano. Eu acho que... Olha lá. Tem um carinha enfrentando ele agora. Pode... Ui, eu ganhei o bastão dele. Ah! Eu ainda ganhei o bastão dele, família. Meu Deus, mano. Deixa eu usar. Tá, vamos ver aqui. É... Quanto de XP falta pra pegar level máximo? Esse aqui foi o objetivo que eu vim até aqui, mano. Deixa eu ver. Eu tô com... Meu Deus do céu. Eu tô na metade agora. Eu achei que eu tava bem avançado, mas não. Eu tô na metade. Tá bom, né? Tem... Eu tenho que chegar esse aqui, número aqui, família, a 5 mil. E cada vez que eu esquivo, eu upo apenas um level. Então, tipo, é... Isso daqui, ó. Cada esquivada compra um. Eu tenho que fazer isso 2.400 vezes. É o objetivo pra mais rápido, né? Ah... Tenho que comprar um cutelo aqui, que eu não tinha comprado. Pronto, ó. Agora eu tenho uma espada chamada cutelo. É... Eu deixei muitas coisas... Muitos itens aqui de comprar nesse oceano aqui. Galera, no começo do vídeo... Ih, tem um bicho aqui, ó. Meu Deus do céu. Com a espada mais fraca do jogo, ele é fortinho. Olha. O meu cutelo com um bilhão de maestria de uma vez. Galera, pra quem viu o primeiro vídeo, é... Eu tive muita sorte com esse carinha aqui pra gerar fruta. Inclusive, eu achei alguns aqui. Eu quero ver se eu vou ter sorte de novo. Já que eu vou ter... Ah, falta alguns segundos ainda. Mano, eu... Eu tenho sorte de gerar fruta no exato momento. Parece que eu tô com um cronômetro aqui. Vamos ver o que esse carinha vai pegar, véi. Eu tô curioso. Pega uma fruta boa aí, meu filho. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nada com você. Vai, pega a fruta boa. Olha, ele pegou uma fruta do terremoto. Ah! Olha, que legal. Pera aí que eu tenho aqui. Aqui, ó. Fruta do terremoto. Olha, que legal, mano. Legal, mano. Que da hora. Ele pegou uma fruta que eu tinha, mano. Será que eu vou ter essa sorte também, família? Deixa eu ver aqui, véi. Eu tô curioso, mano. Pau com fruit. Ah, mano. Não peguei a... Não peguei uma fruta muito boa. A fruta com fruit eu acho que eu não tenho, hein? É, eu não tinha. É isso. Galera, eu tô com um cutela aqui e eu posso ganhar mais 30 de dano upando ele. Eu vou upar porque eu não tenho nada melhor pra fazer, literalmente. Deixa eu ver como é que tá o dano desse aqui agora. 975 de dano. 900 e pouco de dano. Vamos comparar com uma espada boa. Na verdade, não adianta só eu comparar com uma espada boa, né? Porque essa daqui tá com uma maestria no máximo. Tem que ser uma boa com maestria baixa. Pode ser essa daqui, ó. Não, pera aí. Eu vou pegar essa daqui. Tem que ser uma boa com maestria baixa. Olha lá. É, família. As espadas fazem uma diferença absurda. Não tem como, mano. Se pegar uma com maestria no máximo, é um tapa só se brincar. Aí, 2.300 de dano. Não, pera aí. Essa espada com maestria no máximo, com tudo forte, ela dá só isso de dano? Mano, ela é fraca, velho. Ei, tu bicho tá me atacando. Meu Deus do céu. Tem um cara de 10 milhões de balte aqui me atacando. Ai, 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 ai. Fugir, fugir. Cadê ele? Como é que eu faço pra sair dessa dimensão? Ai, 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 ai. Eu tô cego. Eu tô cego. O que tá acontecendo? Esse cara aqui é doceano 3. Meu Deus do céu. Mano do céu. O que tá acontecendo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. O cara é forte. Tem que admitir. O cara é forte. O cara tá com 10 milhões de balte. Não é à toa, né, família? Galera, eu vou ensinar uma coisa aqui pra vocês que eu acredito que vai ser de grande ajuda. E, assim, é interessante, mano. Mas é difícil de você conseguir o que eu vou mostrar. É uma espada. Ela é um pouco rara. Quase ninguém tem ela. Eu acredito que quase ninguém tem ela. Ou poucas pessoas sabem da existência dela, pelo que eu vi. Que é uma espada do ogro, né? Que acho que o nome dela é Coco. Alguma coisa assim. E eu consigo aquela espada bem aqui, mano. E eu queria muito tentar pegar essa espada. Porque, simplesmente, eu achava ela legal. Então, vamos lá. Vamos ver se eu vou ter sorte de pegar ela rápido, né, mano? Porque ela é um pouco cara. Primeira coisa. Eu tenho que entrar nesse negócio aqui. E, com esse carinha aqui, ele vai me vender por mil fragmentos um bagulho pra raid. Com esse negócio que eu comprei, eu vou ter que ir em cima desse negocinho aqui, ó, família. Porque aqui em cima tem uma portinha secreta. Que eu preciso lembrar onde tá essa portinha secreta, mano. Acho que é por aqui, ó. Nossa, é bem difícil de ver. Mas é aqui. Aí daqui, com o microchip na mão, eu clico aqui, né? É isso mesmo? Ah, aqui. Pronto, foi. Aí vai ter esse carinha aqui, ó. E aí eu tenho que dar o F4 nele. O que não é difícil com o nível atual que eu tô, tá ligado? É, ele não é tão fácil assim, não, velho. Tem que ficar esperto. Porque senão eu vou... Meu Deus do céu, que bagunça que ele faz, velho. Para de deportar. Para de fugir. Para de fugir. Vem cá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para quem enfrenta esse boss aqui no celular, é quase impossível, velho. Nossa, é muito difícil. Aí, pronto. Consegui um chapéu de zebra, mas, Deus do céu, eu não peguei a espada. Eu não tive tanta sorte, velho. Mas eu peguei um chapéu de zebra. Galera, esse boss aqui, ele é fácil no meu nível atual. Ele não dá tanto dano. Quanto mais pessoas, melhor. Então, eu chamo seus amigos. O problema aqui é que, tipo assim, a chance dele dropar a espada, se não me engano, é de 10%. Então, você tem que, pelo menos, derrotar ele 10 vezes. E ele é um pouco caro. Ele custa mil fragmentos, mano. Então, você tem que ter bastante fragmentos. E vai tentando. Você vai conseguir uma espada bem legal com esse carinha aqui. Galera, o chapéu de zebra que eu consegui lá no Oceano 2, ele acaba me dando 10% de poder na espada. 15% a menos de cooldown nos ataques. Ou seja, os ataques demoram 15% a menos de velocidade. E aumenta a minha energia e vida. É isso. Querendo ou não, mano, esse cachecol aqui é o melhor de tudo, velho. Porque ele aumenta muita coisa e essas coisas são todas boas, tá vendo? Vamos ver se agora eu vou ter sorte, família. Porque toda vez eu tenho azar nesse aqui, mano. Nada aconteceu. Eu não sei o porquê, mas tá bom, né? Galera, é o seguinte. Eu vou acabar precisando um pouco de sorte. Porque, tipo assim, pra gente conseguir o cálice. Pra spawnar o hippie Indra. Pra depois ter que correr pra cá na maior velocidade possível. Que, inclusive, mano. Eu vou até trocar o item aqui pro chapéu. Porque esse aqui me dá mais velocidade. E eu preciso disso, família. Pra chegar aqui nessa parte aqui o mais rápido possível. Quando o hippie Indra for ligado, tá ligado? Quando ele for revivido. Pra mim, entrar aqui, ó. Tem uma passagem secreta. E daqui, eu tenho que subir aqui pra fazer o maior rolê do mundo, mano. Não, pera aí. Não é aqui, não. Esse aqui é outro bug. Esqueci. Esse aqui é outro bug. É aqui mesmo. Aqui, ó. Quando o hippie Indra for revivido, família. Eu vou poder vir aqui e fazer isso daqui. Que vai me dropar um negócio aqui que eu vou pegar. Tá vendo isso aqui? Então, eu vou precisar fazer um rolê aqui, ó. Mas se eu não me engano, tem outra coisa pra fazer por aqui, mano. Mas eu não sei o que que é. Não lembro. Aqui, ó. Isso. Bem nesse lugar aqui, ó. Só que eu acho que aqui é um portal que fica aberto. Mas eu não tenho esse portal ainda. Eu não tô liberado esse portal. Por isso que tem que ter o hippie Indra vivo, tá ligado? Eu acredito que é alguma coisa assim, família. Eu preciso dar uma olhada. Mas antes, vamos voltar ali na Ilha da Tertaruga. Deixa eu ver uma coisa, galera. Tem um lugar aqui que eu preciso ir. Tem pessoal brigando ali. Mas eu não tô nem aí. Eu preciso ir num lugar que é isso daqui, inclusive. Conversando com esse carinha aqui, eu acho que é a partir daqui que começa a minha missão pra pegar as duas espadas, tá ligado? Eu ainda não tô pronto pra entrar lá. O que que eu preciso fazer pra entrar lá, mano? Aqui, galera. Eu não consigo entrar nessa porta aqui, véi. Eu acho que eu vou ter que ver um tutorial, mano. Porque eu não tô sabendo. Eu olhei nos tutoriais. Esquece de tudo que a gente falou sobre a katana dupla. Eu vou deixar pra quem ganha essa conta aqui. E que lembrando, mais uma vez, eu vou sortear essa conta pro pessoal do canal. Bem, é muita coisa, mano. Não vai dar pra fazer esse vídeo, véi. Eu já tô no último dia de gravação. E se eu levar mais um tempinho, mano, eu não vou conseguir postar o vídeo pra vocês. Vocês querem o vídeo, né? Então eu tenho que ter o meu horário. Mas dá tempo de, pelo menos, ir buscar a raça V4. Eu acredito, mano. Eu acredito que dá tempo de buscar a raça V4. Se eu tiver sorte, né? Porque também depende de sorte. Galera, pra pegar a katana dupla é um processo muito mais demorado, véi. E, mano, o pouco que eu vi já é muito mais difícil do que pegar uma raça V4, por exemplo. Então vamos ver se a gente vai ter sorte, né? Pelo menos uma coisa a gente pode fazer. Procurar elite boss. A gente pode ter a chance de pegar o cálice. E com o cálice a gente vai procurar o elite boss, no caso. Mano, esse bicho, ele tá aqui mesmo nessa ilha, mano? Será que eu olhei errado, não? Mano, cadê? Ele tá aqui, mano. Ele tá aqui em algum lugar, mas eu não tô achando. Mano, dizendo eles que vai ser o Katakuri V2. Será? Eu duvido, mas vou tentar, né? Tá bom, né, galera? Tão dizendo aqui que vai ser o Katakuri V2. Eu vou ajudar eles aqui um pouquinho. Vamos ver se vai ter sorte. Convidar geral aqui pro time. Pra não correr risco de eu acabar dando dano neles sem querer, né? Como eu sou Buda, mano. Buda acerta todo mundo. Mano, por que eu tô com a impressão que não é, véi? Eu tô com uma certa impressão de que não é. Eu sempre dou azar com isso daqui. Ah, lá não é, mano. Infelizmente não é de novo. Acho que nem vale a pena ficar atacando, véi. Ah, não. Ah, véi, já tô aqui. Eu vou ajudar, né? Fazer o quê? É, galera. Infelizmente não foi o Katakuri V2. Galera, agora a gente tá no nível alto e é lua cheia. Então eu vou fazer um negócio aqui que eu nem sei se vai dar certo. Literalmente, porque eu nunca fiz isso aqui, mano. E eu nunca vi tutorial também. O que que vai acontecer? Muito bem. É isso? Deixa eu tentar arrasar de novo. Eu acho que é isso. Ué, véi, só apareceu muito bem. Galera, a noite já acabou, já ficou de dia. Eu não tenho certeza, mas eu acho que pra contar ali a lápide, eu preciso ter, tipo, 500 ossos mais 250 ectoplasma, tá ligado? E mais um monte de coisa. E vai aparecer, tipo, um puzzle. Olha, esse lugar aqui mudou. Não era assim, não? Talvez, talvez a missão contou, véi. Tá, a missão aqui é o seguinte. Eu tenho que eliminar todos os zumbis de uma só vez. Tipo, não pode ser ataque diferente. Tem que ser de uma só vez. Eu vou tentar isso agora. Mano, já vi que deu errado aqui já, véi. Os zumbis pararam de me seguir. É meio complicadinha essa missão, mano. Todos eles têm que vir igual, mano. Não pode mudar nada. Agora que todos eles estão juntos, é só chegar aqui, ó. Opa, foi. Deu certo, família. Deu certo. A primeira missão aqui já foi. Mas eu acho que conta tudo, tá ligado? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou clicar aqui, ó. Foi? Clicou não? Clica. Clica. Não tá querendo clicar. Ué, ué, mano. Será que eu só posso clicar de noite, mano? Eu tô clicando, mas não vai, não acontece nada. Ela tinha que ficar branca. Mano, eu fiz a outra missão lá de dia e essa daqui não tá contando, véi. Eu acho que só pode fazer noite de lua cheia. Galera, eu mudei de servidor e as lápides ainda estão aqui. Ou seja, tá contando. Tá de noite, mas não é lua cheia. Vamos tentar ver se vai dar certo aqui. Aqui tem 5, aqui tem 7. Deixa eu clicar. Não ficou branca. É, véi, não vai contar. É noite de lua cheia, não tem como. Aí, lua cheia no começo da noite, família. Eu acho que aqui eu vou conseguir, hein. Mano, a placa não tá ficando branca, véi. Não tá ficando branca. Ué, não sei por que que tá dando errado, família. Ah, mano, por que que não tá indo? Eu cliquei aqui, galera, nas placas aqui, mesmo sem mudar a cor delas e não aconteceu nada. Então, ou tá bugado ou porque tem hack no servidor, não sei, mano. Galera, eu vou te ensinar como é que... O que vocês fazem quando vocês verem um hacker na partida, tipo esse daqui, ó. Atrapalhando literalmente tudo que você tá fazendo. Primeira coisa, você vai procurar ele aqui, ó. Esse link aqui, ó, você vem aqui e denunciar por... Você vai colocar aqui, ó, trapaceando, usando o hacker na partida. E enviar, pronto. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Aí, uma hora ou outra, ele vai tomar vã. Nesse servidor aqui, eu troquei esse servidor e ela ficou branca. Por quê, mano? Não entendi, véi. Olha, nem eu era o cheio, mano. Mas dessa vez funcionou. Aí, foi mais uma, mano. Nossa, véi. Agora essa portinha aqui abre e eu falo com esse carinha aqui, família. Beleza, beleza, beleza. O que que ele vai fazer agora? Agora, sumiu o fantasma. Meu Deus do céu, sumiu o fantasma. Agora eu só preciso desse aqui. E aqui embaixo... Nossa, tem outro hack. Na verdade, tem dois hacks. Olha lá, um hack aqui, um hack. O que que tá acontecendo com esse jogo, véi? Aí, aqui, eu tenho que colocar esse aqui de acordo com o que tá lá no negócio, né, mano? Beleza. Vai ficar assim. Boa, pronto. Terminei. O próximo aqui, agora, eu meio que buguei. Mas eu acho que tem que colocar assim, ó. Por exemplo, tá vendo aqueles canos ali? Então, eu vou trocar aqui a cor aqui de acordo com os canos. Então, aqui é azul. Aí, nesse aqui é outro preto. Aqui vai ser o verde. Aqui vai ser preto de novo. Aqui vai ser vermelho. Aqui vai ser preto. E aqui, azul. Né? Pronto. É, só isso. Acabei. Aí, mano. Não precisa tá a lua cheia. Nem precisa tá de noite, ó. Eu terminei. Já tá de dia, já. Há muito tempo. Quando eu fizer tudo isso aqui, galera. Todo esse roleplay. Eu vou liberar esse NPCzinho aqui, ó. E aqui, ele vai me falar o que eu preciso pra conseguir a sua guitarra. E eu preciso de 500 ossos. 250 ectoplasma. E um fragmento escuro, tá ligado? E custará 5 mil. Eu tô bem de boa de dinheiro, tá ligado? Só que tá faltando material, mano. Pra me formar, não adianta. Eu preciso de servidor privado por causa daquilo ali, ó. Como eu falei pra vocês. Toda vez que vocês viram um hacker. Vocês abrem aqui. Procura o nick dele certinho. Não olha o nick errado, não, hein. É esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui tá com hack. Esse aqui tá com hack. Os dois tá igual, mano. Eu nem vou lá no Katakura porque eu sei que é hack. Eu nem vou lá porque eu sei que é hack. Então, esse aqui tá com hack. Esse aqui tá com hack. E esse daqui tá com hack. Se brincar, tem até mais outro. Eu vou denunciar todos eles. É isso, galera. Eu vou ficar farmando aqui os 500 ossos aqui. Pra terminar, eu volto aqui pra gente farmar os 500 ectoplasma ainda. Querendo ou não, pro próximo item, a gente vai ter que voltar no CA2. Tô aqui no CA2. Aproveitando que eu tô aqui. Deixa eu testar uma coisa. Eu acho que já deu tempo já, hein. Pegar aqueles ossos lá demorou bastante, mano. Cadê? Fruta da prata, mano. Finalmente veio uma coisa boa, velho. Demorou, mas veio. Muito bom, mano. Deixa eu guardar aqui. É fruta mítica. Quase mítica, né? Vai começar, família. A farmação. Eu só não sei qual deles dropa mais. Só espero que não demore muito. Mas eu acho que eu sei qual que dropa mais. Eu pensei aqui agora. Eu acho que esse de cima aqui, ó. É aí, ó. Dropou um já. Pra facilitar a minha vida, dei uma bugada aqui no bastão. Aí eu consigo atacar de longe mesmo estando pequeno. Aí eu consigo passar nas portas tranquilamente sem ser um Buda, mano. Nossa, a melhor coisa aí que eu fiz, é. Aprendi isso aqui bem depois do que eu precisava. Beleza. Consegui, família. Olha, e bem no finalzinho, olha quem chegou ali. O capitão. Galera, só pra não perder o costume, eu vou sacudir esse capitão aqui na porrada. Eita, peguei um Nighthead, um título desbloqueado. Eu não tinha... Nossa, mano, ele me dá 10 ectoplasma, mano. Se eu soubesse disso. Mas tá bom, sacudido na porrada. Vambora. Galera, acredito que tá tudo pronto. Agora é só descer lá embaixo e pegar a minha soul guitarra, velho. Tudo pronto? Tá faltando material? O que é que tá faltando? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver o que é que tá faltando. 230? Como assim 230? Eu peguei 250, velho. Tá faltando ectoplasma. Ah, não. Eu vou ter que voltar no Cia 1, 2 de novo. Eu tô há tanto tempo lá no Cia 2, família? Olha só. Falta... Mano, eu fiquei mais de uma hora farmando o negócio lá, velho. Mais de uma hora, velho. Enquanto o tempo passa pra agachar uma fruta novamente, eu entrei na loja e decidi comprar um novo drip aqui pro meu personagem que eu tava querendo muito. Já que eu cheguei aqui no level full e eu tô realmente muito full, eu quero muito evoluir aqui a minha skin pro Super Saiyajin 2. E tem uns itens meio legais aqui que eu vou deixar no vídeo que eu tô comprando. Fica muito legal. Só achei meio paia porque a aura que eu comprei, a aura de fogo que fica em volta do personagem, não tá aparecendo dentro do jogo. Eu não sei o motivo, então deixa nos comentários aí se você sabe o motivo disso. Bom, olha o jeito que ficou toda a minha roupa. Ficou muito legal. Galera, hora da prova, mano. Vamos ver se a gente tá com sorte. Antes da gente fechar aqui, vai uma fruta mítica só pra fechar o vídeo, por favor, velho. Fruta da borracha. Ah, eu já tenho a fruta da borracha. Mas tudo bem, família. A gente tentou, tentou. A gente conseguiu algumas frutas muito boas. Inclusive, não se esqueça, família. Se você encontrar uma fruta aqui dentro, sabe que foi o Rubio Caíne que deixou, hein. Galera, deu muito trabalho chegar até aqui, mano. E eu não conseguiria fazer isso tudo sem vocês, mano. Então, deixa o like no vídeo se você curtiu, mano, nessa jornada até aqui. Foi muito difícil cada detalhe, velho. Eu upei até o level máximo, eu ainda consegui algumas frutas. E olha o meu drip, mano. Como eu tô incrivelmente top, velho. Como o Goku Super Saiyajin 2. Eu escolhi a skin do Goku Super Saiyajin, mano. Porque é o meu anime favorito. E eu acredito que quem ganhar essa conta, velho, vai gostar também do drip, mano. Que tá muito bonito. Inclusive, falando em ganhar a conta, família. Eu vou falar pra vocês como vocês vão fazer pra participar do sorteio dessa conta aqui, mano. Inclusive, pode ter mais de uma conta. Ó, galera. Agora o segredo é o seguinte. Eu vou fazer uma foto aqui do jogo aqui com o meu boneco. E eu vou postar lá na minha rede social que tá aparecendo aí na tela, mano. E lá vocês vão se inscrever pro sorteio que eu vou fazer dia 12 de outubro, mano. É, eu sei que vai demorar um pouquinho, mas vai dar tempo de todo mundo se inscrever, entendeu? E ainda porque eu vou lançar mais um vídeo aqui dessa conta no canal. E aí vai ter mais chance de mais pessoas se inscrever e vai dar mais tempo. Então, dia 12 de outubro eu vou dar essa conta pra alguém. Mas não para por aí, família. Vocês têm a chance de ganhar, além dessa conta, mais 5 mil Robux. E além de o seu amigo também que joga com você, pode ganhar outra conta level full, família. Outra conta level full pra você jogar com o seu amigo, tá ligado? Então, segue as dicas lá. Não se esqueça de ler a descrição da foto também, que lá tá todas as regras. Você precisa saber. E as regras são importantes pra você não acabar errando e você participar de fato do sorteio dessa conta, mano. Você pode ter a chance de ter essa conta e seu amigo tem que ganhar outra conta também, tá ligado? Então, tipo assim, mano, dá uma lida boa nas regras lá. Tá tudo escritinho. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado desse vídeo, mano. Então, clica lá e bora, família. Então, muito obrigado pra você que ficou assistindo até aqui, família. Essa jornada inteira, mano. Foi muito difícil chegar até aqui, mas foi. Mas valeu muito a pena, porque além de level máximo, eu tô muito poderoso, velho. Muito poderoso. Então, deixa o like se você curtiu. Assista os outros vídeos, se você não assistiu. Do level 0 aos 700 e dos 700 aos 1500 também, que eu fui feito pra chegar onde eu tô aqui agora, tá ligado? Se inscreva no canal, que eu sei que você não é inscrito, porque senão o Super Saiyan Goku vai atrás de você, mano. Se inscreve no canal. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo, família. É nóis e eu fui.